Vai ter que fechar o jogo. Eu apertei ESC, meu jogo tá funcionando, mas escureceu, ficou meio... É, não, mas relaxa, vai resolver logo mesmo. Volta pra casinha e aperta a barra de spa. Tá sufilmado aqui também, tá sufilmado aqui também. Não é só dar ESC de novo? Ou vocês vão jogar de G5? Não, não vai, não vai, tá sufilmado não. Eu dei pronto, se os 6 estão pronto... Boa, ah, zero tá sufilmado, cara. Mano, tá com... Tá colocado um G5 aqui. Dá ESC, dá ESC. Mano, mas tá com G5 meu jogo, Pedro Alain. Ai, você tá ligado que G5 é proibido, né? Aí, é isso, Zero, cancela, cancela. Aí, porra, vambora. Mano, arranquei o sufilmado. Você tá ligado que se a polícia vê esse G5 na live, eles param o carro, né? Pior que o meu carro tem G5. É pra minha segurança, não sou... Ô, Zero, você consegue aumentar o som do seu jogo? No seu PC, que tá mó baixinho. Consigo, tá aumentando, Matheus. Deixa eu só fazer o final, mais e gate. Ô, chuva! Nunca ouvi terno. Terno. Terno? Nossa, eu acho que eu jogo tanto termo que eu esqueci como é que fala. É o terno, é uma banda, não é? Boa, hein? Boa, eu sempre nas canelas. Não tem como tá aumentando, né, Zero? Ô, Mat, eu vou fazer um comentário agora voado aqui, ver se você tá concordando comigo. Lembra que Falgaz, aquela febre que teve na época que eu jogava? E a gente falava que o jogo ia morrer? Por causa dos servidores que eram muito ruins. Lembra? A gente perdia a diversão, perdia a timing, perdia várias fitas. Por conta do caralho, velho. O som mesmo, aumentar um pouquinho, o que é Zero? Não tem como tá aumentando agora, tem que entrar no jogo e aumentar pelo jogo. Nossa, montanhos, olha. Tipo assim, tá rolando. Então, mas, Mat, não tem um menu no qual eu consigo... Não, é in-game, é in-game. Tem sim, tem sim. Não, tem... Tem. Caralho, eu nunca joguei esse mapa, tá? É novo, lançou hoje. Óbvio que você nunca jogou. Ah, então é por isso que tá crachando o servidor, gente. É, ué, o jogo ficou de graça hoje. Tá muito baixo, até pra mim tá baixo, Mat. Qual que acelera, gente? Ele virou... O jogo virou free to play hoje, Zero. Qual que acelera? Mat, qual que dá o dash, bolinha? Qual que acelera, gente? Quadrado, quadrado, quadrado. Esse cara, mano. É quadrado, quadrado, quadrado. Esse mapa é bom, tá? Você pega o boost, filho. Sabe que nem o carro da Hot Wheels. Tô boni ropando, boni ropei. Mano, até parece que é o meu jogo esse som. Tá legal até. Assim, tirando o fato de que tá muito baixo, mas tá funcionando bem, Zero. Já vou tá aumentando daqui a pouco. Só passar isso aqui. Vai tranquilo, vai tranquilo, vai tranquilo. Tá grátis na Epic, Chad. Tá de graça na Epic. E na Steam, não? Aqui eu pai passou, tá? Na Steam não tem mais. Ué, e eu tô jogando na Steam como? É porque você comprou na Steam. Zero, boi no máximo. Ah, cara. Ah, mano, eu fui por, cara. Põe no máximo e aba... É isso. É isso, é isso. Não, não tá no volume. Esse era o meu boneco, como é que tá o nome? Não, Zero, não sei mesmo, não. Ele tá de pochete. Eu não consigo. Como é que tá me vendo, Mount? Calma, in-game, in-game. No meio do mapa. Eu fui, tem S e a Steam. Você falou, não sai, caralho. Tá. É o que você saiu do jogo. Para, Zero. Eu vou perder o spawn, vou perder o spawn para aumentar o volume. Você garante passar, tá? Vamos ver o que Gameplay é. Ah, tá suave, tá suave. Eu descobri esse. Não, 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 não. O telão, ele pergunta as paradas. Sim, eu sei. É uma merda, não sei contar. Tá free para o Playstation também. E para o Playstation 4 e 5. E a Xbox, se duvidar. Se duvidar, até na geladeira tá tocando agora. Ah, Samsung? Você já chama essa geladeira com o tablet na frente? Não. O problema é que geladeira é um negócio que você troca de quando em quanto tempo. Então, eventualmente, o tablet vai ficar veio, né? Ô, Mat, mas eu não penso em trocar minha geladeira com menos de 10 anos com todos os meus. Então, o tablet também. Ah, ele quis dizer que o tablet vai ficar veio. É. Foi a frase. Foi literalmente a frase que ele falou. Zero. Ah, não tô jogando. Relaxa, eu te falo qual que é. Boa, mas... Me fala também. Boa, Zero. Aqui nós estamos jogando, Mat. Aqui estamos jogando demais. Três bananas. Três bananas e uma grapefruit. O que eu faço aqui, molecada? Vê o que ele vai pedir, ó. Calma. Olha pro telão. Sobe aqui e abre no telão. Ah, já manjei qual a mapa é. Não é o mesmo, não é o mesmo. Não é o mesmo. Olha pro telão. Não, não é ainda. Três bananas. Três bananas. 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 Adoro. Odeio bananas. Olha que pitadinho do pinguim. Nice. Porra, Zero. Estamos ouvindo o jogo agora, cara. Aonde que ele vai dar lá, hein? Esse daqui devem matar os cabas. Deve matar os cabas. Olha, ó. Um coco, dois coco, três, quatro cocos, duas peras. Quatro coco, duas peras, uma banana. E uma banana. Quatro coco, duas peras, uma banana. Quatro coco, duas peras, uma banana. Quatro coco, duas peras, uma banana. Eu vou matar um cabo. Eu vou matar um cabo. Vou matar um cabo à toa. Duas bananas e uma pera. Que som é esse? Matos, mas o que eu faço agora? Agora sobe no negócio e ele vai te perguntar qual. Eu vou matar um cabo aqui, tá? Quatro coco. Se me permite. Quatro coco. Quatro coco, 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 coco. Quatro coco. Vou matar um cabo aqui, vou matar um cabo. Vou matar um cabo. Entendi, entendi, entendi. Quase matei o molde, quase matei o molde. Eu vi, eu vi, eu vi. E agora, Matos Ares? De novo, de novo. Ó, um, dois frutas do conde, quatro frutas do conde, uma... Uma... Uma rosca, uma porca, duas porcas, uma uva, dois coco, três coco. Três coco, quatro frutas do conde, três coco, duas porcas e uma uva. Duas uvas, tem duas uvas. Duas uvas, tem duas uvas. Duas porcas, três coco, duas porcas. Quatro frutas do conde. Duas feira. Duas porcas, uva, 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 uva. Ué, mas e a porca? Tô entendendo, Matos Ares. Tô matificando, vambora, vambora. Max, é que eu não entendi, você vai ter que guiar eu nesse aqui, é o segueno. Tá bom, tá bom, fica tranquilo. Vocês só tem que descobrir os mapas, era, porque tem muito mapa novo, tá ligado? Tem que chegar na final. Mano, eu tô tão feliz que eu tô ouvindo o jogo, eu tô fingindo que tá acontecendo. Mas olha aqui, chat, ó. É isso mesmo. Aí eu venho aqui, ó. Amizade. Muto aqui, ó. Eu tenho que arrumar isso até amanhã, mano. Mano, e esses lepão rolam no carro? Não, eles têm que arrumar isso daí até amanhã, não é você. É mesmo, é mesmo. É verdade. Ó, mano, na pior, né? Faz desse jeito aqui. É, é, na pior. Não tá ruim. É só em game que às vezes você bate nos negócios que eu não bati, aí do nada faz um som, do nada, tá ligado? Isso é um problema. Mas agora, se eu morrer e te expectar, vai ser o seu som. Vai mesmo. É verdade. Zero, esse aqui é só passar por dentro das bolinhas. Esse aqui é o aula, esse aqui é o aula. Ele tá realmente comemorando, mano. Deixa que o pai desenrola, tá? Cara, onde que esse barulho é um uon, mano? Não é, né? Não é, não é. Olha o dourado, olha o dourado. Dourado não é um peixe? O que quer dizer as engrenagens no céu? O que? Não dá pra fazer uma fita. Que engrenagem no céu, Zero? Dourado é um peixe. As rosca? As bolas? Os anéis? Nossa, dá pra passar um no anel? Sim. Aí deu ruim pra mim aqui já, tá? Não passa em nenhum. É, cara, aqui já foi, tá? Esse mapa não tá valendo aqui, não. Não, Zero, fica tranquilo. É tempo, é tempo. Eu tô com dois só, tá ligado? É o time todo que é FAO, o anel? Não, só você, é individual, meu Deus do céu. Aí fudeu pra mim aqui, tá? Primeiro anel agora. Eu tô com um também, só. Meu Deus, gente, aqui virou um problema. Tô com dois. Ai, dá pra segurar na beirolinha do anel uma outra hora? Não. Não. Aqui é meu, tá? Isso aqui é meu. Perceba, luva de pedreiro. Sim. Vocês viram que agora tem o hot dog vegetariano? Como assim? Aí sim, not dog. É sério? É sério? Not dog? Ó, da hora a referência, hein? Da hora mesmo. Douradinho, seu pai? Vou deixar pra você, vou deixar pra você. Tive que pegar porque eu queria pegar. Ai! Tá certo, tá certo, tá certo, tá certo. Não consegui, não consegui também, o cara pegou. Tô muito ruim nesse mapa, mano. Ó, vai, vou colocar uma aqui em cima, Montressório. Ó, vou colocar uma bosta. Pedro, olha, aqui nós não passamos não, tá? Montressório vai estar passando pra vocês, então. Mano, a gente tem que focar em pra final, tá? Porque final, cada jogador na final dá um ponto. Então se os quatro vão pra final... Não, filha da puta! It was not my intention, my friend. Não tem problema. Calma aí. Eu sou muito ruim nesse daqui, cara. Seguraram eu no Douradola. Mano, eu ia pegar o Douradola. Fui eu, fui eu. Nossa, Pedro, nós era fechadão, não é dói. Ai, eu peguei, não dava pra deixar pra seis, mano. Mano, mais um eu consigo classificar. Ai, tô batendo. Mais dois, mais dois. Tô vendo o Douradola, vamos pegar. O caba vai pegar. Olha lá, o somzinho do jogo do zero. Agora tá certo com o seu personagem, que eu tô te telando, Zé. Vai zero, mais um só, zero. Mais um aí, vai zero. Deixe! Ai! Zero. Nossa. Não, mas eu, Montressório, eu demorei uns 15 segundos pra pegar o primeiro anel. Agora eu tô ligado. Mas você pegou ligeiro os próximos. Lê, obrigado pelos três meses. Belkis, obrigado pelos treze. Nat, obrigado pelos quinze. E tá ingerindo, obrigado pelos zimbits. Bom dia, caralho. Como é que tamo? André, sabe? Obrigado por mais um meizinho. Manoluz, obrigado pelos cinco. Pedro, obrigado pelos seis. Laves, obrigado pelos oito. A criança nasceu mais cedo. Nossa, isso é um problema. Vai ter que deixar na incubadora mais um meizinho. Mas a gente decidiu não. Obrigado um ano. Sofia, pelos um ano, caralho. Biel, obrigado pelos quatro. Zoomzinho, obrigado pelos cinco. Tamo junto, molecada. Pera aí. Zero. Semezinho no jogo. Semezinho no jogo. Semezinho no jogo. Semezinho no jogo. Nossa, eu consegui pegar o dourado no último segundo, tá? Tem risco de eu ter feito uma fita que vai sacrificar o que você tá acontecendo. Tá ouvindo o som? Tô. Já é. É porque o som passa pro Discord antes ou não? Isso, antes de passar pra gorjelé. Gente, que legal. Agora baixou o som do jogo pra mim e o Maldito tá ouvindo altão. É isso, é isso, é isso. Eu faço isso na live. A música pra mim é... Eu não ouço quase nada da música e na live tá lá torando a musicona. O nome é o Camarinha, o porno. Isso. Quer que eu mato o Not... Esse é o NotDog? Não, esse é o HotDog Dourados. Ah, tá. Quem que é esse feio aqui? Sou eu, sou eu. Ah, tá. É da pochete. O que você faz agora? Ah, é só ficar... Ah, tô ligado. Só, é. Não, não, não. Mas presta atenção que as coisas mudaram. Que mudaram. The Game Has Changed, né? Eu quero matar um cara, mano. Eu não vou matar algum cabo. Pronto. É só isso. Não tem mais jeito. Acabou. Boa sorte. Não tenho o que dizer. São só palavras. Tudo que eu sinto. Não mudará. Tudo que quer me dar. Nossa senhora. Ó, presta atenção, Zé. Ó, ó. Olha o carro, mãe, errando ali outra, né? Vai vir, ó. Não vai... Parece que tá igual. É, não tá vindo o outro. Som. Que lindo. Ai, ai, aqui eu fui. Nunca. Que lindo, tão chorando aqui. Ah, mano. Tá igual esse aqui, hein? Tá o antigo, parece. Não tá mais aquele que vem os andares. Puta, aqui é um problema, tá? É. Não vem os andares. Vamos fazer, Rakim. Meu amor. Meu amor. O amor. Rakim não chegou. O que é que vamos fazer, Rakim? Rakim. Rakim. Eu tô louco! Eu sou tão louco, não. O que vamos fazer? Nossa. Tem que ir com barra aí e não. Aqui não chegou. O que é que vamos fazer, Rakim? Meu amor. Nossa! Rald final, tá? Rald final. Fica em cima do anal, que é torno de piso para conquistar a coroa. Os caras não tem a vergonha na cara de botar escrito anal giratório no meio do jogo de criança. Ah, é? Fica em cima do anal giratório. Esse TG2 tem. Fica em cima do anal giratório. E o Lego Harry Potter tá menos 150 com no Switch. Você compra e ganha dinheiro. 600% de desconto. É. Não entendi como é que funciona na real. Eu entendi. Que isso? Eu entendi. É o zé colmeia rotativo. É o zé colmeia rotativo. O negócio é tentar quebrar a colmeia. Meu Deus. Não é não. Gente. Cara, esse daqui tem um milho mais. Pica de milho gigante. Ah, Malty. Mentira isso, né? Minha voz. Como é que você não entendeu o que aconteceu comigo? Eu entendi isso, Pedro. Mano, eu fui tentar achar um meta. Pedro, corre um pouco mais? É. Não consegui, não consegui. Por que eu não consegui? Eu tava indo pra frente? Não sei como eu quitar e puxar todo mundo no lobby. Mano, por que eu tô assim? Ah, que susto. Sair na partida, parar de assistir e coletar suas recompensas. Ok. E o Travis Scott que tá indo do palco? Cadê a Isa? Não ia jogar com nós, não? Yeah. Ia. Tadinha. Ela tá com a voz toda... Ah, ela falou. Ah, é mesmo. Tá com desconto 250. Era 250. Ah, eu achei que tava... Porra, até ganhava dinheiro pra comprar esse jogo. Yeah. É assim que ele cai. Ele vai indo embora do microfone. E aí? Não, gente. Claro que não, porra. Ô, você sabia que a banda que você adora Radiohead só tem esse nome por causa de uma música do Chico Buarque? É cabeça de rádio. Em 1900 e bolinha, Chico lançou uma música que falava sobre uma rádio cabeça. O vocalista do Talking Heads, que adorava a música brasileira, ouviu e lançou a música Radiohead. Cinco anos depois, a banda On a Friday, que você sabe que era o Radiohead antigo, tava usando um nome novo e escolheu o nome Radiohead. Portanto, o nome só existe por conta do Chico Buarque. Então, cara, On a Friday é porque eles se encontravam toda sexta pra tocar. Mano, então você tá dizendo pra mim que tem o lance do... Mano, você tá tipo... Talking Heads... Talking Heads é Psycho Killer, né? Psycho Killer... Esquecei... Como é que você comprou o Porchat? Na loja. Não tem pra mim. Lá embaixo, desce tudo. Loja de itens, itens por créditos. E o óculos? Ah, eu tenho sim! Aí, a Porchat. Mas a Porchat e o óculos sobre o Anselido topar todo mundo? Sim. Ah, que bosta, então eu vou montar por um... Então tira, né? Não, porra. Eu acho que... Você agride Porchat. Bora. De zero no alt-tab. Não, bora não. Calma aí que agora eu tô equipando o outfit clássico. De zero no alt-tab. De zero no alt-tab, né? Fudeu comigo, muito louco. Fudeu comigo, mas já resolveu. Fall Guys há dois anos, três anos atrás. Hã? É um clipe de Fall Guys do Muito Louco me trolando há três anos, dois anos atrás. Ah tá, ah tá, ah tá. Já ouviu o Terno? Não. Mostra pra eles, zero no alt-tab, ah, zero, você não conhece a Karen Gomes. Conheço? Não, a Karen Gomes é o seguinte. Se conhece sim, o que é que ela faz da vida? Me fala? É. Ah, a pessoa totalmente pra frente aí. Estudante de medicina, tá? Cabeça positiva pra caralho é, então. Tô ligado. Mano, o Karen Gomes... Quer explicar, Pedrola? Você acha que dá pra explicar ou não? Eu fui explicar esses dias e eu falei que ela era médica, mano. Eu não sei. Mano, o Karen Gomes é uma menina do meu chat. que ela não era sub e ela desbloqueou um emote com um ponto, sabe? Sei. É o meu emote, chama Mount Folia, que é a logo da Fúria. E ela não só desbloqueou o emote, mas como ela colocou uma mãozinha embaixo do emote. E aí toda a mensagem dela, ela começava usando esse emote. Então toda a mensagem dela, sem exceção, ela começa com Fúria com a mãozinha embaixo, assim, tipo, pensando. Fica bem mais fácil pra você saber quem que é ela, não é? Não é ruim isso não, tá? Só que, mano, só que aí... Ela se destacava na multidão, com outros olhos. Só que aí começou a criar um... Ela começou a criar uma fanbase no chat das pessoas que adotaram isso, entendeu? E aí a gente... Ela não prometeu nada. Depois a gente foi descobrir que ela é estudante de medicina e os caralho. E não sei o que, não sei o que lá. E pá, e zais. E começou a falar de uns bagulhos. E é isso, na real. E a Karen Gomes... Ela tava falando de maconha um dia. E aí ela tava no meio da conversa. É isso. Nossa, Pedrola, por favor. Mais uma vez, eu vou pedir pra você fazer um resumo da diferença entre o álcool... Sabe a diferença do álcool e da maconha, Zé? Por que o álcool é legalizado e a... Por que que o álcool... Por que que tá certo em proibir a maconha e o álcool tá tranquilo? Como é que é a pergunta? Calma aí que eu não tô preparado. Para de novo? Fala de novo, fala de novo. Por que que é tranquilo liberar o álcool e proibir a maconha? Por que que o álcool é liberado e a maconha, não? O Pedrola vai explicar aí agora. É sobre o comportamento, tá? É sobre o comportamento. Das pessoas, certo? Como que o Caba se comporta quando ele bebe muito? Faz merda. Faz merda. E o Caba da... Não, faz merda. Sai. Diz o Pedrola. Eita, caralho. Diz o Pedrola que ele sai, dirige bêbado. Bate na mulher. Diz o carro, não sei o que, vai na balada e briga com o outro. Mas até aí tá suave, né? Porque o maconheiro, puta que pariu. O maconheiro é muito pior, ó Zero. Ah é? Muito pior. O que que é? Ele fuma, aí ele... Primeiro que ele vai ficar com preguiça, né? De fazer um bagulho. Aí ele vai sentar no sofá, vai pedir três lanches. Porque ele tá laricado. Porque ele tá laricado. Aí ele vai esquecer que ele pediu o lanche. Vai chegar o lanche na casa dele. Você vai comer metade do lanche e vai dormir. O que é muito pior que bater o carro e foder tudo. É foda, né cara? É foda, é foda. É de três lanches no cabana burger. Come metade. Aí ele come metade e dorme. Come metade e dorme com o lanche na barriga, poeta. Onde já se viu? Onde já se viu esse tipo de comportamento? Você tá louco? Meu Deus do céu. Tinha que levar preso esses caras. Eu sempre fui o cara que defendeu assim, né? Porra. Mas agora vendo desse ângulo, você vê que... Você já entende o motivo, né? É foda, mano. É um absurdo. É muito bom isso. Ai, mano. Já pedi pra minha mãe esquentar, esfirra e dormir. Mano, pior que eu tenho esse negócio. Às vezes quando eu peço lanche de madrugada, eu... Mano, o lanche demora, eu falo, tá bom, eu vou deitar ali na cama e esperar. Aí eu acordo com o porteiro me ligando. É óbvio. Onde já se viu? Tá vendo? É foda, cara. E a Karen Gomes disse, Mount Folia, kkkkkk. Já fiz muito, é foda. Mas é Mount Folia. Sabe o que ele anda no lugar e ele fala? Eu não consigo opinar sobre isso. Entendi, entendi. Desaventado. Eu falhei na última. Ah, não passei. Precisa da vivência, né? É, hein, pô. É aquela fita, sabe, dos outros que não... Grama do vizinho mais veiro um pouco. Isso mesmo. Isso mesmo. Né, cara, esse mapa aqui, qual que é a fita? Pula aqui no giradão do... E sai pra frente. Tem uns mapas, ô Zero? Que aí eu vou te ensinar o segredo do Fall Guys, tá? Ai, né, filha da puta. Ir pra frente é o cacete, cair da ribanceira. Parabéns, Pedrola. Tá vendo como não funciona a sua teoria? Gente, o que eu faço? Tem como pular no ar? Pra frente. Vai no girador, fica voando no ar e aí você passa pro outro lado. Então, mas olha que eu vou pro ar, eu caio na valeta, ó. Eu caio na valeta. Como é que eu passo na valeta? Pior é que eu consigo ver o Zero jogando aqui do lado. Ah, eu não passo na valeta, cara. Eu não consegui passar na valeta. Eu vou telar ele. Aqui, achei. Zero, não. Você pula sem dar um dash. Só pula aí em cima do ventilador. Ah, vamos telar o Zero, Chad. Zero voando. Ah, Pedrola, caralho. Aê, caralho. Ah, eu tô no início da fase. Olha só, tem que fazer a sorte. Para de dar dash, cara. Ah, mano, eu volto com o negócio de cabeça pra baixo, cara. Esquece, você quer ir pro lobby? Já, bom, eu só sou pra vocês. Não, eu ganho isso aqui. Ah, cara, minha mãe tá me ligando. Por quê? Segundo o mapa ainda, esquece. Esquece, esquece. Tô no lobby já, tô no lobby. Beleza, agora já entendi. Mal, Pedrola explicando as coisas também não tem como não, tá? É sempre... Ah, que beijo daí, ó. A didática do seu filho? Nossa, a didática do Pedro... Do Mike Molle. Já fala pro Molle que tá aí, então, e voltar pro lobby? Não. Só ele sobrou, Pedrola? Só ele. Pedrola, vou fazer o seguinte. Ele joga, eu toco o violão, a música que você quiser. Se eu não souber tocar, não é quinto pro lobby que se for do Mount. Então você toca Munhá aí, do Sabotage. Fudendo comigo. Aqui não tem como tá fazendo. Matheus, olha, eu toco o lobby. Essa é a menina, ou alô? Ela tá pro lobby. Alô? Opa, Mount. Oi, minha mãe ficou presa fora de casa. Aí, aí, eu fui pagar a fiança dela. Entendi. O que foi, o que foi, o que foi? O que é o Mount Jogar na Real? Eu quero conhecer os mapas, ó, Pedrola. É boa, boa, eu vou fazer um tutorial pra vocês. Esse é de pegar o pinguim, ó. Você tem que pegar o pinguim, aí você fica com o pinguim. Esse jogo é muito pra criar. É tipo aquele de segurar o rabo do cachorro? Isso. Só que eles têm vários pinguim. Aí você rouba o pinguim do John Quirino e é cada um por si. É. Mais ou menos isso. Tipo assim, o problema é ter uma galera que pega o pinguim nem fudendo. Como é que você agarra o bonequinho? É meu! R2. RT. Ah, o Mount Jogar é que a mecânica tá voltando aos poucos. O campeonato é quanto, hein? Mais quanto tempo? Relaxa que é o Mount Jogar é no toque, porra! Sai! O campeonato é amanhã às 5, ó, Zero. Ah, não. Muitas horas até amanhã é um tempo legal que chega. É. O campeonato é quando mesmo? É que ele lembrou qual botão que agarrava. Ai, esse porra! Caralho! Entendeu, Zero? Diga a raiz aí. Tá mutado. Tá mutado pra mais de mês. Obrigado, TriCru, pelos três meses, Netinho. Obrigado pelos nove. Tamo junto. Obrigado. Ô, Mount, você não quer me fazer um pix pra eu comer um hamburgão? Tá bom, tá bom, tá bom. Qual que é o seu pix? Não, não, não. Não precisa, não precisa, não precisa. Até parece. Até parece com um fundinho de verdade que se mandasse armava, né, Pedófago? No fundo, eu não quero. Não quero um, não quero um. Pra pedir três hambúrgueres e comer um, essas coisas. Metade. Mano, eu mesmo ontem fui pedir um hambúrguer de Nutella, né? Aí, porra, não conseguia pedir. Calma, 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 calma. Antes de você continuar a frase, você justifica sua resposta. É pão, Nutella e morango. Ah, tá. Não, que susto, cara. Aí, olha o Pedro, espaço Vini, espaço 17. Eu vi, eu vi, eu vi. Tadinho dele. Aí, não dá pra pedir um só, porque tava abaixo do mínimo. Aí eu pedi dois. Aí tem um lá na geladeira. Ah. E você sabe que não vai comer. Vou. Vai, vai, oxe. O doce vai estragar. O doce fica suave. Não, tá na geladeira. O doce vai estragar. Não vai, Zé. Estraga na geladeira. Nutella dura um ano na geladeira. Nutella dura um ano. Nossa Senhora. Que cara idiota, mano. Hoje o Zero falou, eu falei, Mano, a resenha do Falgão é muito boa. Você tinha que estar, você fez falta esse final de semana ali e falou. Hoje a gente vai dar risada, porque eu estou idiota. Não tô tanto assim como eu achava, Pedro. Mas sabe o que é, é porque você tá de Vemvance Zero. Não tá? Você acha? Tô, na Mount, na Mount. Eu tô tendo, mano, hoje, tocando violão, eu tô percebendo que tá mais fácil se manter na vibe. Não sabe? É. É. Tipo assim, porque antes eu tocava e qualquer coisa me distraía. É remédio. É droga, é. Não, mas é droga. É tropecente, tá escrito quando vai comprar. E é liberado ou é proibido? Não, é tropecente preta, né? Tem que comprar com receita. E a receita é retida, tá? E a plantinha é proibida. Então, mano, é foda. Porque ontem já se viu o Cava pedir três lanches e comer um só. Gente, esse aqui eu não sei. Ups, eu tenho que passar dentro de alguma coisa. Cara, incentivar o comércio local, né? Não é que... Mano, você tem que passar dentro dos aros. Ah, isso mesmo. Não, tá lá, os aros. Passa dentro dos átomos. Tá? Aí, ó. Pegou, vai lá. Vai tu. Aí, moscou, Malte. Vai tu. Não, aí, não. O boneco tá... Não, três lanches não. Eu vou dar um exemplo aqui, mas não é querendo apontar dedos, tá? Joga sempre, vai nos baixos. É isso, irmão. Tô pensando se eu dou um exemplo aqui, mas sem querer apontar dedos. Malte, mas os altos valem por dois, tá? Fica a dica. É, né? Só que os altos você tem que carregar a existência. Altos e baixos. Ah lá, já... Ah, é, que não vale por dois, parece não. Aqui, ó. Zero. Vai tu. Pegou um. Já volta. Nossa. Já volta e pega o outro na contramão. Três argolas, pô caralho. Quatro. Nossa. Cinco. Cinco. Não, calma. Ai. Tem que apertar algum botão no time? Não. Não. Isso aí é difícil ficar pulando mesmo. É só, Jai. Botou o sentido da argola. Vai tu. Boa. Caiu no meu ribão cedo. Relaxa. Na valeta, caiu na valeta. Caiu na manão. Mataburro na roça. Zero. Boa. A cor não muda nada? Do que vale essa bosta? Mais cinco, mais cinco. Então, eu tô tentando perceber, mas não consigo. Caralho, motos. Eu tô tentando brincar e não consigo. Ai. Tá com medo. Isso aí não tem nada de ver com o som, hein, Mati. Tô tentando ver com o som. Relaxa, Zero. Dá pra você passar pelo menos várias vezes? Mati, você cai na ribanceira, volta ou não? Volta. Pô, esse aí tem um ângulo per... Ah, ele tem gravidade. Aí, jogou pro céu, pegou na mão. Gravidade. Você perdeu, tá? Sem querer te dar essa notícia. Não, não, não. Perdi não. Não, não, não. É possível, é possível, é possível ainda. É possível. É possível. Possibilidade boa. Yes! Porra, motos. Olhos! Esse é dois pontos. Mano, é dois pontos. Não, não, não. Você não classificou, não, João Menino. Classifiquei, 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 classifiquei. Ah, amareladinha era dois pontos, então. Não se auto... Ó, Zero. Hambúrguer de rotela. Só pra você ir acompanhando, tá? Fala com o seu pai. Karen Gomes disse, não se automediquem, gente. Por favorzinho. Tá vendo? Certeza, né? Nunca, nunca. Tá vendo? É porque eu tô falando da Karen Gomes. Karen Gomes, você esqueceu o emote, Karen Gomes. Mano, hambúrguer de Nutella com morango. Delícia. Começa a noite, começa a noite. Que é uma foto pra você ver? Isso eu gosto, isso eu gosto. Isso aí você sabe do que é coisa, né? Sem querer... Sabe do que é coisa isso daí? É comportamento. Entendi quando você falou de apontar dedos. Entendi, já. O cabo pediu dois lunches de Nutella com morango. Ó, tu viu o vídeo que eu te mandei ontem? Ante ontem esse dia é bom, né? Ante ontem não, foi ontem, cara. Eu perdi um pouco a noção do tempo. Eu perdi a foto que eu te mandei. O morango. Cara, gostosão. Esse aqui é complicado. O pior é que deve ser bom, mano. É bom, é bom, é bom. Nossa, esse daí é muito ruim esse mapa, cara. É ruim mesmo. É um que o Falgas podia tirar. Ó, mano. É um mangalho. Ô, Malty. O mangalho tá vindo agora, ó. Eu quero... Ó, agora eu vou contrariar a Karen. Ela não estuda medicina? Uhum. Eu vi um bagulho aí, uma notícia, que estudantes de medicina tomam venguance de forma ilegal pra estudar. Isso aí é um perigo, tá? É um perigo? É um perigo. Karen, o que você acha disso, Karen? É. Bom, isso agora nem sem piada. É um perigo pra caralho. Pra caralho, pra caralho. É tipo rebite de caminhoneiro. Entendeu? Se você toma uma parada sem... Karen disse, pera. Emote da fúria. Perigo mesmo. Ah, então, ó. Já que ela falou, eu concordo que é um perigo. Ó o Capitão Legg lá tentando, mas tá lá atrás, mano. Ó. Ó. Maconha é medicinal, mas ilegal. Três pontinhos. Espaço. É plantinha. Vai pra você ver. Tem gente que toma ritalina, ela falou. Tem gente que toma ritalina, mano. Sabia que a gente avançou nisso um pouco, né, Malty, no Brasil? Avançou. Quatro pessoas foram permitidas pra plantar em casa e usar medicinalmente. É um mundo, vai. É um mundo. É um mundo. Existe um mundo. Eu tava conversando com o Pedro, Alain, seu zero, anteontem, ontem. A ideologia... É, todos os dias do Fall Guys. A ideologia das pessoas contra a maconha é um bagulho muito problemático medicinalmente, porque isso atrasa muito o desenvolvimento da maconha medicinal no Brasil. Eu vi, eu ficava falando de uso de cânhamo no lugar do plástico, mano, no Brasil. Cânhamo como tijolo, porra. Como plástico? Vocês viram isso daí, não? Não, eu acho que eu não vi. É muito foda, tá? Eu vi uns negócios disso no Brasil. Ô zero, esse aqui você sabe que o pai derrete, né? Ah? Esse aqui eu jogo demais. Nossa, esse aí também é especialidade da casa, pessoal. Esse é bom, esse é bom, esse é bom. É... Ninjitsu. Que isso? Oxalá, capoeira jiu-jitsu. Ei! Gravidade controlada. Nossa, será que é pra ensinar as crianças como é que joga? Puta, não é? Olha lá, olha lá. Pela madrugada, vai ensinar as crianças como é que muitos olhos... Relaxa. Mas esse é novo, tá? Isso é de ontem. Mas olha, não rende mal você andar agora? Por quê? Não sei. Não, quanto mais tempo você conseguir ficar em cima, melhor. Eu cheguei nessa conclusão. Lá pra direita você vai, tá? Hum, não, três olhos tomou uma decisão de mundo. Dava, dava, dava. Dá pra dar dash? Dash? Dá, dá, dá. Ó. O problema do dash é que talvez você vá muito pra frente. Não, não foi. É. Ah, mas você controla a gravidade. Mas o pior é que o dash pedrola, no que não tem gravidade, é bom, sabia? Eu sei, eu uso, né? Não, mas tipo assim, você pula... Tipo assim, eu vou pular desse quadrado pra esse mesmo. Eu pulo, dou o dash e pulo pro próximo, tá ligado? Porque você fica mais tempo no ar. Tem. É humilhação demais que não cabe. Ah, mano, olha esse cara, mano. Ai, ai, ai. Não é. É tanta humilhação que não cabe. Humilhação demais? Ai! Ai, levanta, cara. Ah, pera aqui, eu vou foder os outros. Ficou meio trouxa, né? Ficou meio trouxa. Mas olha, fode com todos que eles vão ficar na gravidade coisada lá em cima, que a hora que eles caem, eles vão cair num pau só lá embaixo. É isso mesmo? Não é assim? E deixa só um cantinho pra você, tá ligado? E se a maconha for tá boa... Que se foda a ideologia. Se foda a ideologia. Injitsu, oxalá, capoeira, jiu-jitsu. Eu tô ouvindo essa música todo dia, mano. Eu adoro essa música. Muito foda mesmo. Há o trabalhador que corre atrás do pão. Humilhação demais que não cabe nesse refrão. E se não resistir e desocupar... E agora? E esse verso que eu não sei. É nada tudo pra ele, então. Aqui fodeu, tá? Ó, aqui fodeu. Fodeu pra caralho. É nada tudo pra ele, então. O que será um... Mano, o cara é um idiota, aquele ali. Nossa, esse... Só tem idiotas. Olha ali o canto... Malte, esse canto é seu. Mas é que todo mundo chega aqui, ó. Tá vendo? Olha aí, filha da puta! Filha da puta! Você ganhou, você ganhou, você ganhou, você ganhou, você ganhou, cara. Não ganhou! O cara voou! O cara voou! Mano, os caras querem mexer com a gravidade, mano. Em vez de controlar a gravidade pra melhorar a ciência, quer colocar no joguinho. Eu fico louco com essas coisas. O quê? O quê? O quê? O pai falou o seguinte, pera aí. É que existem dois tipos de maconha. Uma que poderia ser considerada medicinal, que aos poucos vai se tornando legal. Existe uma outra também que é realmente legal, que é mais pesada. A moça de química me ensinou hoje. É porque a porcentagem de THC, né? Que eles chamam. Tipo, a maconha que tem menos de tanto por cento de THC, ela é chamada de CBD. Que é a considerada maconha medicinal. Então, a maconha que tem mais de tanto por cento de THC... Rachixe? Não. Isso aí é outra coisa. Rachixe é a resina. É outra história. Então, se você tem uma flor, por exemplo, que tem menos de um por cento de THC... Ou menos de três por cento de THC... É, o canabidiol... A maconha é feita por duas coisas, basicamente. Canabidiol e THC. O que chapa é o THC, o medicinal é o canabidiol. Se a maconha tem baixo teor de THC, ela é chamada de CBD. Tá? Se a maconha tem... Em inglês, eles chamam de... H-E-M-P. Se a maconha, ela tem mais de tanto por cento de THC... Aí é maconha, maconha mesmo. Que fuma e chapa, tá ligado? Eu trabalhei no... Na loja de maconha lá, né, caralho? Até um tempo atrás tem uma feira de cannabis aqui em São Paulo. Tinha várias plantias vendendo lá. Foi a chama medicinal cannabis fair. Que legal. Em São Paulo? É isso. Ensinamentos do Bob Califlante mesmo. Foi lá que eu aprendi. Entendeu? Aí aqui tem pouco THC. Essa aqui é usada... Medicinalmente. E aí você tem... Aí você consegue colocar também... Você consegue extrair o cannabidiol e colocar o cannabidiol em cápsula. Que aí é o cápsula do CBD. É... Que tinha, por exemplo, no kamikaze. Lembra desse negocinho do CBD? Esse fim de semana eu fumei extração. O que é extração, Nath? Versão do mal de maconheiro. THC seria? E a THC é um... É um princípio ativo que chapa. Né? Loló? Não. O que é extração, Nath? Enquanto tabaco é super cancerígeno de livrão. Extração é o óleozinho, basicamente. Tudo concentrado ali é mais forte. Ah... É que eu não fumo, né, Nath? Eu não sei se você sabe. Mas... Muito louco, mano. Uma vez eu vi um baseado... Só vi de longe. Um baseado bonitão com kif em cima e os caralho. Muito foda. Flor. Hash. Kif. Minha mãe tá em casa, molecada. Foda, né? Hey, Raz, obrigado pelos seis. Assim... Meu Deus, não. O que eu vou falar? Vai ver eu falando de maconha aqui, vai ficar louco comigo. Mudar o mundo do sofá da sala. É foda, tá? Nossa, morte. O quê? Eu tô sabendo que nós estávamos no Instagram do TikTok do professor lá, que pegou... Não, professor nada! É só um metadeiro aleatório. Ele que chupa minha pica, é isso. É isso mesmo. Nem sei quem é o cara. Tomar no cu dele também, dessa porra. Enchendo o saco. Nunca sentou um piso retificado na vida? Você já sentou, Zerano? Nunca teve que... Eu não. Nunca teve que voltar na loja lá, porque o piso tava torto, mano. Nossa, que ódio. Voltar duas vezes, então, com a nota fiscal que você perdeu. Ia pra rir isso. Não, aí a loja... Aí a fabricante fala, não, é desse jeito mesmo. Aí você fala, como que é desse jeito? O piso retificado, né? Vocês não garantem o quadrado, o serviço... Ô, Maltesora, como é esse aqui? Ô, como é que... Zero, entra nos tubos. Zero, o que é extração de maconha? É o creme do olhinho, né? Pô, extração de maconha é o que o uso medicinal faz. Extrai o óleo pra fazer medicação. É a gotinha, né? Não, extração, extração. Que é o olhinho. Estreio. É a gotinha, não é? Não, estranho é outra coisa. Extração. É estranho. Estreio é... É a gotinha, não é? Do CBD? Papinha do fio da puta, hein? Não sei, Pidola. Eu acho que depende da extração. Só extração não é o resultado final. Ah, o 4 consegui lá em cima. É que sobe. Nossa, Maltes, você tava multado, mano. Mas... Aula nem fodeu. O Zé chega a estar com dor de cabeça e tenta dar risada. O Zé tentou... O Zé tentou lembrar a música, a letra da música do Crioulo. E aí ele começou a cantar. E aí ele entrou num loop. Sai pra frente. Sai pra frente. Que loop? Ele entrou num loop da letra. Ele cantou o início da letra, ele cantou a extrave e voltou pro início. Ah, cara. Vai, acorda, Fall Guys! Nossa, que cagada. Óleo e o rachixe e o... Ah... Entendi. Nossa, eu joguei esse... Onde? Loló, jamais. Nunca mesmo a Karen Gomes tá falando, tá? Gente, não tô falando que pode usar. Pera, como é a Karen Gomes? Vamos lá. Ó, ó. Pera aí, Karen Gomes. Ouve aqui. Vamos lá. É... Por isso... Pera. Enquanto o tabaco, que é super cancerígeno, é livrão. Gente, se estiverem usando vape, parem. Porque o cigarro, o vape, você vai fumando. Loló é droga. Pior ainda. Povo bafora e perde sentido por cinco minutos. É bizarro. Gente, não usem drogas. O máximo que fiz foi fumar maconha. Eu odeio cigarro. Tô falando das propriedades, caralho. Não tô falando que pode. Loló, jamais. Nunca mesmo. Tô falando sozinho ou não tô falando com alguém? Não, o chat tá interrompido com o chat. Esse bagulho aí de Loló, eu conheço um cara que conhece um cara. Porque eu já tenho muito amigo que foi esse cara de rave. Aí morreu disso aí? É foda. Extração é doideira, falaram. Tem que tomar cuidado. Ficou na brisa desse bagulho de Loló aí do nada. O cara meio que, sei lá, aconteceu mal. Morreu ali mesmo, tá ligado? Aí passou mal na festa. Ambulatório veio, não deu conta de ressuscitar. Foi de bala. Caralho! Não deu conta de ressuscitar. Caralho! Passa, mano. Já cancela o CRM da América no Dramatório. Não tem, não. Deixa... Karen Gomes. Karen Gomes disse. Exato. Obrigada, Zerão. Povo de Esmaia. E, mano, tudo isso com o emote da Fúria antes, cara. É muito bom isso, velho. Ai, cara. O que eu tenho que fazer aqui é só ficar no vão, né? Estabilizado e tomar cuidado com as frutas. Ó, o Mirtilo. Blueberry. Me atende. Essa play aqui é pra poucas pessoas, tá? Não deu pra fazer, não. Quase morri que tava respondendo o negócio. Meu também tá lá. Jitsu. Então canta aí a letra desde o início. É. Calma aí. Aqui não é GTA, é pior, é graça 1. Lembra, eu dei da primeira frase dessa música. Qual é? Gente, vai, o chat também pode ajudar. A música do Crioulo. A primeira frase. Como é o nome? Como começa? Como é que começa? O lixo é sai do pé. Eu não lembro, mano. Convoque seu Buda. O clima tá tenso. É, convoque seu Buda é o nome da música. Que vão corrar o lenço. Já diz o ditado. Aprezado, come cru. Aqui não é GTA. Vamos torrar. Vamos torrar o lenço. É pior, é graça 1. Sem pedigree. Sem choro. Machado de Xandão, um fazer. Faz um bis aí pra mim. É Xandão, é bebida, cara. Bebida, mano. Machado de Xandão. Não é, mano. É machado de Xangô, não é? Não é uma entidade? Pode ser que seja. Pode ser que seja. Ai, tomei mais morangada. Ai, cara. Machado de Xandão é de Xandão. Convoque seu Buda. O clima tá tenso. Mandaram avisar que vão... Torrar o lenço. É bom... Vão queimar o centro. O bagulho é assim, mano. Não é torrar o lenço. Já diz o apressado que o ditado come cru. Não, já diz o ditado. Como é que é mesmo? Eu tô lembrando não, mano. Já diz. Mandaram avisar que vão torrar o lenço. Machado de Xandão é a bíblia. Nossa, tô chorando. Sem pedigree. Sem choro. Bem louco. Bem louco. Ai, ai. Ai, mano. Eu tô chorando. Ô, Pedrola. Se eu canto com confiança, eu não faço o cara acreditar. Faz, faz, faz. Faz, faz. Se o Rito tá conseguindo. Se eu não soubesse como é que é a letra, eu estaria indo na sua. Nossa, mano. Você não tem noção do que eu tô chorando, velho. Mandaram avisar que vão torrar o lenço. Qual que é o certo, Pedrola? O que eu faço aqui? Só vai pra frente. O que é o certo? É, mandaram avisar que vão queimar o centro. Não, é torrar o centro. Ai. Como é que tem que dar conta? Já diz o pressático ditado come cru. Aqui não é GTA? Não pago seu cu. Ai, mano, que fantástico, velho. Ai, cara. Meu Deus, tá doendo muito de rir. Não! Não, tô suado. Caiu, morreu ou outra? Não. Tem segunda chance. Não, não, não. Caiu, tem segunda chance. Mas, ô, não cai que você vai voltar lá atrás e vai morrer. Aí o botão tem que passar. Relaxa, cara. O cara tá desenrolando a gameplay. Receba a luva de bebê. Obrigado, meu Deus. Camila Cabelo, maior do mundo. Eu fui, tá? Ai. Não! Agora, vou pra onde, vou pra onde. Ficou suave. Recado, aqui deu nóis, tá? Aqui tamo classificado. Deu, deu, deu. Não é só andar pra frente, velho. Olha lá, o som do meu jogo diz que eu passei. Não! Machado de Xangô, fazer honrar teu choro, Pedro. Você me inventou letra. Mas não é Machado de Xangô? Fazer honrar teu choro. Mas eu não falei essa parte. Ah, não? Não. Tem que falar o Machado de Xandão. Ó, ó. Ó, adolescente é tudo inconsequente. Esse vape virou modo dos Estados Unidos, mas já tem estudos que mostram que pode causar lesões piores que cigarro, porque você fica fumando continuamente. Daí é bem ruim, porque lesa toda a mucosa respiratória. Mucosa respiratória. Como é o nome do bagulho? Como é vidro que dá no pulmão? Puta, eu não quero falar o que. Gota, gota, gota. Gota, gota. Não quer falar o quê? É que eu queria tentar saber o que dava no pulmão com esse negócio do vape lá do José Sônia. Vidro? Não, pior que no Brasil é comum mesmo. Como é que é o nome do... Mas tem um negócio de vidro no pulmão, não tem? Virginia lá, José Neto, como é que é o cara que é o namorado da Virginia? Como é que é? Começou a falar uns nomes aleatórios. Virginia e José Neto. Eu achei que ele tá tentando falar o nome da doença. Ai. Não esqueci o nome do cara. Se é Felipe, José Neto foi quase, pô. Aí, Zero, vai. Boa, hein? Olha lá, Zero. O amarelinho é dois, hein? Coitado, tô no amarelinho, tá? Opacidade em vidro fosco, falaram. Aqui foi, tá? Boa, Zero. O negócio é você tentar não perder momentum. Boa, é isso mesmo. Mais um, caralho, Zero. Caralho, Zero. Tá jogando... Que isso, Zero. Amarelo na direita. Não, tu pegou, tu pegou, tu pegou. Amarelo aí. Mais um, point. Meu Deus. O homem é muito bom. Vai acalmando a energia, Montezagos. Vai acalmando. Vai acalmando. Da doença que é vidro no pulmão. Vidro fosco. Acabei de falar que tinha vidro no pulmão, tá vendo, Montezagos? É, vidro fosco. Não, tem um negócio de vidro no pulmão. Zero. O que é vidro fosco? O nome da doença, cara. Vidro fosco é cinco, né? Point. Ah não, point é o barulho que tá fazendo. Zero, você vai dar um des e vai pegar os dois. Que isso! E essa break que você vai fazer aqui, ó. Eu, né? Já pega o... É isso mesmo. Covid. Covid da vidro fosco. Não, mas não é vidro fosco o nome, mano. É o nome... Não, 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 não. It. Ai, cara. Isso aqui é complicado, Montezagos. Relaxa, direitola, direitola, zero, direitola. É com S, é com S. Ai, bate a testa. É... Celul... Não, celulite, pô. Celulose, não? Não, celulose. É, celulose. Celulose é o... É o... É o apêndice que usa pra... Coisar. Perdi o momento, Montezagos. Aquele negócio de um pau perder o momento. Sinus... Não, sinus... Ah! Quem passou? Ninguém. Fui eu, fui eu, fui eu. Você passou? Passei, passei, passei. Boa. Mano, peraí que eu vou passar desesibilizando. O dente tá doendo muito. Silicose. Micose. Silicose. Bronquite. Apendicite. Silicose, é o nome? Celulose. Bagulho transparente, enrola o beck, tá maluco? Não sei do que você tá falando. Também não tô sabendo. E se a macoia for da boca, se for da ideologia. Tan, 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 tan. Essa daqui eu mando bem, tá? Eu sei qual que é as portas. Ah, eu não vou conseguir tá mandando porque eu morri. Não, mas olha bem na minha tela. Esse daqui é difícil, tá, Zeron? Ah, é? Esse mapa é novidade pro seu pai. Atravese as portas para chegar a coroa no fim do lutúnio. Nossa senhora! Mas você pode decorar o RNG? É RNG, mas eu sei... Qual a porta que dá pra passar e qual que não dá. Então não é RNG, cara. É, mas muda, né? Qual a porta que dá pra passar e qual que não dá? Como é que você reconhece? Dá um tutorial pro seu pai. Onde é que dá? Esse negócio é seguir o bonde. Tá do meio aqui, ó, toma. Voltei. O Pedrola é bom nesse, ô Mount. Ele tá chutado. Como é que você sabe disso? Vai reto ou reto? Hum, Pedrola, vacilei nisso. Pedrola? Vacilei, sim. Ih, vacilei aqui. Pedrola, mas... Isso é cagada, tá? Você não sabe. É cagada sim. Pior que talvez seja. Ah tá, cara. Ai! Nossa, prensulo na morsa. Mas eu tenho a impressão que a porta... Chat, o problema é que tá meio travado. Daí se eu apertar muito forte vai sair tudo. Eu tenho que apertar forte e não forte. Eu realmente tenho a impressão. Mas o foda é que aqui eu já me fodi e já perdi. Tá morto, é. A gente fica quieto. Agora que morto não fala. Mano, que vontade de comer um hambúrguer, mano. Fudeu, mano. Calma aí, show the red. Tem que apertar forte e não... Pra me ver, Max. Plástico filme? Kipa. Pipa? E cerol na pipa? Linha chilena, né? Aí. E... Quando eu era mais novo, eu pulava o muro da... Da faculdade que era perto de casa pra... Pra pegar vidro pra fazer cerol, sabia? Sim. Pô, teve uma época... Eu tô ligado. Teve uma época que eu fiz cerol, mas não... É meio que assim, o cabaço do cabaço do cerol. Peguei cola descola. Peguei tijolo. Raspei o tijolo. Peguei o pozinho do tijolo raspado. E sabe o que eu fiz? Passando cola no meu tijolo. No meu tijolo, não. Passando cola no tijolo na linha. Repodeceu a linha, Pedrona. Aí eu subi a pipa. Ai, cara idiota. Eu subi a pipa, ventou muito. Ficou com muita força. Rebentou. Rebentou. Mano, e eu... Bom, cerol é a merda, mano. Tem que... Tem que ser... Tem que falar pra galera não usar cerol. Pô, mas quando eu usava cerol, qual que era a fita? Não usava pra caralho. Mas eu empinava a pipa num lugar... Passa cerol só no... Era a rua sem caída. Ah, sim. Não, então. Tinha isso também. Eu passava, tipo, dois postes de cerol e jogava curtinho. Não passava na linha toda. Porque eu cortava meu dedo de bicando. Só perto da pipa, só. Mano, eu não aguentava de bicar com cerol, tá ligado? Coitava muito meu dedo. Aí eu ficava com durex no dedo. Aí eu tirava, deixava, tirava, sem cerol. Hã? Foi mal. Esqueci. Foi mal. Calvo? É outro mapa agora aqui, Pedrola? Começamos? Não. É, começamos. Oxalá. Esse mapa eu conheço pra cá, né? Ele tá mal. É por causa do fone, é onde o fone marca. É que você puxou o cabelo pra trás. É, aí onde o fone fica em cima, fica... Tem, sim. Coisa mesmo. Coloquei desfilizante no dente, que tá dando muito. Bora. Esse aqui é realmente... Cai cabelo, tá? Ficar de fone assim muito tempo, é foda. Eu tô ligado, eu tô ligado. Por isso que eu queria fazer um sistema de caixa de som. Só que, mano... De uma forma... Que não desse retorno, até hoje eu não consegui. Você fala fazer live sem fone de ouvido? Não dá retorno? Tem jeito que não dá. O Luba, por exemplo, não dá. Não, sim. Não, o seu dá retorno? Ah, o retorno vai dar. O que você tem que fazer é não dar microfonia. E o retorno ser numa altura na qual não atrapalha você, tá ligado? É, microfonia também dava. Microfonia é o problema maior. O que é uma microfonia? É quando o Luba, tá ligado? O som entra e sai, e entra e sai. Exato. Tipo, quando o som que tá... O microfone, ele tem o retorno, tá ligado? Direto. Eu não sei se é porque a sensibilidade do meu microfone é muito baixa, mano. Que eu nunca tive problema com isso. O seu é aquele Novo M7, né? O A, tô de Porsche e KN. Prima! Ah, que delícia, eu gosto dessa voz. Onde? O A, o MAPO, o MAPO do Zerão, né? O MAPO do Zerão me pega muito, rapaziada. Fala com o seu pai, Zenitalio. Onde que tá o Zerão? Fala com o meu. Eu tô bom, tô com a sua voz legalzinha agora. Vai pra mim agora um Ré menor afinadinho. Ih, ai. Se eu falava pra você que eu não sei o que é Ré menor, mas eu tentei. Ih, ai. É o Ai Verdinho. É não, Américo, foi pra amanhã, mano. É só engatar Ré. Só relançou o mapa novo, a gente tem que treinar os mapas novos. Obrigado, Gudinho, pelos oito atletas. Obrigado, Bela. Fica em Pedrinho, obrigado pelos oito 1 e Bela. Quer jogar com nós, Primoca? Obrigado, Bela. Já tá um login aí, já, ó Primo? Hum, pior que agora não tá podendo. Team Itália vai assistir o The Walking Dead. Joga também. Não, não, agora, agora eu vou... A Lori e o Rick Grimes. Pô, a Sofia morreu, que é o maior triste. Ai, aê, Primo. Spoiler, mano. Quem que é Sofia? Brincadeira, caralho. Nem tem Sofia na série. Essa é a hora que você promete o dinheiro da premiação pra uma foto do Primo. Primo! Oi. 1.500 dólares. Será que eu só recebo em euros? Ah, cara. Ô, Primo, vou falar um bagulho pra você agora. É o Gabriela Trouxe, Américo. É um Discord qualquer, na real. Se eu dar um pulinho nessa casa e te visitar, se abrir o... É o Discord pra mandar quando eu não quero passar algum Discord. Ele vem pra Roça no dia. Vem pra Roça no dia. Ah, não vai estar pegando. Qual, qual, qual? Ó, coco. Ah, é uma alface, dois corpos, alface, dois corpos, alface. Alface, dois corpos, alface. Não é alface, é graviola. Agora é alface. Agora é alface. Tomilho, 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 tomilho. Ô, volta pelo lobby, na moral. Me matei, me matei, me matei. Eu não tô ligado o que eu fiz. Eu esqueci. Eu tô ligado, eu vi. Já se mata aí, Zerão. Já, ó. Vá pro zero. Zero. Se mata aí, Zerão. Se mata. Leva o caba aí contigo e se mata. Na moral mesmo. É, 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 porque o Mount se jogou na águas, nas águas do... No campeonato é assim. Não é nem que eu me joguei, é que eu esqueci de subir. É, sim. Isso que o campeonato... E a mundial é amanhã, tá? Sem querer. O World Cup é amanhã, aí, Matosói. Isso aí passa vergonha. Pera aí, Mount, como é que você resolveu o som, gente? É o seguinte, o Zerão tá compartilhando tela no Discord e eu tô ouvindo o som do jogo do Zero. Mas já pergunta se a pessoa também tá com esse problema, pra saber se tá ligado. É mesmo? Você tá com esse problema também? Indivíduo em específico. O The Locked Dead era bom até a terceira temporada. O The Locked Dead é bom até o momento que o governador morre lá. Caralho, gente. Mano. Spoiler pra dar e vender, né? Mas a série é de 2002, Matosói. É isso mesmo, é isso mesmo. Quer dar... Vamos dar uns spoilers, se foda? Não, não, não. Vou dar um spoiler de Ilha do Medo. Não, não, não. Sacanagem, não. Sacanagem. É, 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 é. Tem um filme bom que as pessoas têm que ter a primeira experiência. Assiste Ilha do Medo, logo. Eu gosto de Clube da Luta, sabia? É o seguinte, ó, chat. Ao longo da live de sexta-feira, eu vou dar o spoiler de Ilha do Medo, o aleatoramento é ao longo da live. Então, vocês têm até lá pra assistir. Então, vai assistir agora. Assiste Clube da Luta também. Clube da Luta, muito bom. Quer assistir o Capitão Fantástico? Capitão da Areia. Qual? Capitão Fantástico? Do pai da família que mora no trailer? Foda demais, né? Nunca vi. Não, não é no trailer, não. Não? É no caminhão, não é? Mano, a vida, tipo assim... Era na van. Capitão Fantástico é muito cabuloso. Tipo, você assiste o filme, você reflexiona da vida sua, Mantezolves. Não, não vou dar spoiler não, gente, tá maluco? Sexta-feira vai. Não, não vou. Sexta-feira, se eu não der spoiler, eu vou aparecer no chat e vou dar spoiler. Mano, dois filmes que eu assisti muito tempo depois do lançamento, sem saber um spoiler, e são dois filmes que têm spoilers que estragam a experiência. Clube da Luta e Ilha do Medo. Vou ter a tatuagem do Clube da Luta. Na real, que spoiler, seja ele qual for, estraga a experiência, dependendo, né? Não, mas é que nesses dois filmes em específico, é... É, não. É que a trama do filme é... O teu sabonete ou o peidão? O spoiler é o plot da parada da EA Flota. É a capa do quadrinho. Em Rainbow's Medo. Ah, tá. Mal, eu já conheci um site chamado LetterboxxD. LetterboxxD, aham, aham, aham. Então, eu fui pesquisar ratings, tipo, obras mais avaliadas na história naquele site. Ah. Aí a primeira, chuta, fácil. Poderoso chefão. Ok, bom. Bom for algum. A segunda era em Rainbow's Live from the Basement do Radiohead. Olha essa banda, Malty. É sério? Depois vai lá pra você ver. Tá falando sério? Malty, eu também fiquei com esse mesmo pensamento. Falei, não é possível. No meio de todas as películas, tudo no rating, tá lá em Rainbow's from the Basement, brother. Caralho, pior que é muito bom, é muito bom, é um álbum muito bom, é um ao vivo muito bom. Tem episódios de série nesse daí também? Tem, se tem música, porra. Mas é que é curta-metragem, né? Não, em Rainbow's Live from the Basement não é exatamente curta-metragem. Não, é longa-metragem. É só uma apresentação, não. Peraí, daqui pra mim eu já não passei, tá? Pô, Zero, como assim? Mano, o Tift Tab não funciona mais no jogo, porque é da Epic. Ah, só que eu joguei... Ah, não, já quittei, Zerão, já quittei pra vocês. In Rainbow's... Já tô no lab, já tô no lab pra você, tá, Zero? Mas todos vocês se fuderam? Não, todo mundo passou, mas eu já tô no lab também. Eu tô no lab também, pra gente fazer o negócio de novo. Eu acho que se o Pedrola morrer na próxima, justiça tem que ser feita e a gente tá voltando pro outro também aqui. É, a gente não vai entrar nesse negócio de novo, não, Zero? Relaxa, relaxa. Ontem tava eu bêbado, o Pedrola bêbado, todo mundo bêbado. E aí... Bêbado? O que aconteceu mesmo, Pedrola? Que alguém tinha usado muitas vezes... Ah, é a Vitória, coitada. Ela não tinha usado nenhuma vez a carta dela de voltar. Ela começou a morrer em toda partida, no primeiro fase ela morria. E aí eu comecei a ficar maluco. Aí ela virou e falou, mas eu nunca pedi pra vocês voltarem. E ela tinha um ponto mesmo. É verdade, é verdade. Tadinha. Vá pro Vap do Zerão. É um neco-neco na maior pressão. É um neco-neco do Mavadão. Ela faz com neco, ela faz clarão. É um neco-neco na maior pressão. Pô, vocês querem ver a cachorro da Vitória dormindo? Cadê? Olha que bonitinho. De onde você vai estar mandando aqui? Ah, eu tive que ver essa foto, eu tinha visto. Cadê que bonitinho? Dez da noite, eu não pedi nada pra comer. Nossa, tem pão aí, tem comida, graças a Deus. Ah, onde você mandou isso, Mati? No geral desse Discord aqui, fio. Onde mais? Discord em uma sala. Gabriela trouxa. Ah, Gabriela é idiota. Tem uma sala no Discord? Não, tem duas. Uma de texto e uma de voz. Ah, sim. Mano, esse é o Discord. Esse Discord não tem nada, mano. É, se liga, a galera dando oi pra galera nova que entrou. E aí eu mandei um tweet e uma foto. Mano, mas eu gosto quando é assim, Matheus. Olha, não vou estar julgando. Simples, é? Simples, simples. É poucas coisas. É poucas, é poucas. É o Vapo Vapo. Esse é o homem que fica simples. Ô, obrigado, Joãozinho, pelo Prime. Eu vou levantar um negócio aqui agora. Aham, aham. Você conhece Luqueta? Como se eu conheço a buceta, oferecer um morro para nós no complexo. Oferecer um morrinho para nós no complexo. Não vai ser, tipo assim, não vai ser aqui. Nós vai ser nós. Isso mesmo. Américo patrão, nós os braços. Isso mesmo. Um morrinho no complexo, RP de Brasil. Isso mesmo. Mas vamos ou não vamos? Mário, eu vou, só qual que é a questão, Zero? Que é esse negócio. Ô, como é que liga a moto? Aperta E. Tá ligado? É essas paradas, sim. Eu gosto de fazer RP tão bonitinho, mano. É, o roleplay imersivo não tem. É o tiro. Jogava de valdo, tá ligado? Fazer RP e personagem. Mas assim, Zero, é aquele negócio. É, né, Trombopalinho louco, zaralhando um pouco da risada que eu ia dar. Paulinho louco é maluco. Fala, Ana. Opa. Eu iria para atirar uma onda, tá ligado? É, é. É isso mesmo. Mas para jogar lá de principal, eu não sei, mano. Eu sou muito RP player. Não, de principal, eu não sei, mano. Eu sou muito RP player. Eu gosto de historinha, mano. Eu gosto tanto de historinha. Eu tô ligado. Eu comecei uma historinha. Qual que é a historinha que você começou? Eu não posso falar. É sério, você começou mesmo? Começou. Começou mesmo, Pedrola? Comecei? Responde, cara. Qual? Me conta. Não vou contar. A sua live sabe? Ah, eu vou contar. Sabe, mas aí o seu chat vai contar tudo já, já vai estragar tudo o meu saco. Conta, chat, conta. Conta, chat. O chat tá curioso. Então já era, acabou. Vamos para o complexo, vamos para o complexo. Pô, mas é uma fita que já incomoda eu no... Olha que eu vou te mandar um negócio no... No Discord, sem vazar, tá? Eu? É. O Zé, eu nunca vai saber, eu fico louco com essas coisas, cara. Calma, só para ver o negócio. Aquela fita, Pedrola, aí trocando de roupa, aí o mano entra com um madraco nas costas. Eu acho meio nada a ver isso também. Pessoa rola no Noprixo. Alô, mutado. Pera aí. Não, calma, tamo... É que eu quero descobrir o que que é. Pois é, eu que tenho débito de atenção. Os dois se lembram... Foi mal, foi mal. É que eu queria saber uma coisa do Pedrola. É aquele cara que entra na loja de roupa... Com a draco na costa. É isso mesmo. Draco nada. Não, daquela vez que a gente entrou... Não, não, ele tá sendo específico. A gente entrou na loja de roupa e tinha um cara se trocando com o draco nas costas. Isso pra mim não me acostumo nunca, mano. Não mesmo, isso é um bagulho que eu não gosto também, não. Eu também concordo com a Pedrola. E aí eu percebi que a galera... Tá tirando, caralho? Eu concordo com a Pedrola. Você está tentando definir o meu gênero? Não, gente, o mapa do Doritos é tão bom. Meus pronomes? É mesmo? Não, é com a draco, não. Eu fico louco meio também, um pouco. Eu fico assim também. Ai, o futebol... Eu... Vamos perto da Copa do Emile 12. Vamos lá, mano. Vai. Eu sinto que a galera não tem tanto medo de fazer um RP de mocado, tá ligado? Não é mesmo? Não sei explicar. Sim, 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 sim. Mas olha que legal como nós já estamos dando meta no NoPixel. Nas ganho começar a usar low. Ninguém usava, foda-se. Nós fez isso, pô. É mesmo? Isso é nóis que fez e eu falo... Muita coisa vai mudar ainda, mano. Depois da Copa de 2014. Mano, eu falo do Emile 12, o povo fica louco. Não, não teve Copa do Emile 12. Em Emile 12 não teve Copa, zero. Com a Peste, não sei o quê. Mano, mas em 2012 não teve Copa mesmo? Não, 10 e 14. Não, 10, 14, 18, 22. Agora são 10 e 5. 18 foi Rússia, né? Vou lembrar vocês. 10 e 5. A Copa de 10 foi a da Shakira. Waka Waka, se eu não estou errado. É, África do Sul. África do Sul. Ah, e a da 14? Fala pra mim qual que foi a música. Copa de 14, Brasil, tomamos um pau. Olê, 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 olê. O nome da minha live hoje era assim. Qual? Era olê, 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 olá, Mr. Worldwide. Mr. Worldwide. Como é que joga esse mapa aqui mesmo? É corrida. São duas voltas, são duas voltas. É, só anda pra frente, que é o básico do Fall Guys, né? Pelo que o Pedro lá diz. E morre ou ressuscita? Agora que não é. Não tem como. Não, nem tem como morrer. É só você ter que dar duas voltas. Ah, mas por que eu tomei a decisão de vir por aqui, cara? Ai, cara, que raiva das escolhas que eu faço na vida às vezes. Não estou aqui pra criticar você também, não, Deus. Todos nós erramos. Aí fodeu aqui, tá? Eu passei algum trouxo, zero. Tem check-ponto? Aí. Não. Porque não tem como... Meu Deus. Mano, beleza. Mano, beleza. Nossa, eu tô uma criança de... Beleza. De 12 anos agora, tá? Pega, Malty, não tem check-ponto, eu corto o caminho pela lateral do mapa. Não tem como. O quê? Caio aqui, né? Cortar o caminho pela lateral do mapa? Tá me entendendo? Não. Cortar o caminho da lateral do mapa. E postar no Insta. Foi da boa. Mas... Mano, eu sou uma criança, cara. Eu tô realmente... Ah, mano, o cara parou na minha frente, eu parei de andar, velho. É, cara, tem jogo pro zerão, tá? Mas não tá tão legal aqui a situação. Cara, essa música é muito boa, né? É, dessa season é a melhor que tem. Visualmente, essa season não é legal, mas... É, em relação de música eu gosto. Muito gamer, né, mano? Too much color, né, television? Mano, por que que o negócio não me... Aqui, ó. Aqui o negócio é o negócio de deixar o te levar. Olha a onda. Aí leva. Tô burro, tô burro. Tô preso. Por que que ele leva você na cama pra mão, você já volta de três vezes pra cá. E aí, receba. Meu Deus. Já passa por debaixo. E aí? Na cara. E aí? Vai, cara. É que fudeu. Já passa no Krim Cracker. Ai, caralho, eu tomei uma chabanada na nada. Ah, mano, alguém clica no agulho na hora, velho. Que ódio, mano. Meidola. Existe o mundo? Existe o mundo? Ah, eu não. Não, tá bom isso, cara. Simples. Vou pra trás. Ah, ele é random, SMG. Bolê, olê. Não é SMG, não é olá. Vamos embora. Sai. Olha o idiota, olha o idiota aí, mano. E o zero fica. Ai, cara. Passou zero ou não? Não, mano, é a primeira experiência que eu tive com o mapa. Criar mapa? Primeira experiência que eu tive, foi quase. Se a gente for contratado pela empresa, quem que faz esse mapa mesmo? Esse jogo? O Montrezoli. Montrezoli. É MT o nome? MT? Montrezoli. MT, é Media Tonic. MT, né? Na faculdade. Não é? Não. Para, cara. O cara é idiota, mano. Ô, que ativamento que falta pra mim? Falto de ganhar cinco seguidas. É isso mesmo? É. Qual que é a música agora, Montrezoli? Qual que é a música que tiver no meu dispor? É. Toca pra mim, então... Hum... Algum modo Black Alien, só eu conheço. No Weird Fishes, não. Toca... Chegou a famosa. Everything in its right place. Já baixa o volume do record. In its right place. Essa é difícil tocar, hein? Não sei tocar, né? Ah. Sabe cantar, só eu acho. Everything in its right place. Sara? Hubert? I woke up so lonely do nada. Welcome to me. É essa daí que você quis, né? Que isso? É novo isso aqui. Caralho, é tipo de cavalo. Ah, mano, cudeu aqui, tá? Mano, é uma chabulatada que você... Olha só, você pegou aí e pegou, tá? Nossa! Já foi. Mano, foi o som? Passei. Caralho. Você passou, mas você foi arremessado na minha tela, tá? Nunca. Olha a toy aí. E a Vitória Campos entra no Discord, não dá um oi, não dá um salve. Vocês não me ouviram? Eu falei oi. Salve, caralho. Já vou baixar aqui um pouco o volume do Discord? É, vou. Tô brincando, tô brincando. Reparece. Welcome to me, Lord of Night. Eba, ma sai. Calma aí. Você vai ficar agora... Alô? Nossa, por que que você fez isso com a gente? Que isso? Altão. Merrão desse? Do nada. Ah. De graça na época que não tem Manishin, não. Ô, brincado, salsinha. Aprendi. Cebola é igual o namorado de amigo. A gente... Vitória, atualizou o jogo. Mapa novo. Tá falando com quem, Matamano? Ô, louco, Vitória, boa. Eu não sei. Do nada, o cara fala Vitória, eu não sabia que você tava aqui na cara, não. Ó, história bolinha. Ô, Zero, presta atenção nisso aqui. É, presta atenção nisso aqui. Ó, são vários minigames, tá vendo? Tem diferentes minigames. Tem esse aqui, que é o da rampa. Aí tem o outro, que é o da... Pera aí, esse é o da piscina, na real, né? Aham. E aí, ó, tem... Aí tem esse aqui, por exemplo, que é o do... Dos martelos. Eventualmente as bolhas vão parar de spawnar lá e vão começar a spawnar aqui, ó. A gente já tá aqui doando o predict já. Pedrola, não tá rolando. Perderam bolha pra caralho, tá? Não tá rolando, Pedrola. Aí, ó. Bora levar o padrão, o padrão mudou. Pedrola. Zero, o áudio... O som do seu jogo... Aqui, Pedrola. Zero, o som do seu jogo. O som do seu jogo, zero. Do nada. Zero. O que é, Mático? Não tá ouvindo, não? Não, tô ouvindo, mas... Tô ouvindo um robô. Isso daí é coisa do voice meter, tá? Não uso. Tô zoando, é só eu que uso essa bosta. Para de compartilhar e compartilho de novo, Zero. Ih, Malt, fala alguma coisa. Caramba, desci. Caralho, bugou muito o som. Eita. Quer que eu recompartilho? Calma, Zero. Eita, calma aí. Alô? Ah, melhorou. Zero, para de compartilhar e volta, Zero. Merda, Malt. Acabou o rio. Nossa, o som da... Para mim, tá muito ruim o som do Zero. Tipo, da transmissão dele. Caralho, quanta coisa, velho. Gente, Zero... Como é que você vai querer ser músico com a transmissão ruim desse jeito? É complicado, né? Vai ter que ter trabalho, né? Zero, consegue parar de compartilhar e compartilhar rapidinho, não? Para ver se resolve? Morto, né? Isso é do Discord? Aí, ó. Vai dar um olho para ver se... Obrigado, Zero. Obrigado. Foi que foi, é nóis. Foi para caralho. É que Batista, fechou. Nossa, tava tudo robotizado o som do jogo. É o efeito do... Do GoXLR, era só ele desligar. É mesmo. Ah! Meu Deus! Se você puder nunca mais fazer isso... Cana a gente é um pano de Zampaio, Zero. Nossa Senhora. Qual? Pedro Sampaio? Pedro Sampaio. Pedro Sampaio. É só isso. Não tem mais jeito. Essa é do Pedro Sampaio? Que horas? Para que é, porra. Nossa, ele cantando aquilo lá foi triste. Não tem o que dizer... Ah tá, é verdade. O que eu sinto... O dará... Nossa. Tá igualzinho. É um negóciozinho. Pedro, olha, esse aqui venta, tá? Vai ter uns idiotas tentando nos segurar, você tá ligado, né? Ficou ligado. Pô, Bruno, é que o ventilador ele venta, tá? Mas é o suficiente para jogar o cara longe, o cabalão? É. Nossa, as mãos acabou demais. Aqui eu perdi, tá, Malty? Aqui eu perdi. É eu e vem... Eu piquei do lado errado, mano, da plataforma. Peidola, o foda é que eu tô... Pica do outro lado. Eu acho que não é o suficiente. Tenta atravessar. Passa correndo pelo ventilador, tá ligado? Corre. Ah, fácil, fácil. Sai! Ah, mano. Esse cara é pro mau caráter, tá? Já... Já... Já destrói esse mano aí já. Que esse cara é mau caráter. Segura ele já. Aí, ó, mau caráter, meu. Ah, merda! Eu ia ser lindo isso! Regaça esse mau caráter na porrada! Aí se ajudou ele. Foda. Eu e ele só? É. Não, Pedro, é lá! Não, o Paulinho! Ah, cara! Falei que você ia gastar esse cara na porrada. Muito mais. Morri. Ó, cara. Cadê a Vitória? Tô online. Ô, Vitória, tem como agilizar aí? A Vitória não maquina o dinheiro. Quê? Se o meu tempo é dinheiro. Quê? O Pedro é maluco. O Pedro é maluco. O meu tempo é dinheiro! Ah, tá. Mas não me escamaram. Nossa, Vitória. A gente tem que se adicionar na Epic Games. Nossa. Calma aí. Deixa eu ver. Tem código de amigo também? Deixa eu ver. Ó, meu nome... Não, mas o nome é único. O nome é único. Qual é o seu nome? É Vitória. Você sabia que o nome... O nome do Nicolas... O Nicolas é normando? Na moral... Na moral. É, na moral. O Nicolas é o nickname que pegou pra estar usando. Não, o nome do... É. É que nem o nome... Não é Mike. Qual que é mesmo? Pedro, ela não é Pedro. Aí. É. 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 Tá ligado que... Assim que a música começa... Assim que a música começa tem um cara falando atrás. É sério? É, ué. Boa tempo se eu vi. Quer apostar mil reais? Não. Eu não sei mexer na app, velho. Ai. O que é? É mesmo. É. É isso aí, mô. Tá na. Tá na, galera. No seu nick não é meu alá, né? Hum? Mano, eu não sei ativar. Eu não sei adicionar. Eu também não sei adicionar ninguém na app. Firm de request? Chat, como é que é tu no amigo? Olha, tem o... Você dá shift F3. Aí, você tá vendo lá em cima? Aqui, ó. Amigos. Tá vendo que tá escrito amigos? Aham. Aí tem a barra de pesquisa, certo? Ah, nossa. Não faz sentido nenhum isso. Não. Porque essa barra é claramente pra você procurar alguém que já é seu amigo. Exato. Tem duas, Zitoia. Ih, carai. Mandei, eu acho. Ah, tá. Tá, mandou. Mandou certo. Aceitar. Uh, uh, uh. Acho que eu aceito. Ué, ocorreu um erro. Você tem que dar shift F3 e clicar em entrar. Foi, foi, foi. Ah, te achei aqui, surtei. Ah, eu mesmo. Aqui. Não, hoje eu ganhei essa porra. Alô, coisa boa. Alabama. Mano. Ih, ha. Ih, ha. Ah, eu entrei? Tá estranho. Dard e cavalo. Tá estranho, não entrou ainda. Ixi, não é. Deixa isso aí. Três e clica em entrar. Ó, você viu que é R$31 a porção de sushi aqui no, na loja do jogo? R$31? É. Porção de sushi na loja do jogo. É dois sushis só. Abre aí a loja do jogo e sobe. Ó, abre a loja do jogo e... Nossa, tem que ter um conto mesmo o casalzinho, né? A porção de sushi, o combinado. É. É duas peças só. Aqui na minha cidade você compra 300 peças por mil reais, eu acho. Sei lá. Que? É sério? Caralho? Tô pronto. Não, claro que não. Ah, tá. É que 300 peças é quanto no sushi? É. Nossa, sushi é muito ruim, né, velho? No mínimo 370 reais. Tá louco. Mano, quando eu comi a carne, tinha um negócio em São Paulo que chamava sushi... S-U-S-H-1. Eu tô ligado. Que era uma peça por um real. A Vitória deve conhecer. Caralho. Não conhece não? Não, eu tô ligada, mas é que eu não gosto de sushi. Aí eu não ando pra onde tem esses negócios. Salsicha. Obrigado, Martins, pelos cinco meses driado. Salsicha é ruim também. Caralho, tá vendo o TikTok? Tchau, xixi. Logo, um monte de negócio nojento na salsicha. Mano, pesquisa aí Cuscuz Paulista, pra você ver. Ah, não, isso daí eu finjo que não existe. Isso aqui não tem como. Isso aqui é a maior vergonha, velho. Não tem como, não. Mano, Cuscuz Paulista é... É triste. O João Querido me mandou uma foto de uma mortadela por fora do pão, cara. Ah, cara, ele fez, ele não fez. Fez, ele fez. Ah, mano. Vai, Pedrola. Oi? Fala o assunto pro seu pai. Ah, não, cara. Explica. Tá, deixa eu ir lá. Tá na onde? É que é uma história muito longa, mano. Mas Cuscuz Paulista, conhece, Zero? Paulista é mudado? Pesquisa... Não, é triste. Não fala, não fala, não fala. Não fala nada, pesquisa no Google. Pesquisa aí, para você ver. Pesquisa agora, enquanto começa. Pode mostrar na live quem está. Pode, pode, pode. Pode, pode. É moral, molecada. É trabalhado aqui. Ela acha bom. Eu acho que o cara pega. Assim, se a opinião é pessoal, eu acho que não poderia mostrar na live. É, eu também acho que não deveria poder mostrar, não. Nossa, gente, que bagulho nada a ver, tá? Feio, né? É, pois é. Não, Zero, volta para o jogo que começou, mas depois você vê. Ah, Malte, aí vocês escamaram minha primeira partida já nessa buceta. Ela acha que isso daqui dá para você pegar o boost e passar na frente de todos. Dá para pegar o boost do seu pai. Dá mesmo aí. Você vai por cima. Peguei mesmo, peguei mesmo. É um cavalo. Ah, cara, o cavalo. Eu passei, passei. Eu gosto dos dois cuscuz. Não, o pau... Não, não, não. Ou o carioca é muito bom, velho. Carioca? Isso eu não conheço. É, ele é doce. Ele parece tipo uma tapioca. Ah, não sei explicar, mas é gostoso. É o amarelinho? É o branco. É o manteiga. Natural. Ah, Bia, você não gosta do paulista, cara. Eu juro que eu gosto, mano. Não era Vitória, agora é Bia. É Vitória ou é Bia? É Vitória. Acorda para a vida aí, né, cara? Ué. Mas eu estou acordado, cara. O Malte que falou. Passei, tá? Que o pai passou. Ele está lindo. É menina no chat, em outro canto. Ah, não. Não, mas o que é isso? É ele. É stream o nome. É o nome live. Você acredita que enquanto ele está falando com a gente, ele está falando com milhares de pessoas? Abre o cuscuz de novo, Zé. Para dar e ver. A Bina, cuscuz. Cuis paulista. Ai, cara. Era a véia no meu chat, falando que gosta. Tem que ser véia mesmo para gostar de um negócio desse. Olha. Tem, tem que ser. Tem que ser. Tem que ser. Olha isso, Zé. O que que gosta? Que coisa só. Você deu jeito demais, tá louco. Eu não estou vendo. Estou só lembrando de uma foto. É, eu estou só lembrando também. Gente, eu acho que vocês estão sendo meio radical. Não. Radical. Tem sardinha, Zé. Não. Sardinha no meio do cuscuz. Não, sardinha não tem como estar tendo. Tem sardinha, tem sardinha. E é uma sardinha inteira no meio do cuscuz, Zé. Imagina o cheiro dessa porra aí. Não, que nojo. Não, o cuscuz nordestino é nóis, viu? É, não. Também, 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 também. Marroquinha também é bom. Com a manteiguinha. Com a farofinha do cuscuz com manteiga. Só a farofinha do cuscuz. Nossa senhora. Que é o cuscuz, né, porra? E misto quente. E misto quente com mortadela do lado de fora. Do lado de fora, zero. Que isso? Eu vou contar melhor, porque eu estou no meio daqui do... Vou contar, vou contar. Não, não posso me desfocar aqui. Como assim, cuscuz com a mortadela do lado de fora? É pena de morte, né? Ah, moranque. Esse é uma coisa fora da bolsa. Poder de elogia. Elogia. O NG, isso é uma coelha de jiu-jitsu. É, cuscuz. Como assim, cuscuz com o mortadela do lado de fora? Macaxeira, né, aipinho. Mandaram avisar que vão torrar o lenço. Ah, Pedrola bonitinho. Ai, cara. Eu vou ser sincero, tá, Pedrola? Que eu não conheço a letra, eu acreditei. Você vê? É, é. Mandaram avisar que vão torrar o lenço. Que avisa de estar com o apressado, está comendo cru, né? Aqui no GTA. Aqui o quê? Grajaú. O quê? Continua, continua pra mim. Extrema só na sul de São Paulo, não é, Grajaú? Não, continua lá, tá pra mim. Sem pedigree. Bem roco. Machado de Xangô. Sem pedigree, bem roco. Cara, aqui deu ruim pro seu pai. Ai, tomei na cabeça. Não passei. Nossa, zero. Passou 31. Eu tenho que focar um pouco mais. Tenho que estar focando um pouco mais. Ai, cara. Machado de Xandão é muito bom. Não, Ana, jogar assim, mas não vai ter como estar ganhando. Que aí depois virou o Xandão, a bebida. Eu nunca tomei Xandão, mano. Xandão, né? O suco de laranja? Não, a bebida é a mesma alcoólica. É champanhe? Champanhe. Champanhe é ruim. Eu não tenho apírito com champanhe também, não. Cara, eu sou o cara da cerveja, é nóis. E do vinhozinho no avião. E do vinhozinho no avião. Porque era necessidade, mano. Tu fala que foi prazeroso, não foi não. Não foi, não foi, não foi. Mano, indo zero. Mandou uma review aqui, velho. Você lembra que tava todo mundo muito bêbado? Muito bêbado ou não? Indo, indo pra Suíça. Na ida. Lembra que tava eu e você e o Luís? Não, muito bêbado ou não. Mas a gente tava burro, burro. A gente não parou de falar burrice. Burrice. Ai, cara. A Twitch tá horrível? Tu que tá. Tô brincando, não sei. O meu querido me mandou... Não, aqui tá normal. O meu querido me mandou uma review da mortadela, mano. Olha o chat aí. Mortadela fora? Que isso, cara. Cara, existe todo o valor. Nossa, não, não. Aí não tem o porquê, velho. Aí não tem o porquê. Aparência, 2 de 10. Feião, mortadela rasgou e o pão ficou aparecendo. Nada a ver. Nada a ver. Funcionalidade, 10 de 10. Bom, derreteu o queijo sem queimar o pão. Caralho, pedroga. Não, não, não me vem. Não, não vem com essa, não. Caralho. Para com essa porra. Mas é porque esse era o objetivo do seu amigo, não era? Era, mas não... Mas daí não... Não toco, Raul. Zero? Ah, não, tá. Fica tranquilo. Zero, eu vou te explicar, tá? Com seu pai, com seu pai. Fala com seu pai. Eu tenho um amigo que... Que ele fala que faz um misto quente com a mortadela do lado de fora do pão. Por que vocês perguntam? Eu imagino. Eu não sei nem se o Zero tá vivo ainda. Tô fazendo a sound track do seu discurso, vai lá. Você tá vivo. Não, mas eu tô falando pra você, cara. Não é sound track. Eu tô prestando atenção, tô com o Lula. Ah, é? Então o que eu falei? O quê? Ah, cara. Você falou que você tem um amigo, um conhecido, que pega a mortadela e você quando parou por aí. Vai lá. Que cara, filha da puta, mano. Não, eu tenho um amigo, Zero, que ele pega o misto quente, certo? Aí ele vai passar a mortadela no misto quente, ele bota por fora do pão. Isso é foda, é foda. Ah, mano, perdi aqui. Aí eu perguntei pra ele por que disso, tá ligado? Ele me contou que a torradeira dele é desregulada e queima o pão sem derreter o queijo. Porque a mortadela faz uma camada de proteção. Tá, passar a mortadela? Ô, Zero, mas chegou a ver o review do Junquerino ou não? Aparência, 2 de 10, feião. A mortadela rasgou, ficou aparecendo o pão. Nada a ver. Funcionalidade, 10 de 10. Bom, derreteu o queijo sem queimar o pão. Sabe aonde começou errado isso? A hora que colocou a mortadela no misto quente. Concordo, concordo. Eu também acho, eu também acho, não tem o porquê. Aí eu contei isso em live e as pessoas me mandam foto de pão com mortadela por fora. A fita era aqui junto e preto com orégano. Orégano tá bom. Ah, orégano, não, dá pra passar, dá pra passar o orégano. O que é bom, véia? Burrito, eu vou pedir um burrito hoje. Nossa, mortadela não dá não. Zerão, presta atenção que esse daí é um dos mapas existentes, tá? É. Pra um francês. Ah, tá prestando atenção aqui. Com mortadela e limão. Tipo um salaminho? Hum, salaminho com limão é bom demais. Salaminho é bom, salaminho é bom. O calango, ele é apaixonado em salamitos. Mas quem que não é? Cara, aquele de limão é muito deliciosos. É. Bom, tá, é bom. Nossa, é muito bom aqui. Moleca, juntar nós quatro aqui, né? Qual é um cursinho Hot Smart de Fall Guys? Pra não estar capitalizando que eu não tenho como? Tem. Cursinho Hot Smart. Aqui, ó, passou. Mas a gente vai fazer aula ou a gente vai dar aula? Ó, Zerão, esse aqui você fica na plataforma, tá? Cuidado com o despejo. Despejo, aham. Mó bom, queijão ter preso. Queijão ter preso. Mortandela. Queijo, despejo é bom demais. Aí, aqui eu tomei. Aqui, ó, aqui você pode dar um salto. Aí, ó, nessa parte você tem que descer e ir no mesmo ritmo, tá ligado? Do bagulho. Isso, ó, o João Quirino tá passando ali ainda, tá vendo? Acho que ele não sabe quem que é João Quirino. Aqui, ó, tem que tomar cuidado que a galera desliza lá, ó, o trouxa. Tá vendo que o trouxa foi? Você tá esperando aí, ó, por quê? Aí, ó. Porque a plataforma tá lá embaixo, ó. É, ó. Aqui é outro trick. Quando ela tá embaixo, não vai. Vai quando ela tá em... Dá, vai lá. Três vezes pra você ter ido. Nossa, eu me enfudei. Era esse o exemplo, né, meu Deus do céu. É, quando ela tá em cima, não vai. Vai quando ela tá embaixo. E aí, se daí, você fica na beirolinha do negócio, que senão você vai ser arremessado. Eu tô no... Eu tô no lobby também, cara. Isso foi muito triste, cara. Nossa, cara, que cara ridículo. É a terceira vez que eu morro assim, tá? Ô, Caxitinho, obrigado pelos oito. Lazul, obrigado pelo Prime. Beastriz, obrigado pelos onze... Ô, o que meu dente tá doendo hoje. Nossa, o que meu dente tá doendo hoje, chat. Na moral, tá doendo hoje. Hoje tá doendo. Ô, obrigado, Lucas, pelos quinze meses. Eclipse, obrigado pelos onze. Catrime, obrigado pelos treze. Hoje tá doendo. Hoje tá doendo. Hein? Cara, esse aqui eu vou passar, não é possível. Pelo menos hoje tem que ser diferente. Vai tomar... Convoca que seu Buda, o clima tá tenso. Peraí. Mandaram avisar que vai dormir no serino. Perfeito, perfeito, perfeito. Pronto. Ai, ó, o custo carinho. Cola aí pra extrair tudo. Dente doendo é falta de pica. Amassei um pão com mortadela hoje. O que a Bia falou? Cola aí pra extrair tudo, suave. Extrair o quê? Cola onde? Cola o quê? Pra tirar os dentes... Não precisa. Ai, tá doendo. Não tá legal. Ah, que é isso? Olha isso aqui, cara. Que nojo. Ah, vai tomar no cu. Não, calma. Mas não tem um hambúrguer em si. Só tem um chocolate. Nossa, não é assim. Que isso? Isso é gostoso pra caralho. Bolinho de coco. Isso aí é com o carioca? Não, a gente tá falando de hambúrguer doce. Ah, mano. Olha o que a Bia mostrou. O que a Bia mandou, mano. Nossa. O mortadela é a lona grossa, né? Cortado na hora. Ah, é o lojo da Bia. É o lojo da Bia. Não é dela. Amém, 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 amém. Oh, que nojo. Da Esté. Ah, suave. Mas qual que é o bagulho dela? O que tem demais? Qual que é a profissão que ela tem, né? A mortadelona por fora do pão, cara. Não, mas aí é uma fatia só. Não tem como fazer... Não, mas olha... Nossa. É uma fatia grossa aqui. Tá... Ah, é a grossura da mortadela. Mas já tá aí. Cara, na chuva é fácil molhar, né? É, é verdade. Realmente eu tenho grande pouco. Pronto. Meu Deus. Cara, pra comer o mortadela... Bolinho de coco. O que? Esse daí que mandei? Isso daí é Cuscuz Carioca, sabia? Bolinho de coco. Sabia? Alô? Cuscuz Carioca. Conecta o controle que o som do jogo volta. Ah, esse aqui é uma massa. A gente tá fazendo isso depois. Olha que o pai tá jogando mais focado agora, tá? Tá me ouvindo? Alô, ou tô mutado aqui? Tá me ouvindo. Não, não. Tô te ouvindo aqui. Tá todo mundo mutado. Tá todo mundo mutado? Você tá falando de mim, chegou a Bia aqui. Focada, focada. A Bia, eu fico louco, cara. Não é a Vitória? Não! Ele tá falando... Ô, Zé, eu tô fazendo uma transmissão ao vivo, Zé. Tem, nesse momento, mais de 4 mil pessoas aqui ouvindo nós. Aí eu falo com diferentes pessoas, entendeu? Deve ter certeza também. Ah, a Gabriela, por exemplo. Tem, tem, tem. Trouxa, né? Olha, olha, isso aí não é cuscuz. Isso é farofa. Isso não é cuscuz. Isso aí que ela colocou é farofa. Não é cuscuz isso no prato. A Bia falou errado. Farofa mesmo? Tipo, você tá falando sério? Farofa, farinha temperada, cebola frita, azeitona, essas coisas que tempera farofa. O bagulho, eu gosto de defender... O jogo tem que fazer agora... O nome disso, Zé, é Mentalidade Liberal Viper 23, tá? Mindset de pro player. Não, Mindset de Liberal Viper 23. Tá com cara de cuscuz isso aqui, mas é farofa. Olha a cebola frita aqui, ó. Parece Sucrilhos aí. Não, isso não é. Sucrilhos não é, não, com certeza. Não, não é, realmente. Azeitona é horrível, azeitona é horrível. Nossa, azeitona é a melhor coisa do mundo inteiro, velho. Eu não confio em gente que não gosta da azeitona. É cuscuz? Ô, Bia, tu falou que era farofa. Eu não gosto, não gosto. Nem do azeite de oliva? Azeite de oliva eu gosto. Azeite é uma lavração. E vem da onde, meu Pedrola? Fala pro seu pai. Ah, tá. E daí? A Bia falou que era farofa. Tá vendo? É farofa com leite? É leite? Mas não é azeitona. É cuscuz, é cuscuz. Com leite. Ah. Não, tá bom, tá bom. Welcome, Manamela, another night. Ô, o liberal vai perguntar a gente aqui, tá? Fruta mais fruta. Olha, mano. Ô, esse aqui é um que me incomoda um pouco. Esse aqui é qual? Esse é aquele lá da tela que a gente perdeu? Esse aqui é um que me incomoda da Bia. Ô, gente, eu gosto de azeite e eu gosto de azeitona também. Macarrão com batata frita e feijão, velho. Ah, não. Macarrão com feijão aí não dá, molecada. Nossa, não dá, não. Não, mas nenhum nunca vai bater o iogurte de morango com ketchup e maionese e Pringles. Nunca. Ah, não precisa mandar, não. Nunca, nunca. A Bia, a Stephanie. Um, dois, três. Ó, três coco e uma pera. Três coco e uma pera. Quanto coco? Dois coco, sua mãe. Três, três, três. Três coco, três coco. Três, tá. Três coco e uma pera. Eu vou na onde mesmo? Depende. Tem que ver na tela, né? Tem que ver no telão, ó. Ele vai falar, tem uma chance. Isso, e aí você vai na quinta e um. Coco. Coco, já tô no coco. Suave. Ai. Vou derrubar um idiota aqui, apresenta. Como é que segura no menino mesmo? R2. É, no... Que isso, Leandro? O que falou comigo? Olha lá, outro. Ah, não. Tá, que susto. Ai. Que susto. Caiu, isso. Assutei. Ó, nossa. Dois morangos, três morangos, três morangos, duas uvas, quatro morangos, duas uvas e três alfaces. Quatro morangos, três alfaces e duas uvas. É isso. Quatro morangos, três alfaces e duas uvas. Quatro morangos, eu não sei. Foi assim que eu morri, tá? Meu Deus. Eu sei. Quatro morangos, três alfaces e duas uvas, é isso. Quatro morangos, três alfaces. Alfaça, alfaça, alfaça. Olha o not dog aqui, ô, Monte. Aqui, ó, o not dog. Não vejo. Segura no homem que o pano tá derrubando. Não vejo not dog, não vejo. Ah, tô vendo. Manitinho, ele. Pãozinho australiano. Meu Deus. Marana, três morangos. Três morangos, uma pera, duas peras, três peras. Três morangos, três peras, duas bananas. Quatro morangos. Quatro morangos, três peras. Quatro morangos, três peras. Quatro morangos, três peras, duas bananas. Quatro morangos, três peras, duas bananas e um magnético. Dois magnético. Dois magnético. Dois magnético. Dois magnético. Quatro morangos, três peras. É pitai, é pitai. É pitai, é pitai, é pitai, é graviola. Fruta do conde. Não é fruta do conde o nome disso? Graviola, fruta do conde, é parecido, morango. Mas é grandão, né, uma fruta dessa. Então, se for fruta do conde ou graviola, não dá pra saber. Qual dos dois que é o... Eu queria ver o iogurte de morango com... Eu não queria ver, mano, eu não queria ver. Com ketchup, maionese e Pringles, mano. Nossa, essa daí é dificilzão, mano. Aqui, ó, aqui, ó, iogurte de morango. Eu queria um iogurte de morango. Iogurte de morango com... Ketchup, maionese e Pringles. Nossa, que isso. Maria, é legal ela falando nos códigos com mó naturalidade, assim. Tipo, ela fala o bagulho da praia. É tipo iogurte doce? É, tem que andar. Esse, a galera, é eliminado muito rápido. Tem que fazer o quê? Tem que andar, você vai lá. Desvia do bagulho. Como diz o Pedrola, é Fall Guys, andar pra frente. Ah, fruta do conde. Diferente de graviola. Sim, mas visualmente é parecido, não? Ih, carai. Ah, já tomei. Obrigado, meu Deus. Obrigada. Teus olha aqui como é que tá funcionando. É só passar. É só passar. É só passar. Ó, já foi três, falta cinco. Ai, quase fui. Mano, eu fui o primeiro, velho. Ah, malte. É só ir pra frente. Ô, Mato, você quer só apertar W, tá? Esse aqui é da olhinha, velho. Você quer só apertar W, velho. Como é que você foi? Eu fui pular, o negócio é impossível. Vai dar aula. Vai dar aula. Vai dar espaço, então. Eu sou muito burro, mano. Calma, que... Deixa eu ver o clipe que vocês mandaram, peraí. Calma. Calma. É 30 segundos do Floresvaldo, falaram. Ih, eu esqueci o nitro! Fala, boy. Tá pra vender pra noizinho? Outro latinho? Pra vender pra quê, mano? Ajudou. Opa. Vem um Bzinho, um Azinho, um A mais, hein? Tem? Meu Jesus Cristo! Já comecei a ler... Meu Deus, eu perdi o carro! Como assim? Joguei na água. Oxi! Não. Você fez, Flores? Fiz recorde. Isso aqui é recorde. Ele perdeu o carro. Não perdeu o carro, né? Não perdeu. Imbecil. Eu nem tenho... Ah! Você tem que botar... Gê, mas tá difícil mandar a bola pra lá. Mano, isso aqui é difícil. Ó, a gente vai pra novo, tá? A pode vôlei. Opa, opa! Deixa eu ver. É um X1, é um X1. É um X1, eu tô contra a vitória. O jogo sabotou aqui. Ah, que sacanagem. Caralho, eles sabotaram a gente, velho. Nossa, molecada. Aí não é fácil, não, tá? Esse aqui já foi. Vamos ver, Pedro da vitória. Oi, oi, oi. Não, e aí que eu não tô... Aqui já foi, molecada. Aqui o X1 já acabou... E aí, Vitória, tá dormindo, porra? Mas eu não tô vendo nada. Ah, tá. Aparece a marca no chão. Ah, moleque. Legal esse, tá? Bom, Malte. É legal, é legal, é legal. Mas ela tocou duas vezes na bola. Três vezes na bola. Aqui o cara não pega a bola. Ah, três é o máximo, né? Oi, Pedro. Eita, porra. Ó, Vitória. A marca no chão, Vitória! Ai, meu Deus. Yes, vambora! Ah, tá, agora entendi. Mano, o cara deu lagardinha em mim, mano. Filha da puta. Vitória, marca no chão. Receba, luva de peleiro. Aqui, ó. Receba, lagardinha. Nossa, no contrapé. Serginho, vai. Aí, aí, tu tá querendo pra mim? Ó, Giba. Giba! Tá jogando eu e eu aqui. Não! Vai, Zero. Ah, Zero! Que ódio, mano. Que mentira, que mentira. Que bagulho mentiroso. Caralho, Zero. O cara tá te aloprando. Mas é porque ele me aloprou que ele já jogou. Mas, ó, bom isso aqui, meu Deus, olha. Toma, receba. O cara invadiu o campo do outro, olha. Foda-se, não tem, não tem multa, não. Mano, que da hora esse, cara. Mano, vocês empataram. Yes, yes. Não, não tem contato. Aqui é do Pedrola! Não, não era esse, não. Era um A, né? O carro é A. Emprestado, tô ligado. O Floreçado pegou um carro emprestado pra testar a corrida e enfiou o carro na água e perdeu o carro do Caba. Não tem puta, multa. Ai, cara. Quem tá vivo? Só o Pedrola. Pedrola, eu quero que você leve o título pra nós e eu vou estar fazendo a trilha sonora desse momento. Vai, 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 vai. Alongar os braços. Necessito da vitória, meu amigo Pedrola. Pedrola bobeou, tomou nas bolas. Essa é nova, essa é nova. Essa é nova, primeira vez que você tá ouvindo esse pá, né? Aham. Essa não tem como. Você vai pra empreender. Criatividade é pra pouca pessoa, tá maluco? Ué, final, tá? Esse é igual aquele lá que tem que cair? Mais ou menos. É, mais ou menos. O chão dura umas quatro que cada, eu acho. Mati, agora você canta. Toca? Parou de tocar? Não, não. Mas eu vou estar sabendo cantar. Eu quero só que você toca mesmo. Nossa, era essa a música? Quero fuder. Já viu essa, Zero? Foda, tá? Como que é o Quero Fuder? É, pera. Vou achar, calma aí. Calma, você quer que eu ouvi uma antes, então. Ela toca remix nas baladas dentro do top. Então, calma. Calma, calma. Gente, como é que é o nome dessa música mesmo? Vem mamãe no eu? Não, é em português, cara. Vem mamãe no eu? Não, não. Não é esse gorila, não. É uma versão sertanejo. Zero, toca aí então pra mim, Henrique Costa. Então se joga, por favor, não. Que música é essa, Malti? Bota no YouTube, não tem copyright não. Vou botar. Não, não, já sei. A gente morou e cresceu. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Quer que eu te mande o clipe? Eu te mando aqui o vídeo. Pera aí, eu quero ver. Eu vou assim, você vendo. Perdi sozinho, perdi sozinho. Zero, dá, ó. É porque ele dá uma escorregadilha, você tá ligado? Vê aí. Ó, é porque ele dá uma escorregadilha, você tá ligado? Vê aí. Cara, vocês estão preparados pro Zero ficar puto? Estão preparados pro Zero ficar puto? Estão preparados pro Zero ficar puto? É aqui, ó. Aí a letra foi pro caralho, né? Ô Zero, só se prepara que você vai ficar bravo, tá? Ô Zero, só se prepara que você vai ficar bravo, tá? Não, então eu não vou querer tá ouvindo, não. Ouve, ouve, por favor, eu entrei de alimento. Ouve, ouve, por favor, eu entrei de alimento. Ah, ele corta. Você vai ficar bravo, chat. Prepara. Tá, peguei, 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 peguei. Na noite tudo pode acontecer. Acontecer. Tá, peguei, peguei, peguei. Então se joga, que vai começar. Ó, uma guitarrona. Na madrugada, ela já tá chapada. Ela sobe, ela desce, ela tá descontrolada. Um black, um red, um blue e fica no grau. Se perto dela flipera um geral. Então se joga, que vai começar. Ô Zero, presta atenção. Maro, vou te falar. Esse mapa é importante. Calma, violão na mão. Esse mapa é importante de aprender. Tá. Ele é o seguinte. Tá vendo que tem um quadradão amarelo? Você tem que ficar dentro desse quadradão amarelo. Nem em cima, nem embaixo. No meio. Nossa. Já me joguei lá no chão. Eu também, eu também, eu também. Não, mas você respawna. Mano. Sem jogo, meu som. Sem som, ai. Ai. Aqui não vai ter como tá fazendo. Ué, mas tá diferente. Não, não tá diferente não. Tá igualzinho. É. Ai, tem que fazer uma porcentagem. Isso, tem que ficar na meiuca do muito louco. Quanto mais perto... Ai, mais uma amarela sem ficar, vai rápido e aumenta o bagulhinho aí. É, aumenta o bagulhinho. Eu tô tomando no cu. Ai. Aqui me foi. Puta, eu acho que esse aqui eu não passo. Opa. Puta, não passo. Mas cara, daqui não foi, tá? Tô em 30% ainda. Eu passei. Ah, molecada. Só não sabia o lugar exato. Ligou zero. Ó, vamos ver o zero. Ô, zero, tem uns lugares que são bons. Aí, por exemplo, é bom. Só que agora o bicho vai te empurrar. Hum, zero. Zero, dá, tá? Tá, dá, tá? Ó. Direita, direita, direita. Eita, pode ser esquerdo também. Direita ali, nesse caso é melhor. Direita. Pula no bumbo da direita. No bumbo da direita. Zero, bumbo da direita. Pula no bumbo. Você ia pra aquela plataforma ali, ó. Tá vendo? Plataforma gravitacional. O capa do vai... Então se joga, esse Henrique Costa. Não é igualzinho o Ale, please? Quem que é o Ale, please? Quem? O Américo dançando. Ah. Nunca vi. Nunca vi. Ah, já vi sim na praia? Já viu ele falando que ele... Nossa. O pai tá entourado. Ele bateu no cara na festa? É isso mesmo, é isso mesmo. Não, o pai tá entourado. Mano, tem um vídeo dele batendo no cara, é muito bom. Mano, ele batendo no cara na festa, mano. Não, batendo não. O amigo dele tá brigando, ele chega marretando, cara. É um vídeo tipo, o amigo do Américo brigando com outro cara, aí chega o Américo de trás e começa a bater no cara. Debulhando, né senhora, esse vídeo é muito feio, cara. Oi, meu Zé. Falta quanto pra tá acabando? Esse e mais um. Com você. E só tem um... Tem coisa que fica na cabeça, né? Mostra, não, não tem esse vídeo. Tem como tá mostrando. Ai, caralho. Não se joga. Pô. O LT e o RT gostou. Ah, é. Can't touch me cause I'm in the eye of my own. Big and boo, cause I'm in the fool. Eu não tenho vídeo não, Shot, eu não tenho vídeo não. Já mostrou na live uma vez, só procura na live aí. Quem mostrou? Você. Não, claro que não. Qual deles? O deles saindo no fogo? Ah, tá, não. Eu vi só o do pai tá entourado. Não, esse é muito feio, mano. Eu acho que eu tenho esse, véi. Ele tá com o copão da Stanley. É. Eu acho que eu tenho esse vídeo. Nossa, esse vídeo é ridículo do pai, tá entourado. Ué, não. Mano, eu vou começar a jogar na maldade aqui dos cabos. Foda-se, correndo... Ó, o Pato! O Pato latiu. O Pato fez barulho, véi. Parece que o peixe comendo cenoura. Esse vídeo é muito bom. Já viu o Barreco comendo cenoura? É. Mó pena dele, tadinho. É mó pena mesmo. Ele não queria comer esse nome. Bodó, que isso? Mas nem tem alma, né? Morri, 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 morri. Ah, Pedro, sério? Como, cara? Eu vou falar que eu fui pegar o Caba. Ah, cara. Pegar o Caba. Latiu. Sei lá. Que bicho? Que... 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 O nome. Pera, isso aí que você mandou é o vídeo? Dele debulhando, cara. Cara, eu não vou mostrar essa live não, tá maluco? É, não, não. Não mostra não. Eu tenho um clipe aqui, gente. Não mostra, pelo amor de Deus. Não, tô maluco. Mas esse é bom. Esse é bom demais. É, pelo menos não dá pra ver muita coisa do vídeo, não. É tipo assim, lá de longe, aí você vê um rapazinho de branco chegando no meio de uma muvuca e é isso. E ele mexendo um pouquinho. É. Ah, vou fazer. Você vê o cara chegando puto, filho. É, vê um cara meio correndinho, assim. Ele já mostrou na live dele? Aí vocês vão lá assistir, então. Ah, é. É que lá é outra terra, é outra norma. Exatamente. Vai saber. Maldi, relaxa aqui que eu sou profissional desse daqui, tá? Tá bom. Lá é outra terra, outra norma. É outro condado. Ó, já pula lá no terceiro, lá no terceiro, tá? Da direita ou da esquerda? Ó, vai lá no meio, no meio. Direita, esquerda, meio. Aí tá, certo? Aí, ó. Tá vendo aquele ali que o cabo avançou? Ih, tem na direita também, ó lá. Ó lá, ó. Nossa. Calma aí. Já segue a rapaziada já, então, que você tá atrasado. O Enem. Mano, o que é o meu personagem? Ele caiu a pressão dele aqui, ó. Ó, o robozão lá na frente, certo? É reto toda vida, você tá ligado, né? Não é, reto toda vida não é. É, é sim, 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 é sim. É reto toda vida, é reto toda vida. Eu não consigo passar, se eu conseguisse passar, eu ia. Caralho, irmão, de como você sabe. Boa, 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 boa. Tá de hack, né? Porque é só ter meio neurônio pra fazer esse mapa. Ô, o Zero já vazou? Aí pede pra ele mostrar lá, então. Aí um meme que eu não suporto, Manoel, e do Zero já ter vazado. Muito chato mesmo. Hum. Tentei, né, molecada, fazer o quê? Tá certo, tem que tentar mesmo, amanhã. Arrumou o som? Não. Você já tirou o controle? Não, mas é que tá no meio do game. Tá bom. Tirei o controle. Caralho, eu babei tudo, já colgou o controle. Que ideia, nada a ver, né, cara? Tirei o controle, cara. Completamente. E agora o controle. São meus cabatão, tudo flutuando. Ah, não, tá todo mundo flutuando. Conectou? Conectou. Amarelo do milho, esse é legal. Dá, espigona de milho, né? É. O negócio, eu acho que é tipo quando você tá comendo um milho, Mano. Eu acho que tem que andar desse jeito aí, nesse ângulo que você tá, tá vendo? Não, é a que já acelerou um pouco, tá? É, é. É que vai mudando a velocidade da gravidade gravitacional, a força gravitacional da Terra? Vai, 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 vai. É infinito? Ah, não, aí, ó. Não, porra. Não, porque eu não tinha visto. Não, açaí, os inquéritos... Não! 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 Esse aí é meio foda. Esse aí é meio foda. O cara que abre os buracão, olha, avacala muito, né, nesse modo. Tá morto, né, Malty? Igual bosta. Tô morto. O rapaz falou que funcionou pra ele. Calma aí, eu vou tirar o controle e fechar o jogo. Abre o jogo sem controle. Isso mesmo. É, pra ver, falaram que tirar o controle volta o som, mano. Aí eu fiz mó de trouxa e não voltou o som. Mas eu vou ver de novo. Mano, é igual aquele cara que não sabe jogar GTA, que fala apertar F pra dar soco. É, é. Tocou com gans. Mentaliza o seu F aí. Mentaliza é foda. Eu fico maluco com isso, tá? O Martino era assim, você lembra? Olha. Não, mentiu fácil, tá, o negócio do controle. Ah, mano. Mentiu tanto que agora o jogo não abre mais. Ah, então é isso aí. Não abriu ainda? Como é que você vai saber se tem som ou não? Mano, vocês estão ligados que o Jamilho... Tá ligado o Jamilho? Ah. Ele casou com a filha do Zanin. Mano, e eles são primos? São. Ai, que errado, gente. Ai, cara. A sorte é que eles não compartilham o sobrenome. Não ia... Ô, chama o outro... Ela ia se chamar Jamilho, Jamilho. Ela ia se chamar Jamilho, Jamilho. Tchau, Pedro Malis. Pedro Malis, você troca o dispositivo de áudio. Já troquei. Acho que eu chamei. Chamou, 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 chamou. Chamou, chamou, chamou. Chamou, chamou, chamou. Chamou, 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 caralho. Aqui só tem um Ademar Pesadelo pra convidar. Já cliquei pra me avisar de novo essa bomba. Ele sempre me avisa, mano. Que ótimo. É, ele acabou mostrando essa porra. É o Pedro Sampaio, Anacal? Pedro Sampaio. Ih, ah não, tem play. Queremos onde? Na R.P. Porque a Luna é irmã Zanin Mafas Fael Luna Mano, por que que eles são primos? Por quê? É mesmo, o Jamil, a neta da Bia e a Sara, filha de uma feira, isso mesmo. É, primo do segundo crown, né? Thank you very much. É. Eu não sei. É, 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 isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. Pessoal, estou no modo alimentação. Não estou 100% focado na gameplay, confesso. Não tem problema, não tem problema, não tem problema, não tem problema. É claro que não tem problema. Zero, o lado positivo, Zero, vou ser bem sincero com você. O lado positivo é que ninguém tinha muita expectativa, tá ligado? Caramba. Cari, carai. Vocês viram a treta do Pedro Sampaio com o Pablo Vittar? Ah, achei que fosse comigo já que falei que lá vai de dinheiro. Pedro Sampaio e o Pablo. Lava de dinheiro o quê? O Pedro Sampaio. O que que é lá vai de dinheiro? Ele, 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 a pessoa. Brincante. Piada. Piada, humor. Humor. Gente, Pablo Vittar deu um humor de escalho no pau do Pedro Sampaio, é isso? Ai, que dor. Porra, os caras tretaram porque é isso, uma mordidão. Gente, não é mentira, não. Você está ligado que isso daí, se bem feito, arranca fora, né? Mas não é uma treta, foi um acontecimento. Foi um fato, um desentendimento. Não, peraí, ela mamou ele no palco também não é assim não, gente. Ela mordeu o pau dele de calça. Porra, mas por que ela fez isso? Ah, não, suave. Eu achei que... Ai, então se eu fosse... Vou ser muito sincero, tá, vou ser muito sincero. Pelo que estão falando aqui no Discord, eu achei que eles estavam em um momento particular, certo? Não, não. E aí, ela foi e deu uma mordidona. Não, 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 não. Tipo assim, a essa eu trouxe, então toma. É, mordeu-lhe, mordeu-lhe. Ele em cima do palco, ela embaixo do palco, mordeu-lhe, mordeu-lhe mesmo assim. Mas eles brigaram no palco também? Não, mas a mordida não foi uma mordida de raiva. Acho que ninguém morde o pau um do outro. De raça, eu filho da puta, vou morder até o pau. Então, era o que eu achei que estava acontecendo até o momento. Não, gente, eles estão malucos, claro que não. Eles estão no momento de intimidade, sei lá, aí briga e... Não, gente, não, não. Mas pelo que me falaram aqui, é o que eu tinha entendido. Ai, filha da puta! Ah, se eu não passar nesse aqui, eu não chamo Vitória mais não, se foda. Coitado, me chamam? É, ó, ia pra você ver, você pode fazer piada com o nome. Verdade mesmo. Ué, como assim? Eu nem pensei nessa piada. Não é teu nome na Vitória, não? Vitória é tipo de vencer, e ela já perdeu. Isso que é a ironia do sucesso. Não perdi, não perdi, não perdi. Caralho, ainda dá, ainda dá, ainda dá. Hoje é meu aniversário. Ah, isso é uma chatinha. Ela mandou no palco. Meu Deus, passei. Ah, não, tem o vídeo, meu Deus. Se larga, olha! Gente, não, mas aí o negócio fica um pouco mais quente aqui no vídeo. E o calor que eu sinto, cara, eu fico louco. E o arzão tá desligado? Ah, eu tô vendo isso agora. Deu um grau aqui. É, eu não entendi. Que cena que foi essa? Luísa mordendo a bunda de Pablo Vitória e Pedro Sampaio dando tapa. E aí, caralho. Nossa, o cara se fodeu aqui, tá? Quer comer o cu fácil, tá? O cu? Quem vai comer? Gente, é mó velho isso. Seis dias atrás, Pedro Sampaio comeu o cu. Comeu o cu? Na festa da universidade da Rafa, a dupla protagonizou um momento inusitado para lá de ousado. Que está fazendo muita gente ir para o casal. Vocês chipam. Chipam quem? Pedro Sampaio e Pablo Vitória. Não, não, não. Calma. Gente... Quem que tem o cu? Que eu não entendi também. Não, Pablo Vitória quer comer cu, porra. Ah, tá. Pablo Vitória não, Pedro Sampaio. Pedro Sampaio quer comer cu. Ah, tá. Você tá na vontade dele? Mas ele não comeu nenhum cu ainda. Não, que a gente saiba. Não, não, sim, sim. É que pra mim na notícia estava escrito. Pedro Sampaio come cu. Durante festa. Não, não. É que você leu assim, blá 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 blá. Aí, o que eu entendi? Durante a festa de... Ele comeu o cu de alguém na festa. Ele comeu o cu de alguém. É, eu entendi isso também. Aí, o cara no meio da festa? Eu pensei isso também, velho. Não, comeu o cu não. Mas que eu come cu, pra caralho. Eu tava dando tapa na mão. Mas aí... Saca de toda pessoa no mundo. Mano. Eu pessoalmente tô suave, vou ser sincero. Tá zero. A batalha que todos nós estamos traçando. Eu não sei se eu tô traçando tua batalha não, Zé. Eu vou ser muito honesto com você. Mas olha, aqui eu tô jogando. Ai. Então já foi 30%. 52%, Montrezoli. Puta que pariu. Esse aqui eu não vou não. Sabe, bota fé que eu tô 80%? Já? É que desde que eu... Ai. Nossa, eu ia ser o primeiro qualificado. 95%. Bota fé? Bota moral? O assistente que eu joguei agora não tá inscrito. Qual canal que é o seu? Nenhum canal no YouTube. Aqui não tava inscrito não, no seu. Mas sincero, e você? É uma batalha que no meu caso não é necessária. Eu tô suave de comer com... Sem essas piras, vou ser sincero. É a Vitória tirou a saia. Tirei, agora é o cavalo de short. Pega, Kring Cracker! Ah, por que você não foi no Kring Cracker? Nossa, Vitória, aí você perdeu e mereceu perder. Tá vendo que quando você cai, tem uns Kring Crackers aí embaixo, ó. Ah, eu não sabia, eu pensei que ia atrapalhar. Ele te joga pra onde você tava, ele te joga pra onde você tava. Dar o cu deve ser a coisa mais desconfortável do mundo. Deve mesmo. Eu falei que ia comer, eu falei que ia dar. Não, mas... Mas sempre quando dá o cu, dá o cu. Ah, questão de afinidade. Vocês dariam o cu por 500 mil? É, óbvio. Por muito menos. Por muito menos, sim. Não. Tem milzinho? Com certeza. Não, sim. É, esse fim de semana eu tava no rolê, o rapaz ia dar o cu pra um cara gostosaço. De banho tomado. De banho tomado. Dependendo do cara, até de graça. Parecia o Giga... Parecia o Giga Shed. Sabe o Giga Shed? Sim. Não. Giga Shed. Aquela música do... Parecia um cara assim, ó. Que ia comer o cu dele. 500 mil, zero? Por muito menos, Montezolio. 100 milzinho, 100 milzinho. Não. 25 mil. 25 mil eu faço. 25 mil? Mas é óbvio. Não, não. Dependendo do indivíduo, oxe, até por... Acho que deve doer tanto que fica anestesiado e só dá pra sentir o prazer, sei lá, no cadeio. Ah, acho que deve doer tanto que fica anestesiado. Eu não sei se funciona assim a dor, né? Nossa, você é louco. Ah, só achei louca ainda, tá? Por uma KN 2022 Turbo S eu dava, na moral. Não, mas aí... Não, pela roda igual eu dou, fácil. É, uma milha. Só uma roda? É. Só uma roda eu dou, oxe. Um Uno Mini. Uno Tchau tá caro, tá? Uno Mini de tanque cheio não é que tá fazendo, tá? O Uno Tchau é qual? Pior que o tanque cheio é mais caro do que... O Uno Tchau é a versão que custa mais de 100 mil reais lá. É o que só tem 100 no mundo? No mundo não, porque eu acho que no mundo não quer tanto o Uno quanto o Brasil, assim. É, mas o Brasil tá onde? No mundo, é mesmo? Então. Caralho, perdão. Caralho, você teve um ponto gigante. Ô, gente, vai ter que puxar os outros ali, não vai ter como. Conta o Lulo no céu, molecada. Vai ter que puxar esse aqui, ó. Tem que puxar esse aqui, ó. Alguém vai ter que subsidiar. Eu tô subsidiando aqui pra nós, ó. Ô, gente, ajudinha aí, que tá pesado aqui o negócio. Tem um fela de uma puta em cima. Não vou puxar também mais. Não quer ficar aqui, mano? É, vai afastar tudo, nem aí. Afasta. Tem uns dois ou não? Lagartão? Calma, receba. Aí, aí, eu vou cair aqui, tá? Aqui eu fui. Mano, tá eu e o Pedro ali empurrando pra trás. Ô, Malte, Pedro, Malte. Pedro morre. Calma aí um pouquinho. Tem uns dois ou não? Como é? Do outro lado lá foi, tá? Tem que puxa? Do outro lado lá foi, fui eu. Como que você fez? Eu fudi. Ah, se empurrou. Aqui o pai tá dentro, tá? Ah, mano, eu fui eu que empurrei e eu perdi, tá? Por que perdeu? Ah, porque você empurrou aí e ficou em bar, cara. Não, pior que ainda dá, hein? Ai, dá, dá. Não, tem um mundo. Passou, passou, passou. Boa porra. Eu, eu fui, eu, enquanto o Malte tava lá com os outros trouxa, eu fui lá quietinho. Eu disse, atenção, fácil. Obrigado, MTRS, pelo sub. Leonardo, obrigado pelos 100 bits. Olha lá, Malte, você viu a treta do Pedro Sampaio, tá vendo? Como é que não tem treta? Mutando, obrigado pelos 14, uma água viva morre. Ela é uma água viva morta ou uma água morta ou só água? Ela é a água. É mesmo? É mesmo? Não é GTA, é pior. Uma empresa americana fez uma aposta de 10 mil dólares pra quem conseguisse ficar com 100 baratas em sua casa durante um mês. Sem pedigree? Tá louco. Não, aí é pouca coisa. Nem fuzia. Não, é pouca coisa, 100 barata é muita barata. 100 barata é muita barata. É muita barata, tem fuzia. Tem fuzia de barata. Obrigado, MTRS, pelos oito meses. Nunca vi. Ana, obrigado pelos oito. Etezinho, obrigado pelo Prime. Pra espantar a barata? Pra caçar a barata? Pode. Eu tenho quatro gatos. É um dia, mas o gato foi limpo nas baratas. Você acha mesmo? Marvin é caçador. É só matar 25 cada um. O dia matar as baratas, o que tem a barata branca? Não sei o que tem. Deve ser tipo a rainha das baratas, alguma coisa assim. Ela tem ferrão venenoso. Tem ferrão venenoso. Caralho. Inventou. É um mês com 100 baratas, mas elas botam ovo. Não, inventou, inventou. Eu conheço uma mentira de longe. Ah, barata é praga, Mount. Não, mas a barata branca, ela é até que bonitinha assim, mas é nojento. Não, deve dar pra ver por dentro, não é? Sim, dá pra dar uma visão bonitinha assim. Então, bonita onde? Vai tomar no cu, tô vendo os interiores. Ah não, é que você vem de longe. Eu vim dos interiores, eu sou do Paraná. Ah, que fudeu que tem um ventilador do meu lado. Ah, o ventilador me matou. Ah, o ventilador me matou também. Eu tô no lobby, eu tô no lobby. Não, zero, zero. Ô, zero. Foi mal. Deixa a tela leve já. Humildade é um prato que se come frio, né? É verdade. Mano, já dizia o ditado, apressado come cru. Isso mesmo. É pior, é graça um, sem medo de vir. Imagina quantos filhos elas vão ter, elas vão ter muito filho. Não, zero, é um jantando franguinho dele, suave. Barata branca, igual aqueles mouse transparentes. Então ganha essa daí, tá? Então ganha essa daí. Ó, você bota fé que quando era menor tinha uma fake news de que... Tá ligado o que é aquele Kinder Bueno, que tem uma gosminha branca dentro. Adora. Diziam que era coisa de barata. E quando era pequeno, parei de comer Kinder Bueno por conta da paradinha drin. Nossa. Gosma de barata. Zero, essa daí, ó. Essa daí você tem que pegar a bola e jogar nos cabos. É batata quente. É batata quente. Como é que é? E aí, como é que joga? Você pega a bola e solta. Isso, ela começa a carregar na tua mão. Você solta no caba. Tá vendo o que acontece quando ela explode? Ela faz isso, entendeu? Mas é legal eu ficar com a barata ou com a bola ou... Fica, 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 fica. Não, não. Quando ela explodir, você vai ser arremessado. É que fudeu. Zero, você vem. Tá legal. Mas tipo assim, se eu não pegar nenhuma batata, eu tô vibão. É, só você sobreviver. Sim, mas os outros vão jogar em você. O chão vai cair, tá? Aí, ó, o chão caindo. Ai, entendi. Tá, monecada, o jogo tá mudando. Mas, zero, o jogo, na verdade, é quando eu sobreviver você e mais um caba, você ir lá e empurrar ele. Vai ser dois aqui, ó. Vai ser dois ali, ó. Boa, zero. É isso mesmo. Matou o caba, tá? Matou o caba. Peguei a moral do bagulho. Aqui, ó. Ó, ó. Três, dois, um. Ah, não. Os três aqui, ó. É isso mesmo, é isso mesmo. Mas é que você tem que segurar um pouquinho mais. Olha lá, olha ali, olha. Olha. Gruda nele, zero. É isso mesmo? Aí, a batata caiu. Boa, zero. Tá jogando demais. Quase que mato. Mano, eu joguei sem som, eu não conseguia ouvir as paradas. Aqui foi, tá? Aqui não é GTA, é pior. É grade a 1. É que foi legal, eu tô aprendendo. Bom, esse é legal, esse é legal. Mano, o vôlei foi o mais legal até hoje. Até hoje. Até agora. Deu deixado o M. E o Kinder Bueno, que ficou muito caro. Zero, para de compartilhar, compartilhou, por favor. Porque o som foi pro caralho. Olha, olha, chat. Vocês viram o quanto que tá o Kinder Bueno recentemente? Mano, um pacotinho que vem dois. Quase dezão. Vocês vão ter a pira da figurinha no álbum da Copa, só coisa minha mesmo. Peraí. É que eu tenho criança em casa. Tenho. Obrigado. É que tem minha irmã que gosta, tá ligado? Daí eu finjo que eu tô na pira dela pra ajudar ela, mas na verdade eu tô como? Cristiano Ronaldo. Figurinha brilha cinco. É, uma brilhante por cinco normal. Bater bafo. Bater bafo com figurinha da Copa, tá de sacanagem? Como não? Eu não posso que eu fui expulso. Eu não posso bater cartinha com figurinha, porque eu fui expulso da catequese. Como a... Hã? Ué? Ué, o quê? Tô mãe não deixava? Não, fui expulso da catequese por causa do cartinha do Naruto. Por que você vai fazer isso aí? Nossa. Cartinha do Naruto. Não, não. Já contei a história, bati no Caba. Caralho. A gente não foi expulso por causa da cartinha. Era por causa do Naruto. Fui expulso porque eu bati no Caba. Não, por causa do Naruto. E o Guiô era coisa do decapeta pra vocês também? Tinha que deixar de cabeça pra baixo? Record fazia matéria. Era. Isso mesmo. Ah, maldita. Ô, néspera, mano. Terminar a frutinha que dá hora, tá? Todo dia você tá comendo néspera, você não câncer. É, minha mãe às vezes ela entra na pira da fruta. Tipo assim. Hoje é manga. Manga. Aí é uma semana comendo manga. Hoje não, semana inteira. Tomando suco de manga. É isso mesmo, Malty. É isso mesmo. É isso mesmo. Esse bagulho é assim mesmo. Mas é porque fruta é complicado, porque você vai no mercado e é o que tem, tá ligado? Tem época também, né? É, então. Esse mexerico aí tá na hora, né, de comprar. Hoje entra no inverno, não é hoje que começa? Onde, onde? Onde já tava entrando, já. Então adiantou uma data? É dia 21? O quê? De graça? Inverno. Inverno ontem. Ficou de graça o Fall Guys. Hoje. Segunda-feira. Fez da feira. Do que que você tá falando? Não, o Fall Guys de graça? Parece que o inverno ficou de graça. Tá falando que começou o inverno. Quase da fruta de época. Morango. Tá gangorra, véi. Morango dá no inverno. Mexerica. Ô, morango com leite condensado é boa. Mexerica azedinha. Não, essa é... Moranguinho com leite condensado. Mexerica da azedinha. Para com isso. Mexerica delícia. Morango com leite condensado nosso. Nossa, morango com leite condensado. Ô, eu tenho um primo. Que ele tinha a língua presa quando era criança. Guesa. E ele falava morango com leite condenado. Cadê isso que é foda quando você spawna atrás, cara? Eu tomo no meu cu. É, porque a criançada não entende gravidade ainda. A cara não sabe o que chama gangorra, mano. Não é possível, velho. Mano, a Bia. Acabei de comprar quatro hambúrgueres. Nossa. Pedrola? A Zon, faça a Zon. Dá chapada. Isso explica muita coisa. É verdade. Ah, Bia. Eu achei que você não era maconheira. Só para eu ter certeza. Algum é doce? Eu achei que a Bia não era maconheira. Eu estou decepcionado. Hambúrguer doce é de foder. Algum desse hambúrguer é doce, Bia. Isso explica o iogurte de morango com ketchup e... Ai, cara. Na moral. Vamos ver, cara. Aqui é o problema. Na moral. Só na moral. Olha o samurai me segurando, filha de uma puta. Faz que nem Pablo Vittar e morde o pau dele. Eu mordei esse, filha da puta. Pior que eu já mandei a Isa morder o pau do Covid. Ela falou que eu estou com Covid. E eu falei que morde o pau dele. Regada, aqui o pai está dentro, tá? Nossa, passei em segundo. Isso aqui é um milagre. É foda. Eu acho que eu e a criançada estamos falando... Eu não estou dentro. Olha, o que nós estamos jogando aqui não está inscrito. Em nenhum canal do YouTube. Em poucos canais. Olha lá. Deu o somzinho de que eu passei de fase. Mano, mas é que é foda esse mapa, mano. É porque depende dos outros. É foda depender dos outros. É meio neurônio, parece. A gangorra é foda. A gangorra é foda. Os caras não sabem como... Eu vou ficar maluco. Mano, eu vou ter que fazer uma aposta. Ô, Mount. Se eu sempre meter essa play, você é o cara. Ai, zero. Eu vou ter que meter essa aposta, zero. Foi. 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 Blau. Foi. Blau. Foi. Agora. Mount. Não! Só aqui. Tá abertaço. Tá abertaço. Não é rentável. Não é rentável tentar isso. Vai dar certo. É sim, mano. Alcino? Mano, tem um buraco, cara. Não vai dar certo, não. Pessoal, pobrinho, que a gangorra lá no meio, a gravidade tá hipotécificada. Tá bom, tá bom, tá bom. Ó, gente, que eu pulei em um quadrado. 99 lives. Nine Nails, Hurt, Johnny Cash fez um cover. Ficou mais famoso. Johnny Cash não. Mano, já ouviu Nine Nails, Nine Nails mesmo? Não, só Hurt. Mano, rock'n'rollzera, brother. Mano, aqui eu passei, não passei. Faz as contas, Zero. Tá passando, tá passando. Mano, o cara tá aqui, o pariu. A Bia tá grávida. Mexer no iPhone, perdeu o ponto. Quem? O cara ali do seu ladinho. Ele ficou na faixa. Tava olhando TikTok. Tô cara falando do professor de história. Ou é, eu vou tá grávida. Pior que são as duas explicações possíveis mesmo. Ou o Azeite tá com fome só mesmo, né, gente? Não, iogurte com ketchup, ketchup, maionese e batata palha. É maconha e tá estragado, tá? Eu já aviso, maconha e tá estragado. É o prensadinho, né? Que veio com 16 barato e amônia. Lave seu prensado. O Tchediac já explicou aí. Ô, Alex. Ô, filho. A Alex às vezes entende que foi sem querer, né? Entende. Tipo, às vezes ela liga e desliga. Ligeiro. Tipo assim, não dá nem tempo dela perguntar o que foi. Nossa, cebo nas canelas, tá? Caralho? Ah, esse aí é legal. Esse é legal. Queria comprar uma Alexa, mas não tem tanta utilidade. Não tem utilidade nenhuma, essa porra. Mano, vou ser sincero. Na real tem sim, quer ver? A minha, acende minhas luzes. Vroom off. Então, quando eu tiver... Alexa. Com key light, eu compro. Vroom off. Mas key light com a Alexa, você sabe que não funciona, né, Pedro? Tem nada a ver. Funciona, funciona. Funciona, funciona. Ah, é? Eu uso no Steam Deck. É, também. Não sei como é que funciona com key light, mas eu acho que funciona. Tô com spawn, tá? Como é que funciona isso aqui? Entra no tubinho, né? É só ir reto, é só ir reto. Nossa, isso aqui o pai desenrola. Isso aqui o pai desenrola. Room on. Ó. E ele tá lá tentando ligar a luz pra Alexa. É inútil isso daí, ô, macho. É não. É não, é. É pra caralho. Nossa, senhora. Nossa. Mano, o cabo aqui consegue chegar lá até o final do boost e o cara é bom, tá? É que deu problema. Ô, mano. E é o menininho do sepo de madeira? Sepo de madeira. Nossa, velho. Sumiu, né? Sumiu. Eu vi o canal dele recentemente. Viu? Vi. E aí? Ele... Ah, errei o time. Não sei se é ele que ia parar de fazer vídeo porque ele tava indo mal na escola. É na escola, é isso mesmo? Nossa. Tadinho. Recada, mas quando eu comecei no YouTube, o que de canal que miava com essa justificativa que os pais boicotaram por causa da escola? Eu lembro disso quando eu era mais novo. Porra, como é que não? A molecadinha queria fazer canal pro YouTube e o pai acabava aqui não deixando. É assim que é o maior gostoso ficar com as luzes desligadas, tá? Ah, não. Ele fez um canal novo e aí ele... Tipo, quando você clica aqui, tem o Gugu Gaiteiro Moço. Bem-vindo à fase jovem. Mentira. É já. Eita, season nova. Que isso? Ah, é. Gugu Gaiteiro novo. Como é que ele tá? Moço. Hum, olha. Ah, que botou do adolescente, né? Uma merda. Porém, ele não é o Gugu Gaiteiro. É, não. É tipo, tem alguma série do SBT que tem o termo Moço pra identificar que ela tá... Pessoal, o menino Gugu Gaiteiro cresceu. Então venha visitar o meu mais novo canal, o Gugu Gaiteiro. Caralho, Gugu, telefone mania. O cara trabalha numa loja de eletrônicos. Ô, zero. Não é isso. Inscreva-se. Quem que é o dono... Que? Poliana é o nome da moça. Poliana é a moça, isso. Vai lá, fala aí. Meu irmão gosta. Me fala quem que é o dono do grau. Ô, Mount, se eu não pegar esse dourado... Mano, o dourado é... Mas olha o cartoleiro. Quem que é o dono do grau, então? Me fala. Você sabe, zero? É foda esse. Você sabe o que significa grau? É fake news do... Ah, zero. Que fake news? Vai ser fake news que hora? Eu falando? Pegada, aqui deu ruim, tá? Ai, eu achei que era uma rola... Um anel. Ok, calma. Ô, Fio, você pega esse, eu peguei assim, Tocchi. Gente, não tem anel pro seu pai. Ah, mano, não peguei. Nossa, não pegou. Existe uma fake news, é um bagulho que... Ai! Ah, mano. Opa, opa! Existe um mundo! Zero, 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 zero. Pique, pega! Não! Nossa, agarraram, e aí? Mano, me grudaram. Mano, olha o dono. Zero do céu, se você visse o que aconteceu... Me fuderam aqui, cara. Mano, o zero, ele subiu no negócio e... Ele spawnou um dourado. Spawnou um dourado. Não, atrás dele, o dourado. Filha da punta! Nossa, boa! Com um tresoles! O dourado, ele deu um 160 e o dourado espanou. Aqui, vai ter um dourado. Pedro, tá atelando seu pai? Não, eu tô vivo ainda. Olha lá, o Pedro, não. O dourado aqui, ó. Peixe? Não, é uma cidade numa... Tão gostoso de ficar com luz desligada. Não tem como esse aqui. Esse aqui é muito... Às vezes eu tô no spawn no lugar errado. O escurinho é mais gostoso. Mais gostoso, mais gostoso. Mano. Grupo de restaurantes Augusto Augusto Liberato. Uhum. É o nome do grau. Ué, Raiu! Augusto Augusto, o apelido dele é Gugu, não é Gu. Filha da puta! Ah, tão fodendo comigo aqui, moleque. Isso aqui não vai ter como tá passando. Sou pedrola! Não fui eu que peguei, foi outro cabo. Foi tu, foi tu. Foi o outro cabo, ele desfavou na hora. Foi tu, foi tu. Ué, e como é que eu não tenho ponto? Me diz. Foi o cara, então. Pronto. Aí, quartou minha machadada. Ah, coluí também não chega a ser ruim, né? Nossa, faltou um pontinho. Então, falta 16 pontos pra eu. Não vou, isso aqui já não tem contraste. A Lui desregula. Aqui, ó. Pão novo. Zero? Boa. É, gente, o mundo, tá? A gente pega um dourado. Nossa, zero. Olha lá. Pra aceração. Nossa, zero. Nossa, zero. Nossa, zero. Caralho, o mundo é esse. There's a place. Caralho, esse aqui agora é só ir no banheiro limpar o botico, tá? Grupo alimentício. Não, grupo de restaurantes, que é GR. Augusto, Augusto Liberato. Isso mesmo. Grau. Ganha dinheiro isso aí, hein? Oh, hum. Mano, eu boto fé que é o... Não. Quase que eu falo na merda. Uhum. Eu ia falar que era o grupo de restaurantes mais rentável do Brasil. Fala bom. Mano, na moral, uma realidade. É o grupo de restaurantes brasileiro mais rentável. O grupo de restaurante de estrada mais rentável do Brasil. O grupo de restaurante brasileiro, criado no Brasil, mais rentável. Sem dúvida alguma. Fala um mais. Frangassado, frangassado. Não, mas grau tem mais do que frangassado. Matho, já fui em dois graus na vida. Nunca tinha ninguém dentro, só eu. Aquele Habibis, que são vários Habibis. O Ragazzo, o Habibis. Claro, às seis da manhã eles te faixam pra limpeza, né? Não, nunca. Habibis, o Ragazzo, o Bob's. O Bob's. Grupo Alimentício Augusto Liberato. Não, é Grupo de Restaurantes Augusto Augusto Liberato. Não é Alimentício, eu pesquisei. Ah. Como é que tá jogando? Pedro, por acaso você tem ideia por quanto foi vendido o restaurante Pogutchão? Eu vou lá saber? Louco, me fala, pode me falar. Não conhece o Fogutchão, a churrascaria? Conheço, conheço. Um, prepare-se, bilhão de reais. Pra um grupo americano. Caralho, bilhão. Um bilhão de reais. O fogutchão foi vendido pra um grupo americano. Ah, eu não passo nesse aqui, infelizmente, mano. A não ser que exista um terremoto. Eu tô mais atrás de você. Ah, mano, é foda-se. Deixa eu mostrar aqui o... Augusto Libertário, né? Fogo de Chão vendido. É, 560 milhões de reais. De dólares, desculpa. Conta só, falaram aqui pra mim assim, ó. Que tem no Rio de Janeiro, o Grazal. Não, 560 milhões de dólares. Tem ninguém vivo, mano. Já volta pro lobby, já, que não tem ninguém vivo. Na época era quanto? 2018? Doze, doze. Pô, mas sabe o fogutchão tem no mundo todo. Tô falando sério. Foi o Botafogo que vai fechar. O fogutchão era no mundo inteiro. O time não vai existir mais, gente. Sabia o time do Botafogo? São Paulo perdeu pra ele essa semana. Aqui, ó. 1.8 bilhões de reais, aqui, ó. É sério isso aí do Botafogo? Mas é porque é mundial, mano. É um negócio mundial. Nossa. Ô, molecada, aí o Botafogo vai fechar. Ah, é sério isso aí do Botafogo? Oi, eu tô no lobby, é isso? Tô ready, inclusive. 3x2 no Inter, ele tá metendo o Botafogo, tá zero? É mundial o fogo de chão, por isso que não é coisa. Ele já tá mutado pra uma de mês. Hum, hum. É, é. Brasileiro, não. Não, é do Brasil, mas tem no mundo todo. É fake. Não, o mundo todo não. Tem no Brasil e na extensão do Brasil. Miami, ali, Flórida, em geral. Mandaram com fonte pra mim aqui, ó. Grau não é do Gugu, ele era sócio só em uma unidade. Respeito. Mentira! Se você vai confiar no aleatório ou no Pedrola, pô? Não, ele mandou a fonte confia aqui pra mim. Que fonte confia? Mentira do Botafogo, não é zero? E ainda é Augusto duas vezes? Ô, Augusto. Ô, zero. Ô, zero. Qual que é o apelido do Gugu? Gugu. Qual que é o apelido do Gugu, ô, zero? Mas sabe por que isso, né? É porque tem aquele rolê de o nome do pai, o nome do filho, o Espírito Santo também, O nome do Gugu e Gustavo, não é um negócio assim? Não, é Augusto Augusto o apelido. Sabe o Caco Barcelos? Uhum. Ele tem uma filha chamada Alice, que estudou comigo. E aí, o sobrenome dela era Barcelos com dois L's, porque era Barcelos Barcelos. E aí juntaram e virou Barcelos com dois L's. Que viagem, gente. Nossa, eu tô pesquisando aqui onde tem fogo de chão no mundo. Tem no mundo inteiro. Tipo, o pai e a mãe eram do mesmo sobrenome. Tem Dubai, tem Jedá, México. No caso, não ela, né? O caso do Caco. Tem três em Mexico City. Ah lá, Antoninha Barcelos de Barcelos. Nércio Pereira de Barcelos. Ô, Mount, tem fogo de chão em todo canto, mano. Pesquisei aqui. Arizona, Califórnia, Colorado, DC, Flórida, Georgia, Illinois, Michigan, Minnesota, Missouri, Nevada. Estados dos Estados Unidos. Calma, calma. Eu mexo em Nova York, Oregon, Pennsylvania, Puerto Rico. Dubai, Jedá, México e Brasil. México tem seis unidades. Não, é fake, Chad. Aqui, ó. Children, Alice e Barcelos. Essa menina que tu comigo. Ponte, Livreão Viper. 23. Nenhuma dessas aqui, inclusive. Nenhuma dessas não tem falta da filha dele no Google. Exatamente. Exposição de MyFaiMal. Não tem. Ninguém dessa aqui é Alice. Nem Facebook ela tá tendo, tá? Como é que cês sabe, Zerão? Pesquisei. Nenhuma! Moleca, cês quer uma corrida? Cês quer uma corrida? É uma corrida. É só ir pra frente, Zerão. Esse daqui é só ir pra frente. Com cara de trouxa, Pedro? Mas é, ué. Só que cê tem que desviar do buraco, né? É óbvio. Gente, eu não caí em fake news. Ela me contou. Ela. 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 A Alice. Tudo comigo? Muitos anos na escola. Tô te falando. Ah, não sei que ela... É que na época não existia fake news. Era mentirinha, né? Será que foi fake? Não foi. Ela falou na frente da classe inteira. Ela não faria um negócio desse. Eu faria um negócio desse. Ela não. Caralho, o que o pai dibuiou aqui nessa fase? Nessa fase? Nessa fase foi mal. Olha ontem que o Hermes e Renato me ligou pro Pedro Mollis ameaçando o gueto. Quem? O Hermes e Renato. O bossa. E eu que liguei pro Cabo hoje falando que eu queria... Qual que era o bagulho? Tu não deixou roubarem não, né? Ah, eu vi. Comprar o posto? Tava no meio da reunião dos caras. Não, a gente tem que comprar o posto. Sei o que. Então tá bom. Não era só andar pra frente, ô Zero? Me fala. Era mais ou menos, mas ali o encruzilhado me pegou. Não, mas o Vitória também você tá pedindo. Na moral, você quer prestar atenção numa informação que eu vou te dar aqui? Botafogo tá rico agora. O John Camisinha comprou o time. Ele é um dos caras mais ricos do mundo. Essa semana ele comprou 60% do Lyon, o segundo maior time da França. Logo atrás, depois, do PSG. Ô, Bato, sabe o que pra mim aqui? Que foi o Felipe Neto que comprou. Tem que ver a informação aí, hein? Me mexe com o peru. Felipe Neto meteu o logotipo da coxinha lá na camisa. É isso mesmo. Ele meteu o logotipo da coxinha, Felipe Neto, coxinha. John Camisinha. Não tem a meta, mas... Pra gente não ser mentira que o John Camisinha comprou o Botafogo. Ah, cara. John Camisinha. Qual que é o maior time da França? Ah, mano, não existe John Camisinha, cara. SG é o maior time da França, pô. Como é que não? O segundo maior é Lyon. Não, 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 em História, polêmica, é polêmica. Mano, John Textor. Esse pack é o leão, hein? Por que Textor? É, em História eu acho que é o leão. Não é, não, é o outro. Sem ser o PSG, é o outro. Caralho, o John Textor realmente comprou o Botafogo. Mas por que John Camisinha? John Tex. Parabéns pra esse caba, tá? John Tex é camisinha mesmo. Acho que é bem igual ao copo. Cara, não acredito nisso. John Textor. Nossa. O cara que chamou o Cava de John Camisinha é um gênio, tá? Um gênio. Nossa senhora. Mas se ele é o maior, é o M azul, né? Não é nada. Fica no sul. O cara é uma lesma. Tem que ver, mano. Quantos membros tem em cada time, será? Então, eu acho que o PSG é o que mais tem. Por isso ele é maior. Não, 11 reserva, 11 em campo e os 11 que não é nem o banco, é o depois, lá. Então, são 33. Não relacionados, não relacionados. Isso mesmo. Mais o técnico, mais os membros da comissão técnica. Eu acho que uns 58, mais ou menos. Tá. Incluindo o treinador, o rapaz da água. Será que o número é exato em todos? Não, porque senão não ia ter maior e menor, né, porra? Contando com o médico, com o presidente. Isso. Não, mas eu acho que maior e menor não tem a ver com isso. Eu falei isso só para ser um idiota, velho. Eu falei maior e menor nesse sentido só para ser um idiota. Eu sei, né, porra? Eu não sabia, não. Eu achei que estava na moral, caralho. Mas que deu ruim para mim, mano. Acho que acabou aqui do seu pai. Mano, o baltinho tem que me dar mais vantagem, viu, mano? Tem que dar vantagem? Eu spawno... Eu spawno... Olhando para trás, cara. É só você ver que tem uma seta no seu chão, zero. A seta, zero. Mas eu tenho que virar o personagem aí, dá o maior trabalho. Ah, é? Mano, o pai ganhou dois mapas seguidos. Então, esse é seu. Fusiquei. Essa parte do de uma camisinha tem que ir para o short. É verdade. É mesmo. Falar que estava prevendo o futuro. É mesmo da camiseta que foi o nosso. Nossa, nossa. Eu acho que ali foi o ápice da minha existência. Cara bêbado começou a falar que... Que não, eu sei que eu vou ganhar porque eu já vi essa realidade. Eu já vi isso aqui, eu já ganhei. Eu tinha verdadeiramente esquecido desse detalhe, cara. Nossa, ali foi o meu ápice, puta que pariu. Mano, eu acabei de receber uma notificação aqui. Vídeo no YouTube. Mount Cortes. Ih, caralho, perdi o vídeo. Mount Cortes. Mount ficou bêbado em live. Que coisa boa, sabe? Nossa, ia! Todo mundo passou? É. É a primeira vez que eu passo no segundo, velho. Nossa, não tá dando coisa. Esse é o terceiro, não é? Então melhor ainda que é o terceiro que eu passo pela primeira vez. Não, eu acho que é o segundo, eu acho que é o segundo. Sim? Puta. Sim, sim, sim. Não. Então passa do terceiro agora. Talvez, talvez. Ô, zero, hein, zero? Ô, zero! Ô, zero! Ô, zero! Tá montado, montado. Zero! Vê o TikTok de hoje, qual que é o TikTok de hoje? Ah, tá, esse aqui eu não passo. Não, esse aqui eu nunca passei, hein. Tem condições. Nossa, eu já não quero mais. Eu acho que nós somos a última geração de bisavós. Olha! Ô, gente, ô, gente, ô, gente. Vocês não acham que o Fernando Pessoa perdeu a oportunidade de ter um cachorro chamado Fernando Cachorro? Gente, ô, zero, e o Fernando Pessoa que perdeu uma puta chance de ter um cachorro chamado Fernando Cachorro? É verdade. Essas me falaram ontem, bêbado, que eu achei muito... Ai! Essa é boa, essa é boa, Mati, essa é boa. Não tô nem questionando você. Ai, ai, eu não vou conseguir, meu Deus. Nossa, molecada, a turma da direita aqui tomou no cu, né? Puta, eu acho que eu não vou conseguir essa aqui, não, velho. Graças a Deus. Graças a Deus, parece a Colômbia. Fuderam. Ai, 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 essas linguiças, não. Banana, velho. Ah, molecada, vai tomar no meu cu desse mapa, cara. Esse mapa aqui não tem condada. Eu também não gosto, zero. É, esse mapa aqui não dá, velho. Fico louco com esse mapa. Mano, eu vou passar pela primeira vez. Dá uns pulinhos, salva, tá? Dá uns pulinhos. Ah, é, é o que? Só eu com o bebê de velocidade. Ah, cara, eu vou ter que... Peraí. E ele dá uma salvada, tá? Caralho, o pai passou. Eu descobri... Mano, sabe o que eu consegui fazer? Tá ligado essas pirâmides de espuma que tem no lado? Não, né? Ninguém tá ligado. Então foda-se. Alô? Ô, Karen. Meu nome é Pedro. Nossa, velho. Sou corintiano e não conta. Concordo. Isso daí, eu descobri o meta desse mapa agora, do último. Mano, é o puta que pariu. Pedrola? Oi? Você falou comigo? Não. Por que o Chate tá falando, tadinho, do Pedrola? Nada. Uh, eu tava vendo o meu TikTok de hoje. Sai em fone. Pegando fogo aqui, viu? Que que brinca aqui, Malte? Que que brinca aqui? Eu não sei, eu não sei. É o das bolas. Vai cair umas bolas de neve. Caralho. E o azul quebra, tá? Como é que a bola de neve brinca? É legal, inclusive, já quebrar o azul, pra gente não ter essa sensação de segurança. O que a bola de neve faz, gente? Retilta. Empurra. Vou derrubar um idiota aqui. Molecada, vamos fazer ai. Vamos fazer time, nós... Ah não, molecada, joga assim. Ai, 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 ai. Senta no colinho do papai. Puta que ai, ai, ai. Jerry, ai. Mano, tá muito perigoso isso aqui. Aqui eu também. Morri, morri, morri. Não, tô vivo. Tô vivo, tô vivo. Volta quase, meu Deus. 20 segundos. Mais uma vez nos reunimos. Aqui, por... Ai, cara. Aqui, por... Aqui, por... Mano, aqui, por... Nada. Eu odeio esse mapa, mano. Eu odeio esse mapa, não tem como. Eu fui socializar com o cabo ali e me fudindo. Ah, velho. Gigantesco. Uh, eu tô bem muito... Mano. Eu tô muito triste. Jogamos, jogamos. Caralho, meu brother. O que eu fiz aqui, na moral? Nossa senhora. Até caiu, eu vi o cavalo caindo. Eu vi. Eu caí com tudo, cara. Ai, fiquei mó triste. Ah, mas eu passei as outras vezes, então. Pô, e agora é a finalinha, tá? Vambora. Tem dois aí, ganha aí, por favor. Vambora, vem comigo. Pô, Deus, protegeu nessa aqui, mano. E agora é a finaleira? Eu também. É, é, é. É aquela, Zé. É de jogar bola no outro. É a do Batata Quinta. Ah, não. Batata Quinta. Agora nós inimigos, nós é fechadão, Mount. Fechadão, fechadão, fechadão. Fechadão. Qualquer um dos dois que ganhar, o Zé Rão? Nossa, eu coloquei meu pé forte, vai ser um grau. Mas, se o Malte ganha, eu ganho em coroa? Não. Mas, quando ele tanto faz. A mentalidade... Não, o Malte é give, o Malte give, o Malte give. É, se ficar eu vou ser o give. É Liberal Viper. O negócio é só ganhar. Um dia você vai chegar lá. Não, talvez você nem chegue ao Zé Rão, mas... Mas, sei lá. Caralho, você dá hora. Peguei muita vibe do Zé Rão aqui. Poxa, a bola resetou. É que ela explodiu entre o... Poxei o Caba. Zero, pula lá, joga ela mais longe, tá? Ah, Madreus, olha, demorou pra dar cal. Zero, não foi um... Oh, nem fudendo, nem fudendo. O Malte giveou pra vocês, zero, um. Valeu, Malte, valeu, valeu. Que 1, é seu? Mano, mas você giveou precoce, porque tem uma galera viva ainda, Malte. Não, mas ele falou que bota fé. Ele foi que confia. Nossa, tem muita zica, mano. Como que é isso? Você tem que explodir os negócios aí e ganhar pouco. Ai, mano, me distraí, cara. Ele matou o cara. Por isso que eu pode... Mano, o segredo eu aprendi, não é matar os caras, é só ficar vivo. Gruda, esse cara tem que grudar um no outro agora. Nossa, velho. Bosta, hein, cara. Mano, o chão tremeu e eu não me toquei, porque eu tava muito focado em tacar a bola, velho. Ai, bonitinho, mano. Eu vou fazer xixi rapidinho. Caralho, mas Mija, hein? Nossa, tá bem. Puta que pariu. Ai! Caralho, olha o efeito que ele pôs. Ai! Então, mano... Pessoal, mas não tem o risco do cara lá ficar encruzilhada? Tem. Ó, esse cara aqui do Assassin's Creed vai ganhar se o outro lado não se posicionar. Nossa, o Assassin's Creed... Caralho, o que foi isso? O Assassin's Creed... Assassin's Creed. Caralho, mas ele meteu um mortal. Gol do Palmeiras. Falou, Raquel. Mano, ô, Vitória, vamos fazer um... Uma hemoglobina glicada aí, viu? Você acha que ela tá ouvindo, né? Nessa hora tá caindo. Tá caindo, xixi. É. Suave. Kudos? Ah, é moedinha. Vou dar ready. Tô pronto? Só eu só, né? Tudo especificando. Olha aí. Obrigado, Rafael, pelo... Pelos cinco meses. Brubs, obrigado por mais um meizinho. Fall Guys é bom, né? Amanhã tem campeonato. Cosmic, obrigado pelos cinco. Doze. Mitsujitsu, obrigado pelo Prime. Duda, obrigado pelos doze. 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 Sabe quantas vezes... Doze. Nós não vamos entrar. O quê? Doze. Ah, eu não consigo, cara. É difícil. E a dublagem não combina nada com... Eles erraram legal, né? Quer dizer, erraram não. Não, mas acertaram pra caralho. Dei pro outro, dei pro outro. Também? Não. Doze. 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 Ah, eu não consigo. É impossível. E quantas vezes isso aconteceu? Doze. Nós não vamos entrar. É muito bom isso, mano. E quantas vezes isso aconteceu? Doze. Nós não... Doze. Vamos entrar. É isso aí. E quantas vezes isso aconteceu? Doze. Nós não vamos entrar. É isso aí. A dublagem que não tem nada... Aí ela tira um biscoito. Aí ela tira um biscoito Scooby e dá pra eles, né? Uhum. Sim. Puta, gangorra de novo, né? Porque ele fala inglês... Doze. Nós não vamos entrar. Mais grave. Doze. Doze. Calango é bom. Mano, o Calango é bom. Esse filme... É nesse que tem a cena dos quadriciclos quebrando os bagulhos e indo atrás deles. Que filme que é? Que filme que é? É Ilha do Espanto. É um dos melhores... É foda. Nossa, a gente assistiu o comecinho lá no balé esses dias. O Scooby-Doo chegando vestido de véia. É maravilhoso. Ah, o Scooby-Doo, tá ligado? Nossa. Quem é a mongrelha velha? A vovó. Peraí, esse daí é o que o Scooby-Loo é o vilão? Ah, iaê, Pedrola. Matou, matou. Caralho. O Scooby-Loo não. O Scooby-Loo possuído, que o bicho fica grande. O Scooby-Loo já é adulto, tá? Não é filhote, não. Isso aí é pequeno, né? Mano, aqui é um negócio que a gente vai ter que ir, Pedrola, o Zero, o muito louco. Quem que é aqui, o amigo, o Zero? Ela vai ponderar, vamos ponderando. Espera, espera. Não, não, vem. Confira, vem com o seu pai. Isso mesmo, isso mesmo. Doce. Ele tá dentro da máquina, os fantasmas não são bem fantasmas. Os fantasmas, eles são máquinas, não são? Mas esse é o plot do Scooby-Doo. Nunca são fantasmas. Na real que nesse tem as cabelhas de olectoplasma, esse ainda tem fantasma lá na real. Qual que é a cabelha de olectoplasma? Todas. Ah, tá, a gosminha. Aquele caldeirão, isso. É, a gosminha. Não, isso é um doente, não é? Que o Fred olha a chota da Daphne. Aqui foi o problema, tá? Aqui é problema. Porque ali, ó, se fica aqui, os cabos... É, a gente acaba trabalhando pros outros. Meu Deus, meu Deus. Você viu que aconteceu? Uma galera aqui agora passando, tá? Nossa, foi uma coisa triste de se ver ali, cara. Foi meio triste mesmo, foi meio triste mesmo. Dei de testa. Porque a Daphne vai pro corpo do Fred, o Fred vai pro corpo da Daphne, daí o Fred começa a botar a mão na teta, ele olha dentro da calcinha. Na real, calça é um salsicha, não é o Fred, eu acho. Não, o Fred fala, eu posso me ver nu. É. Não, todo mundo troca de corpo, na real. Todo mundo, todos. É, tem hora que todos trocam. Ah, é? Molecado, eu não passei pra caralho. Já ouvi até a música. E a perua falou, tá afim? E eu disse, agora não. Agora não. Esse é desse filme também. Mano, conheci a banda Sugar Ray nesse filme, sabia? Sugar Ray do Faust Malone? Eu não sabia que você conhecia essa banda nesse filme. Sugar Ray e eles tocam a música... O Zero, fala pra mim, quero ver se tem as moral. Última cena desse filme. 3, 2, 1. Última cena desse filme, exatamente a última cena desse filme. Exatamente a última cena desse filme. Eu tenho as moral, eu tenho as moral. O Patrick e o Scooby-Loo comendo um cachorro quente, eles botam muita pimenta. Não, é o que o Patrick e o Scooby-Loo, cara. Patrick! O que o Patrick e o Scooby-Loo já é créditos, né? O Salsicha e o Scooby-Loo. Já é créditos. É, é. Você mesmo? O Patrick era o Salsicha, não sei porque que veio o Patrick. Tá ligado? Que aí tem pimenta no suco? Tem, tem. Ele tem muita pimenta, aí ele sai correndo. É, acaba o filme. Ilha do Salsicha. E é uma... Isso daí é maravilhoso. É tipo uma referência ao início do filme, que eles estão na van. Que eles estão na van fumando... Não estão, eles estão fazendo hambúrguer. A fumaceira subindo. É o hambúrguer, é o hambúrguer. É o hambúrguer. É o hambúrguer. Os caras fazem hambúrguer dentro de uma van. Cara, a câmera entra na van e tem os caras fazendo hambúrguer. Ô, e tem outra... No avião, quando ele conhece a Mary Jane, eles são meus biscoitos favoritos. Aí ele fala, eu sou a Mary Jane. Daí ele fala, nossa, esse é o meu nome favorito dela. Jura? Juro? Mesmo? Aí ele... O Mary Jane é por causa do Mary Jane. Maricona. Agora faz sentido pra mim. Ele fala que Maricona é o nome pro filho dele, é isso mesmo? Tem outra cena também que faz bagulho assim. Qual que é mesmo? Mano, eles não estão fumando maconha, Chaco. Eles estão fazendo hambúrguer. Estão fazendo hambúrguer. E fumando maconha, é óbvio. Aí tem um monte de algodão doce, é nesse? Não. É no segundo, que é bem ruim. Até conversou disso, que tipo, o adulto assiste o filme, é tanta coisa pra... É muita coisa que a criança não entende. Mano, e pra criança tá tudo certo? Ah, essa cena no começo do... Da van mesmo, a primeira cena do filme. Primeira não, né? Que na primeira cena eles estão se separando, porque eles são presos. Abre a porta e levanta um fumaceu, filho. Cara, é hambúrguer. E aí os caras estão fazendo hambúrguer. Mas o que que eles estão fazendo? Você acha que é só hambúrguer que tem aqui na fumação? Não, é alombrado pra caralho. O cara fazia hambúrguer dentro de uma van. Caralho, o que eu fiz nesse jogo aqui? Mano, eu vou... O pecado, o pai já tá lá, tá? O pai jogou. Vambora! Eu vou mostrar pra vocês, que não estão fumando maconha. Ah, o senhor não mostra. Dá B.O., dá B.O. Por quê? A cena de filme, né? É um filme. Não, não, mas eu vou mostrar só a cena, só esse pedacinho. Não sei. Mano, se eu assistir o filme assim no embalo, eu vou, eu vou. Você sabe, você vai entrando, eu tô ligado. Ele fez um ensaio com a Máquina do Mistério recentemente, o ator que faz salsicha. Ah, mas deve estar velho já, esse filme é 2005, não é? Dois, dois ou um? Ou três? E é muito louco que o filme depois desse, que é o do Museu, é ruim. Eu nunca tenho nenhum. Que é aquele que eles ficam presos num porão, não é? Era que eles abrem uma máquina e saem e escapam uns monstros. Isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. No começo do filme tem a Pamela Anderson. Do segundo? O primeiro. O segundo não tem um rolê que eles fazem esquibunda com tampa de lata de lixo? Tem, tem, pra caralho. Eles dessem uma montanha pra cá. É isso mesmo, é isso mesmo. Como é que é o nome do segundo? Eu não sei o que é dos monstros. É do que tem lá o, aquele cara que eu esqueci o nome. Não, é ruim. A Jessica Alba, zero, não é a Pamela Anderson. Pamela Anderson, eu aposto o que quiser. Tá me tirando, pô, Scooby-Doo? Não sei, foi o chat que falou, caralho. Tá tirando pra caralho. Pamela Anderson. Aí ele fala assim, eu, você, Pamela, te achava um amante no Caribe de um George Clooney. Aí a Pamela vai lá e levanta a sobrancelinha. Vai, chat, toma essa na cara de você. Caralho, vai. Caralho. Eu teria conseguido se não fosse esses jovens enxeridos e esse cachorro burro. Ele fala assim depois. Monstros à solta, é isso mesmo. Monstros à solta, é isso? Aí o Fred tá dando entrevista, Malt. Isso é muito ruim, mano. E ele fala assim, eu trabalho em equipe e sempre tenho um plano. Aí a Velma fala, é, o meu plano. É o Fred, é a mó treta. Mó treta. Ou é esse que é o primeiro ou segundo filme que tem aquela cena que a Velma tira o óculos e o cara fala, nossa, você é tão linda. É no primeiro. Mano, nos dois tem, não, no segundo. É no segundo, tá. Nossa, você é tão linda no segundo. Aquele carinha de óclinho, né? É, é, é. O segundo é bem ruim, né, mano? Não. Não. É que o primeiro é muito ruim. É, eu falei que é bem ruim, já te falou que não. Mas eu acho também. É o primeiro que é muito bom. O primeiro que é muito bom. E a animação lá que é de chorar? Eu não senti. A animação de chorar? É, tem a animação de chorar. O menino e o mundo, porra. Não é? Caralho, é o que eles se separam, o Salsichiro e o Salsichiro e o Salsichiro e o Salsichiro se separam. É, não tinha, não tinha. É, fodeu tudo. É. É porque tem um, tipo assim, é tipo um portal pro submundo. E aí... Não, mas por que você tá falando? Para falar, para falar! Perdão, perdão, perdão. Ela não entendeu. Não, é muito bem. Ela, ela, ah, é. É, tipo assim, perdão, o que você tá falando dela? Não, é porque você tá falando dela. Ah, é, porque tem um portal. Eu fiquei, eu chorei ontem de madrugada vendo isso. Mentira que você achou ontem de madrugada. É, de chorar é de chorar. Não, não, mas é que não tem o... Não, é que isso aqui não é um spoiler, spoiler. É que tem muito mais coisa, entendeu? É só uma partezinha isso aí. Eu voltei. O spoiler final, né, Ed? Ela não entendeu o que a gente tava perguntando. Por que você tá conectando isso? Ela não entendeu o que era, tipo, por que isso aconteceu? Não, é porque tem um portal. Não se foda. No cinema, pera, cinema? Tá no cinema agora? Não, esse filme tem uns três anos. Não, não, tá não. Ô, chat. Chat não, ô, Malte. Oi. Pedro, olha lá, todo mundo que assistiu. Tá o Fred e a Velma no castelo da Liga do Espanto, e eles começam a trocar uma ideia. Aí o Fred fala assim pra Velma, barangas como você também me citam. Não, mentira. Barangas como você também me deixam excitado. Ah, Bia, você tá jogando sozinha. Joga a manhã com a gente... Não joga não, amanhã tem campeonato. Aí depois troca pra cena do salsicha e do Scooby comendo... Comendo aquelas comidas, só que a comida era de plástico. Daí ele fala assim, você... Ah, mano, agora que tinha aquela conversa quando eles estão presos, vamos fazer o que fazemos de melhor, Scooby. Comer... Esse é no castelo da Liga do Espanto? Essa é. E aí? Mas eles não vão presos. Não é assim, não é assim. Ah, tá, 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 tá. No comecinho do filme. Isso é depois da cena do doze. Quem que fala doze? Salsicha. Eu não lembro, mano, dessa coisa. É porque ela pergunta, a Daphne pergunta... Quantas vezes isso já aconteceu? E ela fala, Scooby... Aí arranca o... Você tá ali com o biscoito Scooby? E ele fala, isso seria corajoso, forte. Isso mesmo. Aí o Salsicha, no fim, ele fica sem biscoito de Scooby e ele vai só pela amizade com o Scooby. E o Scooby come os dois. Pai, cara, o pior é que o Scooby, ele fala realmente... Ele fala, ele fala, ele fala. Mano, aquela cena no começo, quando eles estão se desfazendo, o Salsicha fala assim, somos todos os pais e integrantes desse grupo, homem. Fred, você é um bananão. É isso mesmo. Daphne, você é um sorvete de linguiça com chiclete de bola. E Velma, você é o molho de mostarda agridoce que vai por cima. Ai, cara, é isso mesmo. Aí a Daphne fala, eu tô fora. Aí depois... Não, não, mentira. A Velma fala, eu tô fora. Aí a Daphne, agora vão todos pensar que eu mintei. A doutora sabe tudo. Aí o Fred interrompe e fala, não, talvez eu tô fora. Não, é, eu tô fora. Aí ele sai andando. Aí a Velma fala, a Velma não, a Daphne, passar bem. Aí a Velma dá uma olhadinha, um sorrisinho triste pro Salsicha e pro Scooby e sai andando. Aí o Salsicha vai lá e fala assim, eu vou também. O Scooby, eu tô trocando. O Scooby fala, eu vou também. Aí o Salsicha fala, não, Scooby, amigos não se vão. Aí depois começa a cena do... Dois anos depois. Ô, Zé, você tem as morais de parar de compartilhar a tela de compartilhar de novo? É, hein, como é que não tem? Dezesseis vezes isso? Não. Ah, cara, só sobrou uma última, mano. Claro. Esse filme é bom demais. Porra, tomei um choque na minha coisa. Não, Scooby, amigos não se vão. E eu jogando com o Katskin do Malty no meu personagem. Gente, gente. Você sabe. Fred, você é um bananão. Tapa, você é um... Vê de linguiça com chicleta de bola. Oi? Why? Why? Ah, mano, eu esqueci uma parte. Ele fala, antes, somos todos parte de um delicioso banana split. Aí começa. Mas que banana split que tem mostarda agridoce? Mano, com a salsicha, Scooby, come qualquer coisa. É mesmo. Chapado do jeito que eles devem ficar o dia inteiro. Chocolate, a salsicha come, não faz mal pra ele. É mesmo, isso aí é um problema. Salsicha, mano. Salsicha é o homem, o cachorro é o Scooby. É verdade. É mesmo. Focando tudo, velho. É mesmo. Ai, cara. O da Bia? É verdade, a banana split da Bia. Nossa, é muito bom. Esse filme é realmente muito bom, velho. Que vontade de assistir. Ai. Meu bracinho. Estão comendo hambúrguer no... A cena do cara da ilha que chama a Daphne de brega. E aí, Zero? A cena do cara na ilha... Que chama a Daphne de brega. Com essas palavras? Não sei. Tem um highlight da Daphne lá, que é quando ela luta com aquele cara mascarado. Em cima do telhado lá e derruba ele. E ela sai por cima. Mano mexicano, né? Ela fala que não sou uma donzela em perigo. Ela vai lá e consegue lutar com o cara, é. Esse filme aí, bala, tá? Barangas como você também me citam. Me deixam excitado. Também deixem excitado. Me deixam excitado, verdade. Mas aí, cara, parece que não se sabe. Pô, gente, eu tô querendo ajudar. A turma foi pelo outro lado, né? Não, eu vou sozinho aqui, foda-se. Ai, nossa. Nossa, velho. Nossa, o monte pior é que geral passou, mano. Perdeu. Não, perdeu não, perdeu não. Para de dar o dash, não dá pra dar o dash e o pulo ao mesmo tempo. Não, não dá pra dar o dash e segurar, você diz, né? É, é isso. Não dá pra dar o dash e o pulo ao mesmo tempo. Não dá. Você reprovou, tá? Não, não é que você reprovou, tá? Não, não é que você reprovou na escola. Não, não é tempo. Não, não reprovou, mas... Caralho, 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 eu já joguei muito Mirror's Edge. Nossa, já volveu, foi cancelado, eu tive de pedir duas pizzas. Ah, mano. Ah, mano, e eu aqui não pedi nada, né? Nossa, mas tem comida aí, esqueci. Por que o chat tá com medo do dia de amanhã? Meu Deus, quase meia-noite, ppoece. Vou ficar com muito medo daqui cinco minutos. O que tá acontecendo, tchau? O que amanhã nos traz? É o dia V13? Ah, é o dia que o BTS vai anunciar. Eu esqueci que eu já passei esse momento. Vai anunciar o hiato. Eu já vi, eu já vi. Acabou o BTS? Acabou. Acabou. Acabou assim também, né? Falou que voltava, nunca mais volta. Foi, foi desse jeitinho. Era reata, reata. Volta nunca mais, não. Mano, o único erro do filme do Scooby-Doo, Ilha dos Pantos, é deixar o Scooby-Loo como vilão. O Scooby-Loo é tão fofo. É verdade, é verdade. Sacanagem mesmo. Fofo é uma palavra forte. Ele é marido. Ele é bonitinho, ele é bonitinho. Ele meia já na dafe. Ele é bonitinho. Amanhã tem nova temporada de Stranger Things. Não, não é não. Não, é dia 1 de julho só. Então? Ah, não. Nossa. Nossa. Quem é que eu levo, na moral? Mano, pior que, ó, assim, minha teoria tá certa, Zero. A maioria das pessoas vai morrer caindo pra trás, nem caindo em buraco. E é no momento que o Milho decide dar um boost, tá ligado? É. E a galera que tá lá atrás, ela não tá preparada pra esse momento. Então, eu não sabia desse boost, confesso eu, Muitas, olha, logo existe. Logo existe. Ô, Malt, não vale a pena você camperar em três quadradinhos, ganha pra mais outro, pra mais outro. É que tem uns trouxas aqui. Ah, não. Ele vai dar um boost, ele vai dar um boost, ele vai dar um boost, ele vai dar um boost. Aqui deu, tá? Dá um deschizinho pra frente pra ver se você é zica mesmo. Boa. Tá bom. Mano, é aquele quadrado amarelo ali que eu, eventualmente, eu posso acabar utilizando. Aqui já começou a dar medo. Divisão mais de cima, Malt, divisão mais de cima, olha de cima. Não olha pra frente, de cima. Isso. Quer dizer, eu que tô controlando a câmera aqui. Mano, o seu erro é pular, o seu erro foi pular, tá? Mano, é verdade. Em algum momento eu devia ter corrido. Se quiser pular culpa em mim, se quiser pular culpa em mim, que falo bobagem. Não, 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 não. Mas falou, mas falou bobagem. Mano, tem a câmera de cima, a câmera de cima. Ah, é, seu que controlo. Ai, caralho. Ah, velho. Olha o pato do... Já quitamos, né? Já quitamos. Não, tô vendo aqui a competição entre o pato e a bala e o rosa. Mano, não tem como esse pato vender, mano. Não mesmo, o pato tá suave. Aquela cavadinha que o pato bateu lá no Copo do Brasil, lá contra o Grêmio. Apanhou depois. Caralho, o pato, ele tá fazendo... Por que ele tá poupando o canto dele? Será? O BTS acabou sim. Pode ser que ele esteja fazendo uma separação de bens. Não, o BTS acabou para sempre. Não, o BTS entrou em ato indefinido, né? Que nem o indirect. Não, é, sim. Acabou para sempre. Mas o direct não volta não, tá? A não ser que os outros peçam desculpa, porque parece que tem uma tretinha rolando. Tem, não. Tem, é. Parece não, tem pra caralho. Uns fica farpando os outros, tá ligado? Meu Deus, fudeu para o pato. Nada. Batendo pênalti na Copa do Brasil. Copinha. Pato! Mano, a bala tá melhor que o pato. Não, é do pato, é do pato. Você vê que a bala tem mais terreno, né? Tem mais... Tem mais... É, é. Se eu falar para vocês que quem levou essa foi a bala... Sério? Você tá vendo já? Não, eu acho que não. É o delay, né? Não, não, não. A bala tá muito de bobão, ó. Tá vendo? Ih, moleque, a bala vacilou. GG pra bala. Nice, pato, porra! Muito bobão. Muito bobão. Iato igual acabou, sim. Não, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Uma vez que o Gorillaz entrou em Iato, eu chorei. Não, não, não é Iato acabou, não. Tem banda que volta do Iato. Fala uma, Zero. Gorillaz é um caba, mano. Como é que vem a Iato? Fala uma. O Gorillaz não é o vocalista do... Blur. Blur. Damon. Esqueci o nome dele. Auburn. Auburn, Damon. Damon, Auburn. Isso mesmo, é um negócio mesmo. É verdade, Big Time Rush voltou aí. System of a Down, pô. Verdade, System of a Down pra caralho. Nossa, é mesmo? É mesmo. Eu acho que Iato... ABA voltou? Mano, eu acho que tem dois tipos de Iato, Mount. O Iato que, tipo, quando é de boyband que eles falam que é Iato pra não deixar os fãs tristes e é foda-se e foi embora. E tem os Iato dos caras que falam rapaziada, eu não aguento mais. Vamos dar um tempo. Todos topam e... É verdade. Que de verdade... Iato feito pela agência da banda e tem o Iato feito pela banda. É isso, a agência da banda é quando... Olha, pera. É o Zero que podia dar um... O Red. Rei de Aguilha e The Machine também. Verdade, caralho. Não tô ready por quê? E o Verde. Ai, caralho. Macamble Romance. Blink-182. Blink. Adoro Blink. Guns N' Roses. No K-Pop não é que nem no Ocidente falaram aqui. Qual que é a diferença? É no Oriente? É isso? Viada, não. A questão é que a empresa vai vender muito mais como artista solo do que como boyband? Nos casos de BTS, não sei. Será? É, mas é tudo muito... Ah, é assim. Coitado, um que se separar pra fazer carreira solo que vai ficar pra trás é o Happy Monster, tadinho. Não tem como aguentar os outros, não. O Nanjum, etc. O Nanjum é o Happy Monster, Malty. Ó, Malty, ó. A proporção... Já aconteceu isso na cabeça do Malty, sabia? Dele falar do Happy Monster e do Nanjum separadamente. O Harry Stylus tava voando, aí tem um outro lá que veio fazer festa de 15 anos no Brasil, Malty. Ó, pra você ver a diferença, cara. Caralho, é mesmo. Quem que veio fazer festa de 15 anos? Foi o... É o loiro, não é? O loiro, não lembro. Gente, eu tentei fingir que eu sabia de alguma coisa e tal, mas acabou que eu... Não, é a primeira vez que você comecei. O Happy Monster, o Nanjum... É verdade. É porque são os dois nomes, os únicos nomes que eu tenho de cabeça, assim. Tem também o... Um Q2, duas siglas. Tipo, KV, uma parada assim, o BV. T... O... T... RM, que é o Happy Monster e o Nanjum. Aí, Malucado, parece que eu sei de uma pessoa desse grupo aí. É RM mesmo, mano. É RM mesmo. É RM. O V, o V. Ah, o V. Ah, tá, tem ele também. JK e Guatemi, né, tá me tirando, porra, Jhankuk. Tem o V de vingança. Juscelino Kubitschek tá no VTR. Ideias são uma prova de bala. Eu citei a mesma vez ou três vezes. RM, Nanjum e Happy Monster. Nanjum e Happy Monster. A galera aqui que o Suga vai ser o que vai explodir. É, mas já viu o solo dele? Já viu o solo dele? Eu tenho uma música, o Suga é bom. Quer dizer, não que os outros não sejam, mas o Suga é muito bom. Mano, mas é sempre assim, um, 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 um. Tem a música do Evdão Devine, que é em homenagem. Hum, eu tenho uma música. Qual que é aquela... Não, não é do Suga que eu tenho. Maroon 5, Maroon 5. Qual é aquela... Eu tenho uma música... Sugar. Sugar tem Maroon 5 mesmo. É, é, é. Aquela música assim, é... I'm hurting, baby. I'm broken down. Nossa, essa é muito boa. Tem do V. Mas qual que é o nome do V? Eu adorei o momento. Errei ainda. Como que eu consegui fazer o Inception no zero, mano. Essa música é boa demais. Mas em questão de vocal. Essa é boa. Essa é boa. É pra meter também, né? Olha. É boa essa. O que o Kaba tá falando? Não tem a menor ideia. Não importa ou não. É Crazy 8 mesmo. É Crazy 8 mesmo. Manda outra. Manda outra. Crazy 8? Não. Pergunta. Manda outra. Qual foi a pergunta? Não, é que eu não lembro. De Breaking Bad. Você não tá participando dessa. Ah, mano. Eu sei de uma coisa de Breaking Bad que eu não vou falar, não vou dar spoiler. Mas tem uma cena em que uma pessoa vê a outra morrendo sufocada por vômito. Tem. Isso. Eu nunca assisti também, não, velho. É bom, mano. Breaking Bad é muito bom. Eu tinha que reassistir. Mano, eu sei muito isso de Breaking Bad que meu pai, ele assistindo e conversando comigo. E eu, sim, pai. Sim. A quarta temporada de Breaking Bad é muito ruim, aí é difícil de assistir, mano. A quarta? Só no final que é bom. Falou que começa meio lento, não é verdade? É, é, é. Por isso que eu não assisti. Não, não, não. Não aceito. Eu parei de assistir porque eu achei muito lento o episódio de Loto. Eu gosto muito de Breaking Bad. Eu gosto muito de Breaking Bad. Muito, muito, muito. Mas a quarta temporada é meio pegada, mano. A melhor, não? Não. A melhor é a quinta. A melhor é a... Não, a melhor é a... A terceira. A terceira dos gêmeos. Isso. Não, não. Mano, é foda. Não, a quarta é a melhor, Pedrola. Tá viajando. Não é, mano. A quarta teve muito a Skyler, mano. Mano, mas a Skyler precisava encher o saco, cara. Sim, é verdade, é verdade. Eu não sei qual que é a pior. É que a quarta tem muita enrolação, mano. Mano, eu acho que a quarta é a melhor. Mano, pra mim é que nem The Office. Então vai ficar louco, Pedrola. The Office é muito bom, Malty. Nossa, eu tô assistindo The Office, é muito bom mesmo, véi. Só que a primeira temporada dava uma cagadona, véi. Mano, é que a primeira temporada, a série foi planejada pra ter só uma temporada que ia ser paródia do The Office em inglês, tá ligado? E aí… Puta que pariu! Desculpa, eu preciso extravasar um pouco também. A partir da segunda, eles falaram, vamos fazer uma série de verdade então, tá ligado? Já larga o controle, Mato. Passou não, tá? Calma. Mano, é, não, todo mundo tem que cair a internet, cair a internet de todo mundo. Eu acho, o que a Skyler fez foi pouco, cara, na moral mesmo, mano. É verdade, é verdade, é verdade. Só que eu não lembro porque que eu não… Na época eu lembro que deu uma desanimada. Obrigado, galinha! Não passei, Zé, não devia ter soltado o controle. Você falou de Breaking Bad, falou de The Office aí. The Office é bom, Malty, The Office é realmente muito bom, mano. É bom, é bom, vale a pena assistir. Só que a primeira temporada é ruim, mano. Dá pra pular a primeira também. É, pular a primeira não perde nada. É? Então, já tá aí. Deixa um cara fã de The Office pra ouvir isso, já toma um… Mano, assim, uma coisa que eu sou fã de The Office, caralho. Eu quero muito com o John Krasinski, fique caloira. É. É o seu nome. Sim, a pena. Só isso que eu me importo com o The Office. É, o Cabo assiste o The Office e não chora por causa desses dois aí umas sete vezes mais ou menos. Caralho, o que eu surto por essas po… É, é foda, é foda. Legal assistir Sherlock já. Posso falar uma? Fala. Fala, vai pra chamada. Fala, vai pra chamada. É um canal com o Amir Saiter. Pantanal. Pantanal, cara, sai embora. Eu ganho seu pau. O que você tá falando? Ai, que delícia. Pantanal, cara. Não, eu tentei, não deu não, vai lá. Vou mandar uma que é muito boa. Atypical. Boa, atypical é boa mesmo. Essa série, rapaziada. Pantanal é novela. Ninguém nessa cá ouviu o Amir Saiter. Amir Saiter, já vi essa temporada. Tá me tirando, pô. Já vi duas vezes, duas vezes. É muito bom. Eu já vi umas 5, 6 vezes, mano. Eu gosto também, eu gosto também, Pedro. Eu não terminei, não terminei. High Metal Mother tem sido a série quando eu deito e não tem nada pra assistir, eu assisto High Metal Mother. Mano, uma série que é também. Não, Dr. House. Bom demais. Bom demais, Dr. House é bom demais. Mas The Office era essa a minha série, mano. Dr. House é a que tem 18 mil temporadas? Não, essa é Grey's Anatomy. Grey's Anatomy. O Ozark é bom, o Ozark é muito boa. Não, o Ozark é muito boa. O Ozark é um primo do Breaking Bad na série. É, é, é. Um pouco menos México, né? Um pouco menos amarela visualmente, né? Mas o amarelo é só em alguns momentos, mano. Todos. Mano, esses dias eu vi um tweet que era assim, caramba, o mundo é o México e era um cara com óculos com a lente amarela. É, cara, eu tomei no meu rabo já pra cacete. Não vai ter como estar jogando mais não. That's Mexico Portable, é isso mesmo. É o óculos amarelo, é isso mesmo. Esse era o tweet, era isso mesmo, era isso mesmo. Era isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. A frente, boa. A frente, boa. A frente, boa. Comecei a gostar de Burger Night Night, nem botava fé. Achei que ia ser uma bomba, ainda mais que achei de temporada, dei muita temporada. Mas são 22 episódios cada temporada de 20 minutos só, porra. Mano, são 3, 20 dividido por 3, 7, 14, 21. São 7 horas de temporada. São 7 horas de temporada. Aqui que é o pulo do gato, ó. Passei aqui. Hum, aí já não foi o pulo do gato. Quando você vê, você tá triste pela quantidade de episódio, porque você queria mais. Não, muito bom. Aquele queijo tipo Reino Redondo é bom? Reino Redondo? Queijo tipo Reino Redondo? Ah, mano. Ah, mano. Tipo Reino Redondo. Come teu cu. Entendeu? É isso. Caralho, vambora. Tuba de pedreiro. Ai, não passei. Mano, The Office, a primeira temporada, tem que assistir o primeiro episódio e o do basquete só. E aí o resto pode pular pra segunda. O primeiro episódio e o do basquete, tá bom. É. E o último, talvez, também. Um episódio que o chato acha um baseado no trabalho. E ele é tipo policial. Não fala assim dele, mano. Ele é policial, não. Ele foi eleito... Ele é ajudante de... Ajudante de xerife. Ele é... Só que não é ajudante de xerife. Ele é tipo... Qual é que é? Medicina por Amor? Como é que eu não me lembro? É, ele é... Eu sei, ele é... É tipo isso aí. Voluntário, voluntário. Voluntário da polícia. É. E aí ele acha um baseado e ele vai pro trabalho vestido de xerife. De xerife. O White não dá pra se falar que ele é meio malucão, assim, muito? Tipo quando ele taca fogo lá pra testar o alarme de xerife. Mano, aquele episódio é incrível, hein. Ele bota fogo porque os cara não quiseram ver o bagulho lá de socorro. Porque os cara não ligaram porque ele achava... Nossa, muito bom. O The Office é muito bom, mano. Eu vou ver se eu reassisto, velho. Eu gosto muito de The Office, mano. Nossa, o Dwight achando baseado é bom mesmo. Ele achando estacionamento, não é? Sai pra frente, sai pra frente. É. Aí ele faz um teste de urina. E aí ele vai lá e pede pra roubar no teste de urina, não é isso? Não, não. O Michael foi no show da... Sei lá de quem. E aí a urina dele vai dar positivo. Porque ele deu um tapa no baseado no meio do show. É muito bom, cara. E aí ele pede pro Dwight mijar no copo. E aí o Dwight faz isso. E no dia seguinte ele entrega o distintivo dele de... Ele fala que ele não é hábito mais. Só que aí ele ganha o Coisa de Presente. O... A... A segurança da Coisa. Nossa! Zero! Fica tranquilo, Zero. Abre o paraquedas. Ai, cara. É não, pior que coisa é bom mesmo. Não, The Office é muito bom, mano. É muito bom mesmo, velho. E é muito louco como no início você não suporta os personagens e depois você vai criando um carinho para eles que é gigante. É. É verdade. Porra, nossa. Não tem um personagem do The Office que é no The Office. Mano, tem tanta coisa que eu quero assistir. Eu quero assistir Ilha do Espanto, eu quero assistir The Office, eu quero assistir Breaking Bad. Onde eu vou? Onde eu vou? Para de me tacar milho! Onde eu vivo? Sim, tô no lobby. O Pedrala passou. Não, eu passei, eu passei. Ah... Ah, você foi pro lobby. Eu não tô, eu não tô, né? Telo Zero, Telo Zero, Telo Zero, Telo Zero, Telo Zero. Pronto. Vou ganhar aqui aí só para levar essa para casa. Lock and Key é de investigação, não é? Não sei. Ah não, é com magia. A cara do zero da série. Ó, gente, eu ia falar de Better Call só, mas acho que vocês não tem nem moral para ouvir sobre. É porque a primeira temporada e Breaking Bad é lenta. Não é tão boa quanto Breaking Bad, né? A segunda é lenta, mas você quer esperar o quê, pô? É o cara da família. Agora, Better Call só é advogado, aí não dá nem para ver. Vocês estão esperando trocação de tiro, PVP, a lavagem, 4x4, rapidão, dando metagame. O cara embarcou, ele embarcou numa. Ele foi, ele foi. Não, não vou nem trazer Better Call só para conversa. Meu pai disse que não é tão boa quanto Breaking Bad. É melhor que Breaking Bad, Zé? Tem umas pessoas da minha confiança. Então, eu não tô assistindo, tá? Junto, certinho. Que falaram que talvez seja páreo ou melhor que Breaking Bad. Caralho. Não é o sol que arranca o braço do cara? Não, com certeza não. Não é, Zero? Zero? Não tem uma cena que tem o sol e aí arranca o braço do cara? Não sei. É? Mano, isso é Breaking Bad mesmo. Breaking Bad. É. Não. Acho que não, o sol. Fala o que acontece. Não lembro, tem o cara no meio do deserto, ou seja, a série inteira e aí vai arrancar o braço do cara. Não, chat, nada a ver com o que eu falei? Ninguém perde braço não, Marty, então eu sei. Arranca o dedo do cara. Quebra o braço do cara então. É no começo de Better Call Saul, olha lá. Tem aproveitador, mano, nesse mapa. É isso mesmo? Lá no Salamanca. Quebra a perna. Agora é retão, não é não. Será? Aí mesmo. Boa, Pedrola. Talvez eu tenha inventado, Pedrola. Reto tudo, reto tudo. É reto, é reto. Ah lá, o traficante vai matar o cara, eu só falo pra quebrar só o braço. Tamo junto. Pedrola, você não qualificou? Não. Ainda bem que eu já tava no lobby. Sabe quem que quebra? Tuco Salamanca. Tuco Salamanca. Ele é um jogador de futebol. Não. Não, ele é um traficante internacional. Qual que é o nome do Tuco? Tuco Maravilha. Tuco Salamanca. International Drug Dealer. Não é Tuco Maravilha, mano. É Tiro Maravilha. Não tem nada a ver nem com Tuco, nem com Salamanca. Túlio Maravilha, meu Deus, mano. Vai se fuder. É Túlio, é verdade. Demorei pra pegar, velho. Tamo junto, caralho. É, foi perto. Agora tem a ver sim. Mano, verdade. Os Salamancas merecem um spin-off fácil da vida dessa galera. Lalo Salamanca, Tuco Salamanca. Ai, cara. Outro velhinho, Lalo Salamanca. Tá tão bom do jeito que tá. Túlio Maravilha. Hector Salamanca, verdade. Tino Maravilha. Mandaram avisar que vão... Aô, Lêncio. Mas já diz o ditado que o apressado tá ficando... Obrigado, shot de Yakult. Ou seja, um Yakult inteiro. Grajaú. Mano, mas Guilherme, eu vou te falar. Eu acho que tem um loop mesmo, sabia? Sem choro. Tem o quê? Mano, eu acho que não. Não, não, não. Mas o loop tá instaurado na mente, porque eu fui cantar e loopei também. Canta aí, canta aí pra mim. Aqui não... Aqui não é... Não, aqui não é GTA, é pior, é Grajaú. Sem pedigree. Aham. Sem choro. Machado de Xangô, fazer honrar seu choro. Ele rima choro com choro? Não. Não, deve ter. Alguma das duas aí não deve tá tendo choro, não. Não, mas continua, continua. Mas eu não lembro. Sem pedigree. Sem choro. Não, agora eu não sei se é sem choro. Não, não, não. Aqui não, é GTA, é pior, é Grajaú. Sem pedigree. Entendi, Mob. Sem choro. Para não, vai ficar loopando. Machado de Xangô, fazer honrar seu... Ninjitsu. É que eu acho que... Como já dizia Jorge, maravilha. Ah, mano, só tem investido nesse mapa. O cara não sabe, o cara não sabe, não tem como. Você não gosta de mim. Você não gosta de mim. Mas sua filha gosta. Mas sua filha gosta. Ela gosta do dingo, do... Eu vou fazer o quê? Do mingo, do tango, do mundo de costa. Eu vou fazer o quê? Do mingo, do tango, do mundo de costa. É mais ou menos mesmo. Eu vou fazer um preço contrário. É a primeira quando eu tocava essa música. Sério? Sim. Que específico pra caralho, né? Uma versão rock. Ah, cara. Olha, chegou a turma, mano. Ai, vai comentar a sequ... Não, o negócio é a gente ficar... Fica aqui na moral, fica aqui na moral. Fica aqui na moral, deixa o roxo descer, o rosa. A gente vai voltar tudo, Deus e o caralho. Boa. Sem pedigree, bem louco. Machado de Xangô. Fazer honrar seu choro. Já diz o ditado. Bençoado, come cru. Ah, cara. Aguenta um pouco, aguenta um pouco. Não cai, não. Nada, nada. Persistência, motazor. Não. Quem é o rapazinho do óculos? Pegada, aqui o pai tá dentro, tá? Vou até parar pra fazer uma resenha com a rapaziada. Ai, 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 ai. Pedro, olha aqui, fodeu. Ah, você passou, cara. Que cara sortudo do caralho. Mano, deixa eu ver rapidão uma fita. Como é o nome dessa música, Mount? É... É... Não. É do Jorge... Jorge Maravilha. Ah, cara! Achei que você estivesse me interlando, cara. Não. Estava atrás. Eu tava junto com você e você passou por um... De um jeito... Mágico que eu não consegui. Pedro, olha. Sem pedigree, bem louco. Machado de Xangô. Fazer honrar seu choro. De use na mão, soldado do morro. Sem alma, sem perdão. Sem jão, sem apavor. Sem pedigree, bem louco. Cidade podre, solidão é o veneno. Umbral que é mais Xandão. Esse aí você tá com a letra. Na tribo da folha, favela desenvolvendo no... Tribo da folha, Naruto? É. Ah, ele fala de Naruto, eu não sabia. Uns cara que cola pra ver se cata mina. Umas mina que cola e atrapalha ativista. Mudar o mundo do sofá da sala... Fico louco com Among Us. Quintei, quintei, vou quitar, vou quitar. Sei lá, que porra de jogo é esse, cara? Vai quitar o caralho? Tô quitando então. Quita aí, quinta aí, quinta aí, pô. Ah, vou quitar também então. Tomar no seu escuro. Fall Guys, mano. É o nome do jogo. Já dá pronto, já dá pronto. Então, olha... Ai, cara... Tem que tá rendendo mais pra amanhã, tá? Tá foda, Zé. Tem mapa que eu tô ficando burro. Mano, eu só queria ganhar mais uma, mano. Convoque seu Buda do Krio. Não, ele tá falando de outra música. Convoque seu Buda. O clima tá tenso. Mandaram avisar que vão torrar o lenço. Vamos ver essa musiquinha boa pra caralho. Ai, mano. Ô, corre não, filho. Meu Deus do céu, vai tropeçar pra caceta aí. Eu não lembro desse começo, não. O jogo é do capeta? É pra caralho. Que susto, eu tô todo no escuro. Torrar o lenço. Torrar o lenço. Torrar o lenço é muito bom. Bam, 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 bam. Superd manda teu número pra mim? Fechado. Ele rima uns negócios que não rima muito, né? Aham. Tá na frente o crime, cara, que tem que amassar. Oi. O crioulo rima uns negócios que não rima, cara. Mas é bom, mano. Mas ele rima mina com ativista. Nossa senhora. Mas a rima às vezes... Mas não contexto todo rima. Não contexto todo rima. Às vezes a rima tá no meio da frase e você não percebeu. Não, mas no Cadu dessa música não tem essa não, Pedro. Não vem passar pra não, porque ele errou a rima ali. Eu passo. Ele é um dos melhores lindicistas desse país, cara. Ele é bom, ele é bom, ele é bom, ele é bom demais. Sei. Que faz rap também? Sei. Ele meteu o que a terra é plana na música dele, ele nem acha que a terra é plana. Só foi pra rimar, mano. Tá ligado? Puta que pariu. Olha eu ouvindo uns bagulho que não estão acontecendo no meu jogo, cara. Eu tomei um porradão aqui. Eu tomei um porradão. É, eu vi, eu ouvi. Ah, Zero. Eu ouvi o barulho do checkpoint. Achei que tinha feito o checkpoint do meu. Gente. Oi. Ah, cara. Tem um vento que tá me fudendo. Ah, é só no lado. Esse ventilador é forte demais. Falaram que ele acha assim, viu Zero, que é a terra é plana. Será? E aí. Aí que você funciona. Aí fudeu tudo já. Sabe que o chat da Twitch só tem PHD nas coisas. Conhecedor do mundo e tal. Ó, Karen Gomes pra cima, tá? Que vacilo, esse negócio do ventinho me fudeu. Obrigado, Karen. Ele tá abaixo, que é, pelos 14 meses. Que que é esse sinal de wi-fi que tá aparecendo aqui, conexão de rede? É, aqui também. Não acha não? Não acha não, gente. É meme, ele já falou. Ah, tá. Eu queria muito achar o clipe do Zero sem querer ir lupando a música, mano. Que eu fui. Nossa, Zero, o que você jogou, na moral. Caralho, mandou muito. E aí só falou pras pessoas comentarem. Quando virou moda, ele desmentiu. Eu também acho, eu vi uma parada dessa. Que quando a galera foi perguntar se ele realmente pensava assim, foi só pra entrar no hype da ideia, tá ligado? Freud, rapper ali, Lennon, essas galera, né? Tem nada a ver um com o outro. Lennon, John escrevendo. Freud, tipo, Lennon ou não? Nada a ver um negócio... Eu gosto de rap. Quem? Eu. Eu gosto de rap também. Nada a ver um com o outro, Freud, Lennon ou não? Eu não gosto do Glenn Rapp, sabe? Poesia acústica não, nada a ver? Não. O rap Glenn assim, eu não gosto tanto. Agora o rap, rap... O que que é rap Glenn? Ah, o rap Matuê, autotune, fala de produção... Ah, eu também não. Ah, eu também não gosto não. Da correria, da rua, da vida. Ah, tá. Sabe o cara que eu gosto muito, mano? Black Alien. Ele é um rapper muito foda, mano. Ele já mora em SP? É do Freud? Não é, porra. Emicida. Poesia acústica assim? Como é esse mapa? Só vai reto? Só vai reto? É. Mano, é só ir reto. É reto e tem uns obstáculos, você passa por eles. É Fall Guys, hein? Parabéns, Pedro. Aqui eu já morri. Aqui eu já morri. Acabou de falar, é o jogo. Não, mas é isso. É reto e tem uns obstáculos que você passa por eles. Não, mas é que eu falo. E Fall Guys, eu só ir pra frente. É isso mesmo? Mas é o que eu digo, Fall Guys, eu só ir pra frente. Pode cair na água? Pode. Pode, pode. Não é do Emicida? Ah não, é do Crioulo mesmo. Ixi, cara. É foda. Molecada, esse bagulho aqui é maluco. Tem uns inocerontes, tem umas parias. Não, é Emicida sim, porra. Não é? É pra caralho. Aí vocês mentiram. É Crioulo. É Crioulo. Não, Projota não é não. Essa mentira você não bota na minha cabeça. É do Crioulo. E aquela do Projota que assim... O céu tá vermelho. Sem ar e sem direção. Em 60 vezes. Paguei cada prestação. E ao me sentir vivo, mas... Meu pau na sua mão. Ai meu Deus. Hoje eu tô voando, mas eu sei muito bem onde elas são. De quem que é aquele curta Cidade Cinza? Uma parada assim. Não sei. É uma música muito boa. Eu acho que é do Crioulo. Eu acho que tem um. Aqui o pai tá dentro. Aqui o pai tá dentro. Tem um que é videogame do Projota. Você já viu? Ah, cara. Para, Pedro. Já viu videogame do Projota? Para, cara. O que, cara? Pior que você não lembra, não. Como não? É assim ó, videogame, videogame. Quando ela vem. Quando ela vem a gente... Quando ela vem a gente... Ah, 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 ah. E joga videogame. Projota, mano. Projota é muito bom. Aí ele faz uns... Eu lembro disso por causa do... Do muito louco lá do Big Brother. Videogame, Projota. Nossa senhora, mano. Ai. Eu passo o controle que eu passo para o sexta fase. Não... Videogame, videogame. Quando ela vem a gente... Quando ela vem a gente... Ah, ah, ah. Videogame. É foda. Gente, só eu tô vivo? Não, eu... Não, tá todo mundo. Videogame, videogame. E depois tem celta vermelho que é bom também. Quando ela vem a gente... Meu celta vermelho. Sem ar e sem direção. Não. É a história que ele comprou um celta. Gente, como é que vem com esse aqui? É só você passar, Zerão. É igual... É que desviar desse... Só que dá para subir nesse aqui, ó. É que nesse daqui dá para subir. Olha o cara subindo, ó. Vamos lá. Jiu-jitsu. Oxalá, capoeira, jiu-jitsu. Videogame, videogame. Ou não. Quando ela... Dá o controle que eu passo por sexta fase. Ah, eu não sabia que dá para pular. Videogame, videogame. Quando ela... Ah, ah, ah. Mano, sabe qual é o problema dessas músicas? Tipo essa videogame aqui? Porque não é só ele que está envolvido na produção. Aí eu imagino o produtor ouvindo a ideia e ouvindo a música. E a galera que participou, tá ligado? E falando, nossa, isso daqui é muito bom. Vai que isso aí vai dar boa. Essa daí vai dar bom. Aqui fudeu. Aqui fudeu. Aqui fudeu. Aqui fudeu. Todo mundo perdeu? Não, perdeu. Ai, que desespero. Que desespero. Que desespero. Que desespero. O lobby, que desespero. Maravilha. Que cara fez esse clipe. O cara fez o clipe na casa dele e falou... Esse clipe aqui está muito foda. Legal. Geral... Geral mamou. Geral mamou. Olha. Videogame, videogame. Quando ela vem... Vem. Quando ela vem a gente... Ah, ah, ah. Sério, pensa no produtor ouvindo a ideia. Vem a gente Aham, aham Aham Som, boa Mano, o Curta da Cidade Cinza Vocês não lembraram de quem que é Que tem uma música muito boa Eu acho que é do Criolo Curta Duas de cinco, não Não é do Criolo De quem que é, cara? Alguém sabe, chat? Fala sobre grafite, arte de rua e tal Muito foda, muito pica O pior é o irmão da mulher dele ser streamer Nossa Tremecida É do Emicida, então Deixa eu ver Não, gente É... Cidade Cinza É uma parada assim É isso? Não é dele, né? Mas tem uma música dele Cidade Cinza é o filme? Deixa eu ver É isso aí É que tem uma música muito pica que toca nesse filme Qual que é o nome da música que toca nesse filme? Não existe amonição SP? Não é, não é, não é, não é É que tem uma música que toca nesse filme? É muito foda Só que ela é curtinha, né? Mano, esse curta é muito foda Mano, essa música é muito boa Tem copyright? Tem pra caralho, né? Deixa eu botar no... Pera Dou um Crioulo Ah, não tem no Spotify, cara Começou o jogo Molecada, começou o jogo Puta, tá sem som Dayplay Meu céu tá vermelho Não, videogame não Não é videogame, é céu tá vermelho Ah, é que tá tocando Dayplay começou a tocar videogame, cara Dá, Nanadel, rei Não, antes fosse Do Projota Do Projota Videogame, videogame Quando ela vem a gente... Mano E jogar Mano, tem um amigo meu O mesmo cara que faz a mortadela do lado de fora, mano Ele ficou muito triste com o Projota, mano Por quê? Quando ele viu o Projota no BBB Porque ele já tinha chorado ouvindo a música do Projota e tal Era um cara que tinha sido tocado mesmo Pela mensagem Ela vem Quando ela vem a gente... Ah, ah, ah Videogame É? Quando ela vem Quando ela vem a gente... Ah, ah, ah É o seguinte, Zero Ele fala Videogame, videogame Quando ela vem a gente... Ah, ah, ah E joga videogame Deu ruim É, deu ruim pra mim também Eu não gostei desse meio, não É, cara Aqui eu não... Aqui eu passei, na real Aqui eu passei Existe um mundo Putaria 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 Aqui eu passei Nossa senhora Só foi castigada Isso É o Projota, é verdade Pô, qual que é o nome daquele radialista que ele dava uns rejizaço que morreu e não tem muito tempo? Regi Tadeu Tô no menu aqui, Mount Todo mundo morreu? Morreu Por quê? Sem querer, cara É o Alborguete Alborguete Não tem um vídeo dele falando Putaria Putaria Já viu esse vídeo, não? Do Alborguete É É muito bom Ah Batendo na mesa Muito bravo Ah, mano Vai se fuder, velho Ô, tô no menu Vai, tu Por que não tem esse interê, cara? Ah, sério Mano, juro, perdeu No meus cliques Fui pegar o controle Esbarrem Tô falando pro Paraná inteiro Com o Brasil inteiro Com o mundo inteiro Isto é a maior putaria 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 Mano, olha esse cara, velho O cara era um radialista Inteiro com o Brasil inteiro Com o mundo inteiro Isto é a maior putaria 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 Tem que pegar o que dizia na puta E sair com o espanador no rabo Olha, esse é o radialista Alborguete Deixa eu ver Alborguete Bravo Esse cara, ele dava um seu Melhores momentos Vamos ver Cidadão brasileiro do meu Paraná Era só o Só Pérola que saia da boca dele, tá? Já que nós estamos iniciando o programa Às 4 horas e 11 minutos Oito minutos, eu lá vou assistir oito minutos Do Alborguete Vai tomar no cu Nenjitsu Capoeira xalaca No jiu-jitsu Não, esse cara só falava merda Ele só falava merda Esse cara só falava merda Ele dava uns rage também É, não, tô ligado Ele fala merda Ele fala merda pra caralho Por isso que eu Não quis assistir oito minutos dele, não Eu tô louco Isso que é legal, tá ligado? Qual música? Ela Ela várias Ela mete Puta, eu vou dar um Puta que pariu, mano Mas tem vários duplo sentidos Tipo assim, ela fala uma palavra em inglês Que também pode ser outra palavra, tá ligado? Olha, eu queria tanto que alguém achasse o clipe do Zero Do Zero em loop, mano Qual Zero? Tipo assim, ela fala não sei o que com Ice Cream Aí tinha uma outra parada de trocadilho Que seria o Ice de gelo E Scream E Scream, é Tá ligado? Ice Cream De que você tá falando? Do que você tá falando? Da Lana Del Rey Del Rey Eu queria muito que achasse o clipe do Zero Loopando na música, mano Na música Qual que é a música que ela fala Ice Cream? É alguma música sobre sorvete, mano, aparentemente Deixa eu ver Sobre sorvete 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 Música gelada Se não existir A Lana Del Rey já deu uns pega no X-Rose Sabia que ela... Que? Claro que não O Slash pegou a mãe do X-Rose Não, o negocinho Não, cara Nem o Slash tem Não, não fala A mãe do Slash deu uns pega no vocalista do It's Mala Bon Jovi Deu uns pega no Bon Jovi Não, a mãe do Slash pegou o... O cara é muito mais legal que o Bon Jovi Muito mais legal que o Bon Jovi Mick Jagger Mick Jagger Não, outro legal também Mas ele é legal Dá uma dica, dá uma dica David Bowie, David Bowie Ah Sabe moreno O Slash era criança Mount, depois da live, vem dormir comigo Sonequinha de conchinha Mano, o que que tá acontecendo? Na minha live Com o Casulo Casulo Não foi o Acarem Gomes não, né? Não foi o Acarem Gomes? Não, foi o Acarem Gomes Araújo Senhora Ama Mano, o chat De uns tempos pra cá Tem enrolado umas putaria no meu chat Putaria Putaria É o TikTok Pior que eu acho que é, mano Tem uns TikTok Meu, é foda Minha DM do Instagram Tá assim recentemente também Como assim, Montezolos? Montezolos, já abriu sua DM do Instagram Tá lá um nudizão? Peraí que eu... Nossa Meteu a egípcia porque já Nossa, não, calma Não, não, não É porque isso é uma mensagem Que eu tinha que ter ouvido Calma que eu já vou ouvir Olha, Sofia Ô TikTok Ô TikTok não Depois que eu comecei a fazer um TikTok Um TikTok pega umas realizações e tal A DM do meu Instagram Virou um lar de... De carente Que quer meter, velho É um negócio assim Meu Deus, te vi no TikTok Estou sonhando todo dia com você Montezolos, olha Aproveita a vida Não, não, não É, vou criar um TikTok agora Tô criando um TikTok agora Me fala aí o que eu... Eu tô pensando em postar Pegar trechos de lives E... Só que em vez de botar o vídeo da live Eu boto eu dançando Com o áudio por trás, tá ligado? Eu citando algum bagulho E eu fazendo um vai-se-tratar garota Não cheguei a estar entendendo Eu também Eu não consegui visualizar Eu dançando, certo? Certo Perfeito Já aí, já Pra mim já é o TikTok Ah, só que em vez do áudio ser a música Vai ser um trecho da minha live Pra falar, pra lembrar que eu faço live Vai ser você dançando ao som de alguma coisa da sua live Que aula, irmão É, eu falando Ao som de eu falando Eu falando alguma palhaçada O TikTok do Mount É, ele Os trechos da live, né? Ele explicando lá a lei de Mount Ele falando do Do número um elevado ao zero A gente só sabe de um TikTok dele Aparentemente Leve-se Scott caindo do palco Então Só que em vez de ser ele Pensa aqui comigo, Mount Oi Fala três TikToks aí Do... Falando que maconha deveria ser legalizada Maconha, lei de Mount e você bêbado Certo? Perfeito Três bolsas Aí vai ter o áudio deles Mas no meu caso, o meu E aí E eu dançando na frente Fazendo Vai se tratar, garota Cai da minha bota Não tem imagem E não tem música É tipo mistura Dois É, como é que é o nome? Dois nichos Diferentes da mídia E assim todos nós temos a ganhar, não é mesmo, Pedrola? Não, só eu ganho O comentário do TikTok é foda também Os pancaxotas, né? Ô, como é que é esse mapa? Come as frutas Fude da lama que sobe Quanto a aparecer Gente? É o da... Das frutas Come as frutas E ele parece Meu professor de geografia Olha isso, mano Olha Ô, Pedrola Se você põe um TikTok Se eu dançando Sem música nenhuma Uma dança bem escrachada Eu acho que Eu ia dar risada Olha É óbvio que você ia dar risada Você é um idiota Putaria Qualquer coisa O cara vai dar risada Né, cara? Eu preciso de vocês Atenção Relaxa, relaxa Ah, atenção Atenção Ô, fala aí por favor Que eu não consigo decorar Relaxa, relaxa Duas peras Uma banana Duas pera e uma banana Duas pera e uma banana Cadê a banana? Cadê a banana? Duas pera e uma banana Tem duas banana aqui, não tem? Duas pera e uma banana Gente, eu morri Gente, alguém me derrubou E eu tava vendo Se a minha janela tava fechada Não, mas tá fechada Tá fechada É qual? Duas pera e uma banana Uma banana Uma banana Uma banana Nossa, já foi metade Se foda Nossa, toda hora parece que eu vou morrer quando ele começa de novo Ó, dois morangos Três peras Três morangos Não, tem três morangos e quatro peras Quatro peras Três morangos e quatro peras Cadê o terceiro morangos? Três morangos e quatro peras e um coco Três morangos e quatro peras e um coco Como é que o ser humano? Três morangos e quatro peras e um coco Isso, tem morangos e quatro peras e um coco Tem morangos e quatro peras e um coco Tem morangos e quatro peras e um coco Morango Não, é Tem umas putarias no TikTok Mesmo assim Vocês querem ver uns comentários? Vamos lá Vou pegar uns comentários aqui Tem que descer um pouco mais Porque não tem tanto like nos comentários e tal Porque é umas putarias Não, aí tem muito Aí desci muito Que é a galera marcando umas as outras Olha lá Ele não namora? Será que tem o chance? Carinha safada Carinha safada Carinha safada Olha Olha, mano Cadê? Lindo, amor De nada Eu aceito participar da FIC Que namoro o Mount Olha aí, mano Olha aí, mano Olha aí, mano Ai, mano Tem umas coisas que é melhor não ler, mano Não Não O que você focou aqui Destruiu Não tá no papel É esse mais uma Afinal É esse mais uma na final Caralho Ô, gente Pera aí O que seria A putaria sem a puta Seria apenas ria Um afixo de passado imperfeito Logo A putaria incompleta É perfeita Mas completa Seria perfeita Você tá me telando Você tá me telando Tá valendo o chat Você tá telando aqui Não, assim, mas tá telando aqui o Fall Guys Claro, cara Claro Eu vou te ensinar a passar isso daqui Felipe, citações, Gabriela Tem base desse fundamento aí Tem Tem, sim É verdade É verdade Com certeza Ah, mano, esse mapa não, velho Até porque não tem como tirar a putaria da ponta, né Esse mapa aqui, ele fode comigo de um jeito que não tá jogando Eu vou mostrar como é que passa desse mapa aqui Mano, se eu pegar um spawn bom, é nóis Vou mostrar como é que passa desse mapa aqui Nossa, não passa Não tinha ninguém aqui Por que eu não nasci aqui? Quem que é Peter? É de alguma série, né Puta, nossa, foda, tá É embasado mesmo Olha, o Zero vai pelo meio mesmo e foda-se, olha E toma torada na cara, né Olha as mangas Mangalho Manga mandápio Ai 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 Tá tranquilo Ai Nossa, quase fui Aí, aí Mano, a gente vai começar Tomou Uma puta na cabeça O Zero vai de peito aberto Ah, velho Aqui eu fui, mate Se a T-Team Wolf tá me chamando de trouxa Foi mal, sacanagem Todos os fãs de Team Wolf Zero, dá pra você passar fácil, tá Dá um pulinho Pulinho Zero Pulinho Zero, que se não você trava Boa O que eu fui? O Pinto T-Team errou Boa É, eu fiquei por último Nossa, passei Mas cara, a classe ficou 13 de 12 Como assim? É que 13 é confirma Caralho, Zero Gente, eu não passei Passou, passou, passou Eu que não passei Porque eu sou um imbecil Vocês viram isso? Mano, o que ela ficou 13? Ficou 12? Juro por Deus Tava 12, que ela ficou 13 de 12 É porque passou no último momento 2 Right on time, Tchefara, né Pedrola? Aí eles fizeram um justiça Justice Rubichek Puta, esse aqui é? Olha, mano Esse aqui é na ponta do meu palco Relaxa, relaxa Relaxa que ele tá comigo Esse daí é o do desempate Olha lá, mano aqui, ó Como é que faz para ser o dedo do mount? Ah, meu Deus Olha Nossa senhora Mas por quê? Você dá um chubadão no dedo? É, é o que eu bebo Eu dou uma dedada na bebida Boto na boca e faço Hum Meu Deus Isso aí é bizarro Já puxa dois Já cai lá no terceiro, tá? Pula dois E cai no terceiro lá já Aham Que é o início, óbvio Ó, se liga, se liga, se liga Chat, a próxima Eu vou chegar na final Caso o contrário Aconteça 10 sabiguitos Foda-se Tretinho Wolf Ah, mano Tentinho No nome, né Esquerdou, esquerdou, esquerdou Sempre Aí, aí, o cara me empurrou Ô, Pedrola, você pode dar um pulo e dash Não pode não Não é pela esquerda Definitivamente não é pela esquerda Não é pela esquerda É o zero Zero, não é pela esquerda Direita, direita agora Zero Filha da puta, me pudeu Ai, aí, me empurraram Tentei avisar Vitória, segura os caras Segura os caras Grudei Vitória, segura, Vitória Segura que eu patei Vai, filha da puta Não vai passar, não Tô segurando Tô segurando Não vai passar, não Você consegue pular dois Se você der dash, sabia? Tô aqui Mano, é esse aqui, ó Não, não é É esquerda É esquerda Esquerda, zero Esquerda Fui esquerda Fui esquerda Ah, zero não passou Tudo bem Tóia, você é a nossa É a primeira vez Você é a rebelde Quando eu tinha seis anos Sete Oito já não via mais também muito, não Tá maluco? Deixa eu ver se eu assisti alguma série teen Acho que não Dessas de gostoso Essas paradas assim Tipo teen wolf, não Não Ô Malte, onde é a Roma? Ah, perdi Roma o quê? Roma, na onde? Roma Na Grécia, não é? Itália Que? Malte, você sabia que Quem deu o nome da cidade de Roma É um brasileiro? Claro que não Foram os gregos Não, porque Roma ao contrário É amor Juro por Deus É mesmo Mas amor É amor em latim também Sabia? Então Você sabia que amor é tão universal Que a mesma palavra em todas as línguas É amor? É mesmo Ô Zero E Suriname ao contrário é amizade Já parou pra pensar? Ah é? Como é que esse negócio do amor é em todas as línguas? Em todas as línguas amor significa amor Não, cara Love Outro Não, sim Mas amor também tem Tá ligado? Amor? Se você falar amor É uma palavra em inglês Tá no dicionário E Suriname ao contrário é amizade Não Tu te falou Olha, você vai morrer Ah, tá, é sério Mas é que Eu não sei Esse cara Zero Olha Suriname ao contrário é amizade E aí? Eu vou fazer xixi Acho que não, cara Começa com Termina com E, cara Como é que é amizade? Amizade também termina com E, ô burro E Mã Ni Nada a ver, cara E Da Z E Da Zima Suriname Amizade Viajou, viajou Não, cara E da Zima E da Zima É o jeito que eles falam Suriname Lá no Suriname E amor também Love É isso que eu quero te dizer Não, love Mas se você falar amor É uma palavra em inglês Amor Armor Ah, de armadura É isso? É armadura Porque o amor protege o seu coração Ah, não É então que você é Em espanhol Não sei É amor, né, cara Te quero Não É amor Estou namorado, não é assim? Não, aí eu tô com cê E Aí eu tô com cê Ah, amor Porque protege o seu coração Não, aí eu tô com cê Ai, cara Ai, velho Falecada, eu vou me assales, hein Sales, Sales, Sales Sales, Sales, Sales Eu não aguento mais essa porra Tomar no cu Porque amanhã tem mais, tá? Olha, começou a tocar Etreal Intro Chegou Ethereum Essa é boa, tá? Essa é boa Aí, caiu Nossa, Mount Até agora você não viu O documentário Vitória Cara Que é? O documentário É hoje Petrola, me lembra Ah, vou lembrar Não, ó Essa é a saideira E a gente vai ganhar E eu vou fechar a live Eu vou ver o documentário Insta Hein, Hulk Obrigado pelos 15 Polorista, obrigado pelos 13 meses Qual? Vive, vive Obrigado pelos 4 Mano O Pedrola E seu amigo Chegiac Eles tinham ou o Reddy Ou o Vitória Filha da puta Tá jogando Ela foi mijar Tá mijando Ai, xixi Mas mija é legal a Vitória, hein? Mija Eu tô achando que ela tá com um problema Mija bastante, né, mano? Pelo barulho Tá mijando até agora Pelo som da cuica, né? Peraí Qual documentário que vocês tão falando, gente? Eu vou te explicar, Zé O Pedrola, ele tinha um grupo Ele e o Chegiac Sabe o Chegiac Tocou na casa do calango? Eu também Sim Sei Aí Ele tinha um grupo Ele e o Chegiac Acho que tá meio louco, mano Lembro que ele foi mal Eu tava desfocado Sabe o Chegiac Que... Tocou na festa com o calango? Ei Então Aí Eles tinham um grupo 5-5-5 Furacão 5-5-5-5 Exato E aí eles têm um documentário Eles têm um site que chama Ultra Maconha Maconha Maconhapoda.site Maconhapoda.site Existe a fita perdida do Furacão Que a gente... Qual que é o bagulho? Gravou num VHS Eu fui pra lá Ele tocou na festa E aí eu fui pra lá Pra Pra tocar nessa festa E a gente decidiu que ia gravar um documentário ao longo dos dias São três dias que eu fiquei lá E a gente gravou os três dias Num VHS Tá ligado? Um VHS, cara Oi? E vai, continua, não tô parando por aqui não E aí, ele nunca editou Não, ele editou cinco minutos Não, tem dois minutos e cinquenta de vídeo Ah, pera, é dois minutos? Eu tô me preparando Por que que você chama de documentário, cara? Porque tem a gravação, a gravação existe Só que é dois minutos, tem a introdução Que é absurda, tem a primeira cena Do documentário e acaba E aí você fica, caralho, eu queria ver mais E você não entende mais Por que que você tá vivendo Você tem o link disso aí? Tem, é isso que eu vou assistir Yes Oh, dá pra abrir uma aposta nesse game Dá pra abrir uma aposta nesse game Pode abrir uma aposta nesse game, então Faz pro seu pai Ô, Vitória Vale se fazer um examezinho Hemoglobina glicada o nome, tá? Hemoglobina glicada Pra você tá fazendo o examezinho o nome Por quê? Porque você vai no banheiro demais É porque eu bebo muita água Mas você bebe muita água Porque você quer ou porque seu corpo pede? Ah, por... Eu... Cara, agora eu fiquei... Hemoglobina glicada Vai, ó, fala pro médico assim, ó Um amigo meu Formado em... Em... Doutrologia de medicina Falou pra mim Que eu preciso fazer o exame Hemoglobina glicada Porque eu vou ir muito ao banheiro Pode fazer? Vou fazer Não, pior que eu presquise Mais de seis e meia é problema Ô, Mati Eu tenho, tipo Tem dia que eu tô muito água Tem dia que eu não tomo Ah, não É do corpo normal É que ela toma Ela vai demais fazer xixi É Eu não sei se eu sou muito mijou Eu quero que eu mijo bastante também, mano Mas é porque eu bebo muita água, eu acho, mano Então, é que eu tomo bastante água Por causa da live A boca vai secando É, a minha boca seca pra caralho Mas fala que foi a Karen Gomes Que mandou lá Não foi, não foi A Karen Gomes foi dormida em tempo já Ah, a Toy conhece a Karen Gomes A Karen Gomes é incrível Ela é incrível Hoje ela tava aqui defendendo a maconha Acredita? Caralho Você vê? Olha o sushi, mano Olha a porção de sushi 31 cons, né? Mano, que legalzinho Esse turninhozinho aqui, hein Eu vou cair no amarelo pela primeira vez Mano, é legal cair no amarelo, tá? É legal cair no amarelo Ah, muda porra nenhuma Muda alguma coisa? Você cai, tipo, dois centímetros pra frente Eles podiam ter feito um pouco melhor Tá grávida, Vitória? Não Boa Amém Graças a mim, amém Amém demais Você mija na privada Ou você mija num palitinho Que tem uns traços? Como é que é? Tem um palitinho que tem uns traços? Ela tá mija no lugar Que significa que a pessoa tá grávida Uma tese de covid Pior que sempre que eu fico de bexiga cheia Pra beber mais água E pra ir no banheiro Meu rinho dói um pouco É meio preocupante, né? Ah, não sei explicar É que eu já tive um bagulhinho assim Tom Hanks? É Tom Hanks? Ele mesmo Opa, peguei Ah, é o som do jogo do Zero, cara É mesmo Eu não gosto muito do Tom Hanks, sabia? Eu gosto E o filme Top Gun 2? Nossa, nossa estima deve tá boa, hein? Todos falam que esse filme tá bom Ninguém falou que tá ruim, velho A sua autoestima deve tá boa? Não, que o filme tá bom Esse filme tá bom Eu vi duas vezes no Cinema Jazz Ele chorou, ele chorou Ele chorou, ele chorou Chorei, chorei, chorei Se eu tomou um copo d'água por dia é muito Mano, com uns 33 anos Você vai ter falência dos rins Então é bom começar a tomar água agora É filmão, tá ligado? Bebe bastante água Vira mijão que é melhor Você já teve diabetes? Não Já fez testes de diabetes? Não Ah, se eu fizer testes de nada Eu não vou ter nada, né? É mesmo Só tem doença que vai no médico É, por isso que eu não vou Então, é Por isso que eu tenho que te falar Pra você tomar cuidado ao fazer xixi Pra ver se não cai num palitinho Que tem uns traços Se tiver, você pode acabar ficando grávida Aff, que perigoso esse negócio Só se tiver lá Tá, eu vou prestar atenção Da próxima vez Se o palitinho, né O vermelhinho lá É porque eu vou tá grávida Ou tá com Covid Dois traços Tá, o é Covid É grávida E o é Covid Ah, tá Tá bom Vou tá esperto Ou tá com Covid Ou tá grávida É um ou outro Um ou outro, com certeza Nossa Meu namorado bebe 4.5 litros de água por dia Ah, não Eu tomo uns 3 litros, tá bom Tem 1 litro e meio que a garrafa Tomo umas 2 É, eu tenho a garrafa de 1 litro aqui Ao longo da live eu tomo umas 3 Se não der palitinho nenhum Ia acabar a bateria Mas não é bateria É um papel que você mija É um papel, rapaziada É que tem o outro também Só é corno quem é curioso falar aqui É verdade É verdade É verdade Não é, não é, não é Traição só é se o amor acaba Eu falei isso ontem É verdade 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 Você falou isso Ah, zero É a saideira Não, é a saideira Não tem problema Morreu? Não, a transmissão foi pro caralho Os tronco fica robótico do nada Mas na sua live fica robótico também? Não, é a transmissão do zero Só na minha que fica No meu não tá não O meu tá bonitinho É o Discord É o Discord É o disc Se é papel Usa pra bolar um Caralho Será que dá pra tirar o papel de dentro Usa... Não dá Meu Deus Depois de mijar no papel Pelo amor de Deus A brisa é outra Dependendo do que você bebeu A brisa é outra, tá? Dependendo do que você comeu A brisa é outra Se você comeu Mercúrio É foda Não tem um que faça Tá morto Não Mas aí Pelo menos uma mijada Você dá antes Enrola Mija no papel Enrola e fuma Você vai morrer mesmo Fuma com o meu Mercúrio O que é Mercúrio mesmo? Que tem no termômetro É É então Bebe o Mercúrio Mija Enrola e fuma Mas qual que é a fita? Tipo Qual é o que acontece Com o Mercúrio no sangue? O que acontece? Mata Nasce outro braço Não, mas não Pocou Mercúrio Qual que é o processo? Entrou Mercúrio na corrente sanguínea Por exemplo É... Tem que ver com a Karen Gomes Não é comigo Eu faço live só Que susto O som do jogo Nossa, tá muito ruim Eu vou aqui mutar o jogo Ah, a Vitória tá aqui Não vou falar não É O que? Porque eu ando mijei nas calças Porque tem muito detalhe Ah não Não tem problema não Como é que brinca dentro, gente? Como é que brinca dentro? Pega o pinguim É que assim É que assim, eu... Agora você começou a se falar Pelo amor de Deus A régua é clara É, pelo amor de Deus Eu não consegui encaixar o garotão pra baixo Porque ele bateu na tampa da privada E eu mijei pra fora E me mijei Fazer o que? Garotão é uma palavra forte, né? Garotinho Garotinho, né? No mínimo Molequinho, molequinho Molequinho O João querido O João querido Ai O João querido Sai, então É isso eu Mas eu não sou Ai, ai Eu perdi sozinho Eu perdi meu pinguim sozinho Eu vi, eu vi Eu vi, eu vi Foi ridículo Você caiu Foi eu zero Aí você me fudeu Ué, mas não tem pinguim Ah tá É por isso que não tem pinguim Pra todo mundo O João querido É foda Obrigado, Cairo Se você pratica exercícios Curitualmente O parâmetro Mais ou menos 500 ml De água por quilo Se não praticar É por volta de 35 ml Por quilo Eu peso 60 É, é só pegar o pinguim Zero, pelo amor de Deus 60 vezes 50 Ah, tomaram fundo E o pinguim corre muito 3 litros Não corre na sua frente Aí, ó Agora sim, toca num canto Se esconde Tá desligado, Zero Meu Deus Eu acho que eu consigo Fácil Eu tô por dia, padrão Obrigado, Igor Obrigado, Cairo Easy Snap, porra 24, não Aí tem muita gente Esquece Tem muita gente, Zero Esquece Tem muita gente Vai pra outro Vai pra outro canto Eu só tenho 60? Sim, só tenho 60 Eu meço 1,77 Aí, ó Falta 1 Fechei parceria com esse cara aqui Calisteria Cada um tem o seu, filho Cada um fica Esse cara é parceiro Esse cara é parceiro Não tem o mesmo, Zero Vai, Tonha Vai, Tonha Tonha Mano, falta 1 Por favor, falta 1, Tonha Por favor, Tonha Pede Eita, pega, pega Não quis pegar Não, você não quis pegar Não, você mereceu Não quis Não Você mereceu Mereceu, mereceu, tá? Mereceu Você mereceu perder Você mereceu perder Você mereceu perder Mereceu Mereceu, mereceu Tenho 66, 179, sou magrelo Eu também Você é lerda, mano Não, 60 não Eu peso 66, 67, é É foda se mijar Mara, eu me mijei Eu voltei mó triste, mano O quê? Mijado E o NotHood? Você canta pra mim, não Eu voltei mó triste, mijado Falei, ô galera Me mijei Aí fui pro hotel Tomei banho Troquei de roupa Mó bosta Mó vergonha do caralho Todo mijado Mó fredorzão de... De mijo, né? De xixi, né? Que ele queria só fideramismo 1,60 e quantas? 1,77 Oi, não tava nem só fideramismo, tesouro Ah, não, né? Tava sem dormir nesse dia? Não Nesse dia não tava bem, né? Foi em Lucérnia, não foi? Uhum A gente chegou em Lucérnia de carro Eu dirigi até lá É, meu Como é que funciona isso aqui? Vai reto, Pedrala? Vai pra frente Vai pra frente Foi reto que cê faz Ah, cara Nem é tanto assim não Aí tem uns tubos Cê escolhe o tubo que cê quer ir Cê pega o tubo Faz assim Parece Mário Os objetivos cê desvia Aí cê foi bobo, né? Mas é porque eu contava Que ele... Ai, ai Tô estornado Ah, cara Mano, isso aqui é campeonato Malti Tô jogando como se fosse amanhã Isso é campeonato Essa música é boa, hein? E o moleque... Ô, Zé, eu contei a história do cara que noitrobo que fumava crack Que fumou crack com nós Com nós, não Com nós? Com o El, tá? Tá louco, porra Mano, mó em choque isso aí e tal Fiquei com medo, velho Zé, ficou com medo? Eu tava... Mano, eu fui... Tava inocente esse par Ah, mano Depois que o cara deu a paulada no crack Em outros olhos Eu não tava mais, não Não, não Eu tava inocente de burro De burro, de burro, de burro Tipo... Não, eu falei Sem ter noção de... De um possível perigo, entendeu? Tipo... Não, o cara dá a paulada no crack Enquanto ele não deu, mano Ele pode estar o mais suave possível Mas no momento que o cara dá a paulada no crack É complicado, mano Olha aí, eu indo pro lado errado Eu tava trocando uma ideia Como é que era? O cara era romeno, italiano Tinha filho no Equador Tinha filho no... Não, tinha filho na América do Sul No Equador, pô Pula na direita aqui, ó Aqui, ó Isso Mano, tem três slots Três slots Eu fui, eu fui Essa música chamava Nobody else will be there Tô dentro Nossa, boa Passou os três Essa música é boa Simmer Simmer Duncan, né? Captador do Slash Sério? Sammer Duncan E humbuckers Vitória podia ser técnica pra motivar Sem ninja nas calças, mano Hailey Williams Você tá doente Sem ninja nas calças Essa música é boa Gente, nossa Não, não, não Vou falar isso, não O quê? Não, agora fala Olha lá, começou, termina, né? Eu tenho um amigo Que ele ficou beldo Ele passou uma vergonha Uma vergonha Uma vergonha Assim, ele foi pra um lugar Ele ficou muito beldo Aí ele foi dormir E sabe casa de vó Que tá a família inteira Todo mundo junto reunido Nossa, aham Mano, ele tava tão Ele, ele Isso foi os outros contando pra ele Porque ele não lembra disso mesmo Ele tava tão beldo Mano, ele levantou pra mijar de noite E mijou na parede do pai Nossa Tinha um primo dele Essa música é muito boa Permor em geral é muito bom Mas essa música é muito boa também Mano, imagina você acordar com alguém mijando no seu pé Ah, pera, não mijou na parede Mijou no pé de alguém Mijou no pé Rebotejou o mijo, né? Foi, foi Na escola eu acabei fazendo isso Eu fui mijar Eu tava com muita vontade de fazer xixi Eu mijei no mictório Ele bateu e espirrou Na galera mijando Caralho É porque era aqueles mictórios Aqueles mictórios de metal Meio compartilhado, tá ligado? Sabe qual é ou não? Aqui deu ruim Sei, mas na escola é isso? Que horror, mano Caralho Caralho Cara, esse mapa você não pode parar, brother Esse mapa malte Sima, 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 sima Não, eu parei um pouquinho Aí tu? Tela seu pai jogando Mas olha, se você ganhar essa partida aí Alguém vai dar 10 subs pro C Se eu ganhar Eu falei que você não chegasse na cena Eu ia dar 10 subs Zero, eu tô com mentalidade Libra ou Viper, tá? Não sei se você tá ligado Eu nem sei o que que é isso Não, mesmo Amanhã ele vai saber Um dia ele vai saber Meio Mas essa aí é sua já Aí zicou, né? É, ziquei Zicou bosta, zicou bosta Me deu força pra tornar a verdade que ela falou É sua, mate É nesse ritmo que você tá Ele já viveu essa linha do tempo? Ah, ele já viveu Com certeza Câmera de cima, mate Câmera de cima Câmera de cima É você que controla, Zero Ah Meu Deus Meu Deus Deu ser, deu ser, deu ser, deu ser Só comemorar Só comemorar Cema, 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 cema Conseguiu, conseguiu Já é sua Márcio, tá nervoso? Raiz quadrada de 49 Nada Sete Boa De 32 Não tem Boa De 12 Não tem Raiz quadrada de 2 Ai, de 8 Ai, mano Era eu e um cara? Antes era o campeonato Não tem tempo de ser no meio, Malte Ó, a salsicha dourada Tá bom, tá bom, tá bom Foi bom, foi bom, pô Eu falei que ia jogar essa aqui Era saideira Eu falei que ia jogar tiltado Não, era focado Então é meio ruimzinho mesmo Nossa, velho Ah, tomar no cu É, quem disse foi a véia Que tava agora no meu chat Falando que tiltou com o jogo Nunca mais ia jogar As ideias, mano Ô, velho Tamo junto aí, pelo amor de Deus Ô, Malte O que que impede amanhã do Do Fall Guys Tá tão ruim Que não tem Eu acho difícil Eu acho difícil Eu acho difícil Eu acho difícil Amanhã de novo Ô, Moreno Você acha que amanhã vai tá ruim de novo? Será que ele acha? Acho que não Acho que amanhã vai tá suave, pô Contro Nossa, eu dei F8 Sem querer aqui, mano F8 kit, né? Amor a vida Eu acho que amanhã Já tá mais suave o chat Porque hoje tem aquela Falgás tá de graça Vamos jogar Galera Tinha galera fazendo público de Falgás Os caralho Aí amanhã já tá mais suave Só errou Ô, mas tá bom, mano Treinamos hoje Gente, eu vou nessa Graças a Deus Ô, Alcino Vai nessa, viu? Eu vou nessa também, então Eu tô indo Eu tô meio moscano Eu tô meio moscano Ô, mano Você tem que me falar o bagulho, tá? Boa noite Boa noite O que eu tinha que te falar? Negócio lá que você falou que você me ia falar É verdade, é verdade, é verdade Tá? É verdade Não esquece, depois você fala Tá bom, beijo pra vocês Beijo, moleque Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Nossa, essa música é boa demais Chatei com ela que eu vou terminar a live de hoje Por quê? Porque já são mais de uma da manhã Mano, Falgás é um jogo que a gente A gente entra pra jogar 10 minutinhos Nossa, é impressionante Que jogo bom, mano Ô, amanhã tem campeonato, moleque Se Deus quiser Amém Por favor, que tenha Acabei de ganhar um game Que tinha um cara que conhecia em G2 Ele literalmente tinha um samurai Com o logo da G2 no peito Tô ligado, tô ligado Trombei com o cara É, mano Entre num para nunca, brother É impressionante Falgás é bom demais Que jogo bom Nossa, meu dente tá doendo tanto Hoje tá frio Meu quarto que tá frio Nossa, hoje meu dente tá doendo muito Bom, gente, mas é isso, hein Obrigado pela live de hoje Amanhã toma aí Capaz que amanhã Amanhã eu tenho dentista Uma da tarde Nossa, que preguiça De ir no dentista Uma da tarde amanhã, mano Nossa, que preguiça De... Ganhou quantas hoje? Uma Mas é que hoje foi na resenha Hoje foi na resenha Hoje não foi try hard Hoje foi na resenha Falando de... Loucuras Nossa, meu dente tá doendo muito hoje Chate, tô indo nessa Beijo pra vocês Nossa Meu dente tá doendo muito Hum Uhum Tchau, beijo Tchau, beijo Tchau Se tudo der certo Três e meia amanhã Mas pode pôr quatro e meia Pode pôr quatro e meia Tchauiff Tchau